Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou Rogério Vileli e estou começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais o que com a vida mais agitada que a nossa, né, Mandíbula? Com certeza. Apesar que ontem foi agitado. Essa semana nosso pico de agitação bateu dos convidados que vieram aqui. É verdade, ontem foi tenso. Até o final de semana não podemos mais falar isso. É, é verdade. Hoje vai ser mais calmo, eu acho. Hoje à tarde foi calmo. Foi calmo hoje à tarde, hoje também. Meu amigo Gringo. É, Gringo. Teve aqui a tarde, depois vejam a live. Estamos aqui com o Ale e o Paulo tá aqui mesmo, em casa, no andar de cima, terminando uma live e ele já desce aqui pra falar com a gente. Mas antes de falar com os dois, eu gostaria que você, pequeno Mandíbula, falasse com a nossa audiência. Cara, é, pra nossa querida audiência participar do programa de hoje, é só mandar superchats. Se vocês quiserem fazer perguntas, comentários ou quiser fazer o seu jabazão, os valores estão fixados no chat da live. Então é só dar uma olhadinha lá como participar com as suas perguntas, comentários ou jabaz. Lembrando que não dá pra ler tudo, a gente lê as melhores, seleciona e manda ver. Tá, é só pra saber, você tá, na boca, você tá com o presente inútil do convidado da tarde. Você tá com ele na boca. Você falando assim... É, as pessoas não sabem o que ele deu. Mas ele deu um saco de pirulitos. Exatamente. Obrigado. Assustou agora, olha só, olha só. É o pirulito sete belo, né, cara? Sete belo, é o melhor que tem. Pô, bom pra caramba. Legal. Mas, Ale, porra, legal que você veio aqui, já vi que você veio com o cidadinho... É o presente inútil esse? É o meu, assim, não é tão inútil assim, mas como faz muito tempo que eu não jogo RPG, tá lá em casa... Eu não lembro, cara, eu joguei muito RPG, mas por que que tem dado com... Tem D20, D10, até porque... Eu acho que é questão de estilo, de design, tá ligado? E tipo de jogo também, né? É, então tem alguns sistemas de RPG que utilizavam dados de quatro lados, outros de vinte lados, e sempre ocasionava aquelas piadinhas infames, né? Você tem dado em casa. Tem dado em casa, né? Mandíbula já tava pensando em fazer essa piada, aí, certeza. Cara, quem trouxe... Alguém deu dado pra gente também aqui, foi o Deodebio? Jonathan Nehme. Ah, é, cara. E outra coisa, Alê, você era de qual jogo que você gostava de jogar? Eu comecei... Vampire? Não, eu comecei com 3D&T, que é brasileiro e tal, da galera do Dragão Brasil, cara. Ah, cara. Eu comecei jogando Pokémon, cara, era, tipo, virada dos anos 2000, e aí eu lembro que eu morava no Taubaté. Você ia pros eventos de RPG que tinha aqui em São Paulo? Não, não vinha tanto assim. Tá ligado, né? Eu tô ligado. Um ponto de RPG. Gigantesco, assim, cara. Eu lembro que um amigo meu chegou no ano 2000 e falou, pô, Alê, tô caçando Pokémon, e eu achei que ele tava brissando, porque... Esse cara tá fumando muito, velho. É, ninguém tinha celular na época e tal, ele chegou e me mostrou um monte de papel, folha, até eu entender que era aquele jogo. Comecei a jogar 3D&T, depois joguei GURPS, que é os caras de calculadora científica. Só levanta aqui um pouquinho. Aí, assim. GURPS, que é da galera de calculadora científica, né? É, tipo, aí eu fui pro Storytelling, que é o Vampire. Vampire era legal, cara. O Lobisomem, essa galera toda. A galera fazia live action, né? Fazia, fazia. Sempre dava treta, né? Sabia disso, Mandíbulo? Os caras se vestiam com os personagens, se fantasiavam. Ainda tem, São Paulo. Ainda tem? Tem. Se encontrava num casarão. É muito nichado, assim. É, e fazia uma live action, tipo, eles encenando a parada. Uma vez eu saí... Lá vem a história dele, cara. Não, mas é verdade. Acho que o meu irmão tava nesse dia. A gente tava numa praça e tinha dois caras vestidos de gladiador, se batendo com espada e machado. Não, aí é outra coisa. É porque eu acho que o live action, ele evoluiu pra um lance chamado LARPG. Não sei o que que é isso. Que é, cara, tipo, é um live action, mas com mais regras e algumas coisas um pouco mais elaboradas, assim. Então, tinha algumas instalações de combate, algumas coisas nesse sentido. Coisa de doidão também, mas... Mas, cara, hoje tem menos gente que joga RPG do que antes, né, cara? O boom, acho que foi final dos anos 90, né? É, porque hoje, assim, você cresce e você vai ficar uma hora montando uma ficha. Sempre jogando RPG. Nossa, demora muito. Cara, eu achava muito chato montar ficha de personagem. É, cara. Quando ia jogar já era uma hora da manhã, né, cara? Aí, hoje em dia, você pega o celular, monta uma... Baixa qualquer aplicativo e começa a jogar. E aí, joga online com a galera. É. World of Warcraft, essas porra toda aí. Que é, tipo, num RPG. Eu nunca joguei esses online. É da hora, cara. Mas, assim, a última vez que eu joguei World of Warcraft, faz muito tempo, muito tempo. Eu lembro que eu comecei a jogar, tipo, era janeiro. O ano passou, não lembro mais nada daquele ano. Só lembro que eu terminei com o Tauro em nível 70, tá ligado? Ele rouba a sua vida, assim, totalmente. Você fica viciado. Aí, eu parei de jogar essas coisas. Entendi. Outra coisa. Eu vi que você tem presentes úteis também. E só lembrando pra vocês, né, Mandíbalo, que hoje é o dia ao combate... O dia do combate ao racismo. Então, claro que esse tema vai ser discutido aqui. E eu chamei vocês porque o Paulo e o Alê têm visões diferentes sobre pontos. Mas, apesar disso, tem um podcast juntos, né? A gente tem um podcast juntos. Que é o Noir Podcast. Noir Podcast, que a gente começou aí há duas semanas lá no... Ah, é novo, assim? É, duas semanas. Lá com o pessoal do Flow. E eu e o Paulo, a gente já discute há um bom tempo, né? A gente se trombou a primeira vez no Morning Show, cara. É mesmo? No Morning Show foi em 2019. Era o Edgar ainda. Era o Edgar, cara. Nossa, eu tô sentindo um cheiro de pizza aí, mano. Cês tão sentindo... Caramba! Chegou uma pizza aqui. É, tá bom. A hora que quiser que mande, cê avisa. Depois a gente... Deixa o Paulo chegar, né? Coitado, né? Ou a gente come antes e dane-se o Paulo. Ah, dane-se o Paulo. Ah, então fechou. Já começou aí a treta. Mas aí vocês se conheciam, então, no Morning Show... Não, assim, a gente se conheceu no Twitter. Tá. Porque eu meio que apareci no Twitter no final de 2018 porque eu tava lá contando, fazendo algumas threads. A galera... Algumas pessoas dizem que eu meio que criei as threads narrativas. O que é uma thread narrativa? É contar a história através daqueles fios. O encadeamento de... É. Essa ferramenta não existia, né? Eu achava que era coisa de idiota. Eu falei isso pro Jack, mano. Eu conheci o Jack quando ele veio pro Brasil. Sério? Eu falei... Porra, mano. Eu achava que... Que tipo de perdedor escreve embaixo do próprio Twitter. É. Não era tipo as... É tipo ele conversando com ele mesmo, né? É, então. Eu tinha essa visão, cara. Então, como chama? Thread? Thread. Ou fio. É um fio, é. Segue o fio, né? Segue o fio. Então você coloca um, tipo, continua, depois vai e eles estão todos encadeados. E você começou a fazer... Eu lembro que eu comecei porque já tinha algumas pessoas fazendo isso naquela época e aumentava o engajamento, assim. Meu Twitter tinha uns... Por conta do RPG, eu tinha um Twitter de RPG, tinha uns 5 mil seguidores ali. Aí um dia eu falei, e se eu usar essa parada pra contar uma história? Aí eu contei a história do genocídio do Congo, do Leopoldo. E, porra, foi a primeira vez que eu fui de 5 mil a 40 mil seguidores, assim, tipo, uma semana, cara. Pessoal compartilhando pra cara, né? Compartilhando. E aí eu comecei a dar entrevista. Aí vieram umas editoras e falaram, porra, Leis, a gente transforma essas threads num livro. Mas isso vinha de uma pesquisa sua, de um seu interesse antigo? Um interesse, assim. Vamos lá pra trás, então. Eu sou um nerd, cara. Eu já fui um nerd. Daqueles caras que gostam de estudar porque sim, porque gostam de ler. Mas sabe o que é louco? O pessoal só associa nerd com coisa de super-herói e quadrinho. Mas eu acho que nerd é um cara que estuda muito um assunto. Não importa o assunto, né? Eu acho que o nerd é aquele cara que é curioso o suficiente pra não se... Pra não se bastar de perguntas, de respostas simples. É. Então... Mas o que eu tô dizendo é que não é só cultura pop. O cara gosta de escorpião e aranha. O cara vai... Porra, o cara é bitolado nisso e gosta disso. E vai atrás, vai atrás, vai atrás, estuda, não é? Mas sabe por quê? Quando eu jogava RPG, não tinha internet. Não tinha como você dar Contro F na Wikipedia e responder as coisas todas. O que é tal coisa. Então, tipo, ah, vamos montar uma aventura sobre o Império Romano. Eu tinha que ler enciclopédia. A garotada não sabe o que é isso. Mas você pegava aqueles livros e fazia... Massa e não sei o quê. Porra, essas porras todas, cara. Então, eu tinha esse hábito de pesquisar histórias, cara. E aí, obviamente, à medida que eu vou me entendendo quanto uma pessoa negra, eu vou falar, porra, preciso me identificar nisso. Porque... Como que acontece isso, cara? Porque eu não tenho essa experiência, claro, né? E apesar de eu ser de periferia, filho de metalúrgico e ter amigos pretos, é diferente você estar na pele. Como que é isso? Você estudou em escola pública? Estudei em escola... Eu estudei em escola particular até a quinta série, porque minha mãe, tipo, ela trabalhava na escola para bancar o meu estudo, meus irmãos também. Você tinha de desconto também. É, tinha de desconto. Eu lembro que, tipo, era muito foda, porque a gente pegava os livros que os alunos utilizavam no ano, chegava a dezembro, eu tinha que apagar todos os livros na borracha e tal. Ah, eu lembro, para outra pessoa usar? É, para eu usar, tá ligado? Eu pegava... Ah, você pegava um já usado? Eu pegava um usado, cara. Então, tipo, todo dezembro ali, eu estava lá apagando na borracha os livros. Isso tinha entre família, por exemplo. A minha irmã usava meus livros e fazia isso, porque eu estudava em colégio... Sim, sim. Estadual, né? Mas eu olhava também do colégio particular, os caras já sabiam que você estava lá, já pegava do outro ano, os professores facilitavam e tal, cara. E não tinha muito preto na sua escola? Não, não tinha, cara. Na sua classe também. Na verdade, eu não lembro, porque eu estudei em escola particular até a quarta série, cara, era muito pequeno, assim. É, na quarta série, entra com sete, oito ou nove anos? É, não sei. Eu só lembro que, tipo, eu tinha esse hábito, mas a minha família era miscigenada, né? Dá para ver que, tipo, a minha pele é mais clara, então tem todo tipo de pessoa lá branco. Sua mãe? Minha mãe, ela era tipo branco brasileira, assim, cara. Ela era bem miscigenada. Ela vem de uma origem que a mãe dela era a mãe da... A minha avó ainda viva, com 90 anos, ela tem ascendência indígena, ela vem de panelas. É, minha bisavó é indígena também. E aí já a família do meu pai tem uma ascendência mais negra e tal, mas eu não conheci meu avô, porque eu acho que ele abandonou a minha avó e tal e deixou tudo para lá. Então minha família é bastante miscigenada. E quando você vem de periferia, sabe? Quando você é pobre na periferia, parece que o racismo está meio que nublado. Total. Porque todo mundo é pobre. Todo mundo está se fodendo igual, assim. Eu vi numa cidade, cara, que é a cidade chamada Cruzeiro. 90 mil habitantes. 89 mil habitantes devem ser pobre, tá ligado? Onde é Cruzeiro? É, afinal, é a divisa de São Paulo com Minas Gerais, cara. Lá do lado de Cachorra Paulista, Aparecida. Ah, perto da Aparecida? É, perto da Aparecida. Aparecida do Norte? Chama de Aparecida do Norte, mas é Aparecida aqui da Basílica. Mas não é ir para o Rio, Aparecida? É, ir para o Rio. Ah, tá. É aquela região, tipo, é a divisa com Minas, com Rio. É verdade, é verdade. É um triângulo, aquela região. Então, assim, 89 mil pessoas daquela cidade eram pobres. Dentro daquela realidade, ninguém discutiu o racismo, porque está todo mundo correndo atrás de um emprego simples, tá ligado? Então, o racismo existia, naquelas piadinhas, nos estereótipos. Só que não era discutido. Meu pai não chegava e trocava ideia comigo, tipo, filho, você é preto e por isso o mundo vai ser assim com você e tal. O que acontecia era de alguns professores fazerem comentários racistas, tipo, ah, o seu cabelo tem que ser raspado ou preso, sabe? Por quê? Porque cabelo de preto tinha que ser raspado ou preso, porque não podia deixar crescer, tinha que alisar, porque o cabelo preto de negro era bagunçado assim, eles não gostavam, entendeu? Até a gente tinha esse estereótipo. Caramba. Então, além desse estereótipo... E piadas, né? É, piadas, aquelas piadas... Na década de 90, você vai lembrar que era muito comum a galera falar trabalho de preto, cara. É, é. Que era tipo, ah, o trabalho de preto não vale muito, preto era... Feito nas coxas. É, feito nas coxas, tinha esses estereótipos. Mas a gente não sentia muito, ou não se discutia muito, porque... Falavam também segunda, dia de branco, lembra isso? É, tinha muitos estereótipos assim, cara. E eu fui perceber mesmo que fazia muita diferença quando eu entrei na universidade, cara. Porque eu entrei na universidade particular, né? Estudei por cotas, mas é uma universidade particular em outra cidade. E lá, quando eu vi pessoas que não eram da mesma condição social, aí você começa a perceber que eles te tratam diferente, tá ligado? Que eles vão te tratar diferente. Que eles reconhecem... Que eles reconhecem você como sendo uma pessoa diferente. Eu acho que o racismo está muito ligado a... A quem tem mais grana também, tá ligado? Tipo, brancos, pobres, eles estão lá convivendo junto, mas a galera branca rica, rica mesmo assim, cara, eles estão nos espaços mais esterilizados, né? Os espaços onde você entra em mega shoppings e restaurantes onde já tem as pessoas brancas ali. Então, talvez eles percebem qualquer variação de cor, tá ligado? Eles entendem que você é diferente. Eles te olham e falam, pô, talvez não é comum esse cara estar com esse computador, não é comum esse cara estar com esse carro, não é comum esse cara estar do nosso lado aqui, tá ligado? Então, acho que eu fui começar a perceber muito que fazia muita diferença isso na faculdade e no esporte. Porque, curiosamente, no esporte, por conta de um racismo científico, o negro era valorizado. Então? É, porque a galera acreditava que negros eram... Superiores. É melhor para esporte de força. Isso é racismo científico, porque não é provado de nenhuma maneira, cara. É mesmo? É, não é provado. De velocidade? Não tem, não tem nenhuma prova científica disso, tá ligado? Isso caiu. Só que aí, eu... Naquela época... Tipo no Corra, né? No filme. Sim. Tá ligado? Eu tô ligado. E naquela época eu corria, eu fui velocista, cara. Eu fazia 100 metros rasos, 200 metros rasos. E a galera, tipo, gostava de mim, cara. Achava que... Falava que eu tinha talento nato no basquete. Lembra que tem um filme chamado Brancos Não Sabem Enterrar? Sei, sei. Então, né? É tipo um racismo científico, cara. Não existe prova de que a gente é... Tem biologicamente uma diferença ali nos esportes. Mas acontece que, por estar lá como um velocista, a gente... Eu me ligava na história dos velocistas, que era Michael Johnson, toda a galera, assim, que corria pra caramba. Carlos Ginecchirino, Vicente Lenilson, aqui na época do Brasil. Aí você começa a se envolver na cultura negra mesmo. Rap, hip-hop, começa a se entender como parte daquela coisa. E quando eu entrei na universidade e eu vi que realmente as pessoas me tratavam diferente, assim, sabe? Parece... Não é um... Não necessariamente é um desprezo. É um silêncio no sentido de você reconhecer... Delas reconhecerem que você é diferente daquele lugar. Tá ligado? Eu acho que eu fui uma das primeiras turmas de cotas a entrar naquela universidade. Então... Me sentia bastante descolado. Mesmo eu tinha uns 3, 4 negros só na minha sala. Então as pessoas, as discussões pareciam que a gente realmente não estava totalmente integrado ali ou que não era muito comum que a gente existisse naquela universidade. Hoje já é mais comum, as pessoas já se acostumam com a presença e tal. Mas naquela época não era tão comum assim, cara. Até porque na estatística, naquela... Eu entrei... Quando eu entrei na universidade, 97% dos universitários eram autodeclarados brancos, cara. Então por um país que... 97%. 97%, cara. Para um país que diz que somos todos iguais, isso é uma vergonha absurda, assim, sabe? Então... Hoje eu acho que algumas universidades públicas já tem 50%. O negro já são a maioria em alguns cursos. Então já está caminhando para uma igualdade. Mas naquela época era muito diferente. Então lá eu comecei a sacar que existia... E ainda mais porque eu fui fazer publicidade. Sou formado em publicidade. E a publicidade até hoje... Eu fiz em Lorena. Até hoje a publicidade tem vários problemas, né? Tipo, a publicidade até hoje tem problemas de usar estereótipos. De algumas agências sempre tem polêmicas com profissionais que trabalham nessas agências, né? Você lembra que vazou aquele... O vídeo do pai do Maynard falando... Eu não coloco preto na propaganda. Cara, esse vídeo é aterrador. Década de 90. Falando por quê que ele falou isso? Intervistando. Ah, porque nem o preto gosta do preto mesmo, tá ligado? Mas isso vazou ou ele falou mesmo? Não, era uma entrevista. Era uma entrevista aberta. Era uma entrevista aberta. Que é o pensamento que a publicidade tinha, cara. Então a publicidade é um espaço ainda muito problemático para negros que trabalham dentro dessa área, tá ligado? Mas você sente que mudou desde a sua infância para cá ou não? Cara... Não só a publicidade, mas a seriada, a televisão... Eu acho que sempre muda. Não, principalmente o entretenimento tem mudado bastante, cara. Na época que eu... Década de 90, as únicas figuras que tinham lá na televisão... Era... Motorista... Era o Cirilo do Carrossel, não sei se você lembra do Cirilo. Mas eu lembro de novela. Normalmente era motorista, era empregada doméstica, né? É, então, bandido. Naquela época eu não assistia novela, né? Tipo... Ah, me chamou de velho. Não, não. Mas eu tô ligado, eu tô ligado. É porque era criança, meus pais não deixavam assistir novela. Ah, é verdade. Mas eu lembro bem, cara. Antigamente era isso. Era difícil ter protagonista mesmo, né? Era, era. Bem difícil, cara. Eu não me lembro quem foi o primeiro, porque o Lázaro Ramos é mais recente. Muito mais. Com certeza deve ter alguém um pouco antes, mas eu não lembro. E de herói não tinha, cara. Eu acho que o primeiro herói que eu curti, assim, que eu falei, caramba, eu quero ser igual a ele, é o Spawn. É mesmo, né? O Spawn. Mas o quadrinho. O quadrinho, mas na época eu acho que vazava, que a gente pegava VHS e clonava VHS e compartilhava com todo mundo. É. Então o Spawn foi um dos mesmos personagens que eu falei, caralho, eu quero ser o Spawn. Eu nem sabia que eu tava me ligando no Spawn por questão racial. Ah, não? Não. Eu acho que, tipo, inconscientemente eu olhava pra ele e falei, porra, tem alguma coisa aí que eu sei que tem a ver comigo. Até porque o Spawn não discute. O quadrinho não é um... Nem um momento. Um momento não discute a negritude do Al Simons, né? Então, mas aí ele era uma figura negra, forte, poderosa e tal. E outras figuras que comecei a surgir na época, que comecei a me conectar, é a galera do rap que vinha naqueles DVDs Black 2000 que você pirateava, cara. Então, eu lembro que meus primos chegavam com aquele DVD piratão, eu colocava lá, tinha 50 Cent lá, com os carros, bancando todo mundo e tal, com essa imagem poderosa, foda. Então, eu lembro que eu chegava na escola e a molecada dizia, ah, você é tipo o Saci, o Cirilo, o Saci é o caralho, eu sou o 50 Cent, mano, eu sou o Nelly, eu sou o Usher, tá ligado? Começava a curtir por conta dessas figuras. Eu comecei a me conectar bastante com elas por conta disso. E aí, assim, foi um caminho de estudar, um caminho de me descobrir e nessa minha descoberta eu fui estudando e lendo por conta do meu lado nerd. Porque eu gostava muito de Cavaleiros da Távola Redonda, todo nerd, gostava de ler aventuras medievais, né, cara? Tolkien, eu sou fã de Tolkien, eu adoro o que Tolkien faz. E aí, em um momento, você fala, mano, por que que não tem um personagem negro aqui? Eu posso estar aqui também. E o RPG era bom porque eu poderia escrever o personagem da maneira que eu quisesse, cara, inclusive negros. Mas, em algum momento, você começa a buscar o que você gosta, o que se parece com você. E aí, começa a aparecer John Stewart na Liga da Justiça, que tinha no SBT. Começa a aparecer Super Choque. Aí, você começa a gostar e começa a se conectar cada vez mais com essas histórias. Hoje, a gente tem, eu acho que vem muito mais dos Estados Unidos, por conta dos streamings, uma pulverização de imagens de heróis e de, não só de heróis, mas de filmes totais, assim, de negros. E também de superastros negros que furaram a bolha, né? Furaram a bolha, cara. E eles, como eles mesmos produziam os filmes, eles faziam o que eles queriam, né? Exatamente, cara. Will Smith, não existiria Pantera Negra se não tivesse Will Smith. Porque o Will Smith, na década de 90, ele trabalhou para humanizar e para assumir a posição de negros na ficção científica. Mas não teve aquele super-herói com o Will Smith? Como chamava? Hancock. Hancock. Mas antes... Foi em 2006, se eu não me engano. Ah, é? Eu achei que era mais antigo. Não, mas o Will Smith, antes, ele ainda tinha feito Inteligência Artificial, que é uma obra do... Também do Isaac Asmove. Não, não. Ele fez o Eu Roubô. Ah, Eu Roubô. Eu Roubô. Ele fez Eu Roubô. Ele fez o Independence Day. Verdade. Ele fez aquele filme... Eu acho que esse foi o primeiro sucessão dele, né? Foi, foi o primeiro sucessão. Que é pelo menos que a gente conheceu. Ele fez também aquele filme horrível com o filho dele, Depois da Terra. Pensei que você ia falar o do Velho Oeste lá, que eles lutavam com aquela aranha. Ah, aquele filme é legalzinho, cara. O Wide, Wide West. É, o Wide, Wide West. A música é legal, mano. É um steampunkzinho, assim, bom pela sessão da tarde, mano. Você tá ligado que era pra ele ser o Neo do Matrix? Eu tô ligado, cara. E ele recusou por causa desse filme, Wide, Wide West? Caramba. Ele ouviu os dois falando, esse vai ser sucesso, Matrix não vai ser. Ah, é um filminho bozinho, assim, cara. Mas, obviamente, Matrix é bem legal, cara. Mas ele fala que se ele escolhesse Matrix, o Morpheus não ia ser quem foi, entendeu? Não iam colocar dois negros. Sim, sim. É, então, ele fazia sentido que o Morpheus, aquele Morpheus é foda. Mas eu te interrompi, você ia falar alguma coisa? E, tá ligado que, tipo, ele brigou com o Arnold Schwarzenegger pelo... Aquele papel naquele filme, que ele era dos zumbis, o último homem lá, cara. Ah, o... Putz, tô ligado. Eu sou a lenda, né? Era pro Schwarzenegger fazer? Era pro Schwarzenegger, tem um documentário sobre ficção científica que ele chegou pro Schwarzenegger e falou, porra, mano, é o seguinte, cara, você já é governador, você não vai ter tempo de gravar, dá esse papel aí pra mim, aí ele conseguiu convencer o Schwarzenegger a dar o papel pra ele e ele assumiu a sua lenda. Então, esses caras como o Will Smith, como vários outros atores estadunidenses ali naquela época, estavam brigando pra, tipo, ter negros na cultura pop, cara. Estavam lá fazendo isso acontecer. E também não tinha... Posso estar falando besteira, mas não tinha boneco, né? É, boneca pra menina ou... Action figure, né? Hoje é, galera. Não lembro, cara. Eu não lembro também. E se tinha... É. Sei lá. Tô tentando lembrar, cara. Acho que não tinha mesmo não, cara. Naquela época não tinha. Aí sei que, tipo, o que é foda é que esses caras, eles... É, o cara que fez o Blade também, cara. Ah, é? O... Porra, tá esquecendo o nome desses malucos tudo, cara. Blade. Procura aí pra gente, por favor. Inclusive vai chegar um novo... Wesley Snipes, né? Wesley Snipes, cara. É, cara. Ele veio antes, é verdade. Então, essa galera tava, tipo, abrindo espaço, cara. Pô, ele fez sucesso pra caralho esse Wesley Snipes. Blade é... Vai vir um novo aí com uma Herschel na Ralee, né, cara? Porra, esse filme foi foda, cara. Foda pra caramba, mano. Do caralho, cara. Então, essas galera tava capinando lá o espaço pra que o sucesso como Pantanã Negra chegassem hoje, cara. Então, eu tava lá por dentro tanto das histórias de ficção, curtindo e estudando e... Mas você pensava, tipo, eu vou produzir também ou você só... Eu pensava. Como consumidor. Eu pensava, cara. Tipo, falar de história, falar de historiografia na internet, em livros, não foi planejado por mim, cara. Foi, inclusive, um aspecto racista do Brasil, cara. Como assim? Porque no Brasil, cara, algumas pessoas negras só ganham relevância na internet se tiver falando de racismo. É mesmo? É. Ó, em 2013, eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Nessa época, eu falei, caramba, cara, as editoras vão se abrir pra mim. Vai ser da hora, eu vou ter espaço, vou criar uma carreira. E aconteceu porra nenhuma disso, cara. Eu desisti de ser escritor naquela época porque não tava dando dinheiro e a grana desapareceu. Cara, é muito difícil viver de livro, não é? Mas eu consegui hoje, depois de começar a falar de racismo na internet. Deixa eu ver seus livros aí. Claro, isso aqui é o Rastro de Resistência. Esse meu livro... Qual que é a história desse livro aqui? Essa história é das threads que eu criava no Twitter. Depois que as threads começaram a bombar e tal, começaram a ganhar audiência, as editoras chegaram e quiseram comprar os direitos pra gente transformar isso numa narrativa, num livro mesmo, tá ligado? E aí eu fechei com a Panda Books. Porque assim, eu amo o trabalho deles, eles colocaram o coração deles aí nessa obra. Foi um trabalho muito árduo pra mim porque eu não sou historiador de formação e a gente teve que fazer um trabalho de historiografia absurdo aí pra entregar. Olha o Paulo chegando aí, cara. Tava falando mal de você aqui, mano. A gente falou mal de você pra caramba, cara. Aquela sua história lá do... Sabe o negócio lá do cara lá do... É, o que é Rebouças que você colocou no Twitter? Eu não entendi nada. É porque o Paulo fala do Rebouças lá no podcast a cada cinco minutos. Mas quem é Rebouças? Pô, André Rebouças. Já começou, já começou a falar do Rebouças. Tá ligado o microfone dele? Boa oportunidade, boa. Bom, boa noite, boa noite, Vilela. Pô, obrigado, viu, rapaz. Olha que confusão. Deu certo lá? Deu certo. Deu uma aula muito bacana lá. Obrigado, viu? Que a gente falou que você não ia vir. Fala, ele tá em live? Como que ele vai vir? Que bom que deu certo. Que bom que deu certo pra todo mundo que tá assistindo. Cadê minha câmera? Onde que eu falo? A sua câmera é aquela. Ah, então, ó. Obrigado por vocês terem esperado aqui em ótima companhia com o meu mano Alessandres e Vilela. Tamo junto. Vou só terminar com ele aqui, tá? Termina agora. Isso aí é bom pra caramba. E tem pizza aqui. É melhor comer na mão ou no prato com talher? O que vocês preferem? Porque eu como no guardanapo. Eu como no guardanapo, né? É, guardanapo. Também não tem frescura não. Tem aqui, agradecer a... Ó, pizza aqui, ó, Max. De boa, né? Olha aqui o que mandou a pizza pra gente, que é parceira da gente. Traz os pratinhos também, só pra colocar, tipo, ela em cima, pra não ficar na mesa, por favor. E tá aqui. Vão pegando aí. Ó, Paulo. Beleza, tranquilo, tranquilo. E eu vou... Deixa eu falar aqui dos livros, aqui. E depois a gente vai pra um debate sangrente sobre racia. Nossa, vamos aqui. Cara, eu quero é soco, é... Aqui, cara, eu vim pra desafiar o seu inglês. É! Manda, manda. You talk to me, man. You talk to me. E eu vou aqui, ó. Do want to buy Cruzeiro? É, want to buy Cruzeiro? Os caras já tão sabendo, velho. Ai, caramba, mano. Aqui é ligeiro na parada. Vocês não sabem o medo que eu passei ontem. Eu tava só aqui, velho. Eu olhava pro Mandíbal e falava, cara, se os caras saírem na porrada, o que que eu vou fazer, velho? Os caras fizeram um corte de ser com a cara de assustado. Não, mas não era só eles. Tinha três caras aqui, mas três caras... Os caras trouxeram o gangue, velho. Trouxeram a gangue. Se o pau começa, era eu e você, quando tu seis caras lá. Aqui. Eu ia proteger os equipamentos. Você ia ver eu desrosqueando o microfone, tirando as câmeras e briga aí, cara. Não, mas aqui a gente vai sair na porrada também daqui a pouco. Então a gente vai falar sobre racismo depois. Esse livro, então, veio de uma friend. Ele veio das Threads e ele foi finalista do Jabuti no ano passado. Cara, esse livro é muito legal. Cara, que capricho na editorial. Como eu trampo com isso, velho, eu vi... Cara, colorido, velho, por dentro. Muito legal, olha. E esse livro, ele já está hoje em todas as escolas estaduais de São Paulo. É. Muito bom. Então, mas você falou que você não é historiador. Tem um preconceito por você não ser historiador falar sobre isso ou não? Ah, eu acho que não. Por esse livro, não. Apesar, assim, eu conto histórias com viés do entretenimento. A forma que eu escrevo, seja para historiografia, seja para a TV, seja para qualquer lugar, eu escrevo buscando as emoções, tá ligado? O meu interesse não é que a galera ache que esse livro vai te dar todas as respostas, mas vai te dar as portas para você buscar as respostas. Ele é para aguçar a curiosidade de você. Não, mas tem um detalhe. Eu acho importante dizer que tem um detalhe aí. Porque, assim, as pessoas não pegam no pé dele porque, claro, ele não diz nada que fere suscetibilidades. Porque, assim, todo mundo que escreve livro e se mete a historiador, né? Escreve, sei lá, pega o caso mais emblemático que é o Narlock. Total. Ele não é historiador, certo? E a galera cai matando. Então, não importa o que ele pesquisou, se ele pesquisou, eles não estão nem aí. Por quê? Porque, claro, fere aquilo que as pessoas estão acostumadas a dizer e pensar. Então, é claro que... Muita gente falou isso para mim também, já falaram isso para mim. Escuta, mas por que você está falando disso se você não é historiador? Então, aí eles querem que você seja chancelado. Não, você não pode falar sobre isso porque se você não é historiador, você pega o Laurentino Gomes. Por que não atormentam ele? Porque ele vai mais ou menos ali no sapatinho, porque se ele sai meio fora, já era. É, acho que eu fui por esse lá também porque não fui... A intenção desse livro não era essa. Não é, tipo, chocar ou entrar numa disputa política e tal. É, tipo, falar o básico para quem não entende nada. Ah, tá. Contar a história, né? Contar a história. Esse é um livro que, tipo, tanto... Eu lembro que eu tenho uma tia que sentou na minha casa e leu ele uma hora, tá ligado? Então, é um livro que qualquer pessoa que possa ler, assim, vai absorver ele. Vou ler esse final de semana. Essa imagem aqui é muito emblemática, cara. Eu já vi muito ela. O que ela significa aqui? Era uma coisa comum? O que que era? Ah, é castigo isso? Era um castigo, cara. Um dos castigos que existiam na época, assim. São inúmeros e inúmeros castigos absurdos que existiam na época da escravidão no Brasil, cara. Tem aquele outro de... Como é que era o nome daquele? Que juntava a perna, assim, o braço. Esqueci o nome daquele. Não é bem lindo. Eu não sei aquilo. Ficava preso aqui embaixo. É. Preso com o braço e a perna com uma vareta, assim, né? Entre a perna e o braço. E esse livro abriu portas pra mim, porque depois que ele acaba se tornando um... Até um sucesso editorial, porque ele é finalista do Jabuti, muitas pessoas começam a perceber a minha habilidade de contar histórias, tá ligado? E é dali que eu tenho essa oportunidade de falar, olha, beleza, você entendeu que eu conto histórias, mas não é a minha intenção ficar falando de racismo pra galera, tá ligado? Tipo, eu sou o cara da ficção, da fantasia, eu sou o cara que gosta de escrever. E aí vem esse outro. E aí vem que... Esse aqui é a primeira vez que tá sendo apresentado esse livro, ainda tá chegando... Justiça seja feita, hein? O Alê escreve bem pra caramba. Isso é um... Cara, e assim, eu gosto de literatura, eu sou um cara chato pra caramba, né? E eu reconheço no Alê um cara preocupado com isso também. Sim, eu sou muito preocupado. Escreve bem, procura escrever direitinho, tal, não fica... Entendeu? E isso é importante. Quais são suas diferenças de ficção? Cara, assim, eu queria ser 5% do que o Ariano Suassuna foi, tá ligado? Ah, é? A Ariano Suassuna pra mim é um gênio da escrita, assim. Mas eu também olho pra Hemingway, que é um dos maiores escritores. Não tem como não olhar pra Shakespeare também, Spike Lee. A Dona Irã Barbosa. Eu não consigo só olhar pros caras, cara. Olha esse caldeirão aí, né, cara? Isso é importante pra caramba. É, então... E essa capa maravilhosa, do Rafael Albuquerque, que você falou, né? Cara, o Rafael Albuquerque e Douglas Lopes, dois parceiros. O Douglas foi colorista, o Rafael fez a ilustração. E esse último ancestral aí tá chegando. Qual a história? A história dele é de um distrito chamado Nagast, num futuro distópico, onde uma raça de seres tecnológicos impediram a religião e a fé das pessoas, empurraram as pessoas pretas pra uma favela. E aí, as pessoas nessa favela não têm nenhum apreço por religião. São, tipo, vivem numa realidade totalmente destruída. E um dos garotos que tá lá, que é um ladrão de carro, descobre que ele tem o espírito de um ancestral poderoso que pode reconectar todo mundo e acabar com a segregação do distrito, tá ligado? Então, é uma ficção científica afrofuturista, que bebe essa estética do Pantera Negra e tal. E, assim, muitas reviravoltas, muitas coisas bacanas ali, cara. Eu construí um universo desse livro aí. Tem um mapa ali, cara. Tem mapa aí no começo? No começo? É, tem mapa e tal. O negócio é... O cara adora o livro com mapa, cara. Que realmente... A pegada é essa. O cara teve um trabalho de pensar o universo. Sim, cara. Aqui? Não, não. Mais pra frente? Aqui não. Se eu vir aqui. Passei já. Tem um universo inteiro, tá ligado? O universo inteiro criado ali, cara. Eu não me junto com... Entendeu? É, rapaz. É, malandro. Eu tô sabendo qual é que é. Fiquem à vontade aí. Olha aqui, ó. Eu não tenho capacidade, mas eu conheço quem tem. Tá ligado que eu falo pro Paulo. O Paulo já devia ter publicado o livro dele. São meus, né? Não, vocês são seus. O Paulo já devia ter publicado depois assim. Tá. Os livros dele... Há muito tempo eu fico falando pra ele. Cara, publica livro. Cara, publica, mano. Ah, pois é, cara. Vou pegar aqui, hein? Começa que eu demorei muito pra entender o que eu queria escrever, entendeu? Demorou muito, assim. Então... E o assunto que eu decidi falar sobre é um tema já pisado, repisado, batido, rebatido e tal. Então, encontrar um... É aqui que eu vou. Demorou muito tempo. É, então eu tô bastante atrasado com isso. Mas vai sair. Vai sair porque agora... Mas você não vai pra ficção. Não, não, não. Tá. Não. Eu não tenho capacidade de escrever ficção. Minha praia é mais do além também. É. Não, eu amo ficção, mas eu não tenho essa habilidade. Você não é uma estrutura distópica. Eu curto pra caramba. Minha praia também, cara. É, eu queria ter, mas eu não tenho, não. Admiro muito quem... É questão de experimentar. Acho que o que torna alguém escritor é começar numa linha e continuar pra ver onde que vai se dar, né, cara? É, o Neil Gaiman fala assim, né? Que você tem que terminar as paradas, né? Tipo, ah, o cara fica enrolando, enrolando e nunca escreve. Cara, escreve mesmo, fica ruim. É. Escreve, termina e guarda. Depois você escreve outro. Vai até ficar bom. Porque senão você nunca escreve, né? Senão não escreve. Eu demorei muito tempo também me julgando e aí eu comecei a terminar as obras. Meu primeiro livro eu nunca publiquei. Ficou ruim? Ficou. Mas eu escrevi, sei lá, 10 anos atrás. Tá lá guardado. É. Porque finalizar dá uma satisfação muito grande, né? Dá, mas até terminar é uma bosta, cara. É uma... Tem uma frase que é tipo assim... Não, dá um alívio, cara. Não, quando você termina, mas o processo é horrível, cara. Angustiante. É de sangrar a cabeça, velho. Tem umas horas que você fala, cara, o que eu vou fazer, não é? As últimas seis páginas do Último Ancestral, cara, eu demorei 36 horas pra revisar, mano. Por quê? Porque, sei lá, eu sou muito crítico com o meu texto, mano. Eu, tipo, passei mal, cara. Vomitei, dor de cabeça, tá ligado? Mas não é o lance emocional? É o lance emocional, cara. Eu também, com os personagens, né? Quem morre, quem vive. E do tipo de se cobrar também, mano. Porque escrever ficção numa grande tour era tudo que eu queria, assim, né, garra? Harper Collins, cara. Olha só. Entendeu? Eu sou parceiro do Tolkien, mano. É disso que se trata, entendeu? É, cara. Então, qual que é o lance? Você se cobra pra caramba, cara. Se cobra demais. Então, eu entendo isso. Mas tem uma frase... Desculpa interromper. O que vocês querem beber? Refrigerante? Água? Cerveja? É... Alcoólics? Eu não bebo álcool. Café... Ele não bebe álcool, senão ele vai começar a dançar break no circo, tá ligado? Eu queria um zerinho. E você? Eu quero refrigerante. Eu tô na água, tô de boa. Refrigerante, se tiver... Normal ou zero? Zero. Porque eu não quero engordar. Eu também, cara. Pizza não... Não quer. E por favor, também mais garfo e faca. Tem que estar na água, porque quando começar a porrada, cara... Você tem que estar mais leve embora. Tem que estar leve pra sair da mão. Vamos terminar, então, a sua linha temporal. Aí você publica primeiro esse livro, então, a partir dessa sua experiência no Twitter. E aí os caras te chamam pra você... Você já tinha isso daqui engatilhado? Já, não, não. Não tinha. Depois que eu publiquei esse livro, eu comecei a escrever alguns veículos. Escrevi no The Intercept, escrevi na Vice, escrevi na Superinteressante. E aí, nesse meio termo, enquanto eu tava escrevendo essas histórias, sempre que eu escrevia uma narrativa, alguém aparecia assim... Olha, professor Paulo Cruz, responde esse cara aqui. É sério. Caramba! A galera sumonava treta no Twitter, tá ligado? O pessoal aparecia no meu Twitter. Olha, Paulo Cruz, o que você tem a dizer sobre essa história? E fazia a mesma coisa comigo na tarde dele, mano. Eu escrevia alguma coisa... A galera quer ver treta, né? É. Adora treta, mano. Então, foi quando a gente recebeu o convite do Morning Show pra participar lá. Mal sabia os produtores do Morning Show que a gente já trocava ideia no Zap e que a gente não ia sair na porrada. Como vocês se conheceram? Foi pelo Twitter mesmo? Pelo Twitter. Mas com ideias contrárias, mas discutindo na boa. Nunca brigaram. É, foi isso. Exatamente. Porque eu via que, por exemplo, o Paulo fala muito sobre esses personagens históricos dessa época da transição pra República. que são personagens importantes, que realmente são, às vezes, desprezados do debate público, tá ligado? Então, eu via o Paulo falando sobre esses caras de uma maneira interessante. Eu falava, caramba, olha aí, não é tipo, não é um cara idiota da direita, não. Não é um cara que tá falando qualquer coisa. Não é só um iconoclasto. É, então, não é o cara. Então, tipo, respeitei a forma que ele contava essas histórias porque eu também gosto delas, elas não estão no meu livro, mas são personagens que eu entendia que eles eram importantes. Personagens de Zumbi, do Palmaria. Não, André Rebouças. O Rebouças mesmo, que a gente falou. Então, Rebouças, José do Patrocínio. Luiz Gama. Luiz Gama. O Tobias Barreto. Então, tem um monte de gente boa, um monte de gente importante. O André Rebouças, ele foi um engenheiro. Ele e o seu irmão foram os dois primeiros engenheiros negros do Brasil. Abolição talvez não aconteceria sem eles. Não. 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 Então, assim, o Nabuco fala, o Joaquim Nabuco, fala que o Rebouças foi o maior dos abolicionistas, apesar de ele ser uma figura de bastidor, porque ele não era, ele era um homem tímido, né? Ele não era um sujeito, como o José do Patrocínio, que era um fulano explosivo, o Rebouças era contido. Mas ele era genial, né? Um homem genial, assim. Então, ele arquitetou todo o projeto, não só da abolição, mas também do pós-abolição. Do que fazer depois, né? O que fazer pra resolver o problema dos ex-escravizados, por exemplo. Então, ele fez isso. E mais um monte de coisa. E o seu pai, que um homem que veio, né, filho de escravos, ou escravos, a mãe dele, acho que era uma escrava alforreada, e o seu pai era um português, ou descendente de português. Mas pobre pra caramba, da Bahia. E ele decide, ele arruma um emprego num cartório, e ele decide estudar a lei, jurisprudência e tal, e aí ele consegue uma licença pra ser advogado, começa a advogar, se torna um advogado importante, vai pra política, na Bahia, depois vai pro Rio de Janeiro, lá ele se notabiliza como deputado e tal, e chega a um posto que era de conselheiro do imperador, Dom Pedro II, muito amigo de José Bonifácio, muito amigo do Nabuco de Araújo, o pai do Joaquim Nabuco, então o André Rebouças era filho dele, e o André e o Antônio estudam engenharia, depois vão pra fora e tal, voltam pra cá, tem um monte de coisa interessante que eles fazem aqui, inclusive a Avenida Rebouças aqui, de São Paulo, é em homenagem a ele. E no Rio tem túnel, Rebouças, lá no sul, onde o Antônio fez, teve uma atividade bastante grande, assim, aquela estrada de ferro, que é histórica lá, de Curitiba a Paranaguá, foi o Antônio Pereira Rebouças que projetou aquilo, é um feito de engenharia assim, impressionante pra época, e ainda hoje é impressionante pela engenhosidade. Então foram homens importantíssimos da história brasileira, né, pega o doutor Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra, né, importante demais, um cara que combatia os eugenistas na seara dos caras. Os racistas, mais racistas do Brasil, ele combatia, cara. É, entendeu? Então você pega caras como o Teodoro Sampaio, que também tem uma rua famosa aqui em São Paulo, era um homem negro, um engenheiro negro, que fez muita coisa aqui em São Paulo e tal, e essas figuras não são, ninguém fala. Machado de Assis ou não? Machado de Assis também, é que o Machado, ele é mais conhecido e tal, mas... E essa questão do Machado negro ou não negro, é uma discussão que sempre aconteceu. Tem esse debate ainda? É, ainda rola, mas... É, mas rola, mas eu acho que ele já tá um pouco apaziguado que era negro. Já se constituiu, é, é, é. É, mas é uma discussão que sempre aconteceu, na época já acontecia, né, porque o Machado morre, e aí o Nabuco se vê numa discussão com o... não lembro se é o José Veríssimo, mas era um outro literato da época, que ele escreve um perfil do Machado de Assis e chama o Machado de Assis de mulato. E aí o Nabuco fala, olha, eu não usaria essa palavra... O que era mulato, na época, era ofensivo ou não? É assim, é complicado dizer até que ponto isso era ofensivo. O que acontece no Brasil é que a galera tende a dar uma gradação pra pessoas negras miscigenadas. E isso é um... por que a galera diz que isso é um ponto de racismo? Porque não existe gradação pra brancos miscigenados. Você não tem o... o... mostardinha, você não tem o vermelhinho camarão, tá ligado? Mas pra negros chegaram a ter 200 gradações de negros. Então é mulato, é... caboclo, cara, tinha muita, muita mula, tinha muitas coisas assim, cara. E... então na época era comum, cara, era comum a galera se identificar assim. Inclusive alguns negros preferiam se identificar assim, cara. Então é um pensamento muito complicado de se dizer. Lembra? Mulatas do Sargento TL, né? É, então... então hoje a galera entende, muito recentemente entende que é melhor chamar tudo de negro do que criar uma hierarquia das cores aqui no país. Até porque essa hierarquia só acontece com a miscigenação negra, não acontece com a miscigenação branca. Lá fora tinha isso também, nos Estados Unidos, por exemplo, ou não? Eu acho que lá ficou mais comum por conta da... da... da uma gota, né? Lá tinha uma regra que é... uma gota de sangue negro já torna você negro. Ah, tá. Então se você tivesse a sua família, uma descendência... eu acho que tem um... um... um caso que a Paris Hilton foi racista com o... o Vin Diesel, né? Porque ele diz que ele tava num bar com ela, e aí quando ela olhou pra ele, viu que ele tinha uma ascendência negra, não gostou, tá ligado? Nós Estados Unidos era outra parada, tipo, uma... uma vírgula, um sangue, um por cento de sangue negro, a galera já considerava você negro, tá ligado? Aqui no Brasil não. Porque aqui no Brasil, como tinha uma população muito grande, eles tendiam a criar essa hierarquização, assim, racial. E foi mesmo realmente a maior... é... a maior população escrava que teve no mundo, foi no Brasil ou não? Foi 10 milhões, né? Eu já ouvi... eu já ouvi esse papo. Foi 10 milhões. É... Que chegaram aqui. É... é... que chegaram aqui e pra época uma coisa assim... o que torna a escravidão colonial tão... é... Impressionante, no mau sentido do termo, né? É esse volume, né? É... Então, quer dizer, é claro que sempre houve escravidão, escravidão é uma coisa da humanidade, então não existe um tempo em que a escravidão não tenha existido, né? Então sempre houve lá também. Os vikings chamavam de... os vikings chamavam de troll, alguma coisa assim, essa palavra pra escravizados lá, né? É, então, quer dizer, sempre aconteceu, né? Mas a escravidão colonial, ela tem esse... essa coisa do volume. Virou comércio, virou uma coisa de... de você ir lá capturar o sujeito lá no continente africano pra vender. Né? Aquilo que começou com o espólio de guerra... Ah, é... os escravos antigamente era isso. É, espólio de guerra. Então, aquilo que começa com o espólio de guerra, de repente os caras descobrem um mercado. É. Né? Então, transformam o Atlântico num... né? Num banho de... de cadáveres, né? E é um processo que, assim, às vezes a galera acha que, ah, o português, o francês e o inglês chegou lá, já começou a escravizar e já começou a vender. Não, é um processo que pode durar 100 anos. O processo de como o Idá se tornou o maior porto de escravos pro Brasil foi 100 anos, assim. E é um processo que tem muito a ver com corrupção também, da galera desestabilizar o poder dos reis, oferecendo corrupção, riqueza, dinheiro, poder e armas pros seus inimigos e pros seus aliados, pra que eles pudessem surrupiar o trono também. E como negros também são, como todos os seres humanos, sujeitos à corrupção, sujeitos a todo tipo de coisa, aí dá merda e 100 anos depois você tem um país escravizado, assim. Né? Mas todo mundo entrou no rodo, né? Como que eles encontraram a África dividida já e por meio dessa corrupção com os reis e tal conseguiram... Nesse período o continente estava enfraquecido, né? Então você pega o continente africano anterior a... As embarcações, tá falando? As embarcações, é, anterior à chegada do europeu ali e tal. A África teve uma época de muita opulência, de grandes reinos, reino de Cuxi e tal, uma coisa grandiosa, aquela coisa... Desde lá em cima, no Egito, até a África subsaariana. Então tinha grandes reinos, teve grandes reinos, mas assim, por questões que às vezes nos escapam, né? O continente foi se enfraquecendo por lutas internas. Então, quer dizer, um reino luta com o outro, um luta com o outro, então isso aí foi enfraquecendo. E o Joseph Kizerboa também diz que era difícil ter uma densidade muito populacional por conta da extensão do continente. É, eram muitas... As pessoas dispersavam mais, era mais disperso e mais vulnerável, né? E também teve a questão da escravidão promovida pelo povo árabe lá antes dos portugueses, tá ligado? Tanto que, tipo, existe uma palavra pan-africanista que é mat, que significa todo o sofrimento do povo... A escravidão do povo desde os árabes até recentemente. Então, é o continente todo, mais de 500 anos, assim. Quando os portugueses chegaram lá, espanhóis, até chegaram no continente africano, ali no século XVI, os árabes já escravizavam há um milênio ali. Já existia comércio de escravos ali e tráfico de escravos do continente africano há mil anos. Caramba. Então, não é uma coisa que começou ali agora, querendo... Há mil anos. Mil anos. Não é dez, não é cem, não é... Mil anos já tinha ali um processo de escravização. E outra, os árabes escravizavam todo mundo. Eles não invadiram a Península Ibérica e não dominaram lá por 700 anos? 700 anos. Então, eles dominaram tudo aquilo ali. Foi um negócio avassalador, né? E escravizavam tudo. Cristãos, então, meu Deus do céu, o que eles escravizavam de... Daí, tem uma diferença importante do que é escravidão, do que é racismo. Porque a escravidão já acontecia em proporções exorbitantes. Mas o que aconteceria se você estava, por exemplo, em Gana, fosse escravizado, fugisse e fosse para outro reino? Ninguém ia olhar para você e achar que você é um escravo só porque você é preto, tá ligado? Não acontecia isso, porque a escravidão não era racial. Ah, entendi. Era uma escravidão por guerra, por inimigo, por poder geográfico, sabe? Então, o que os europeus fazem, quando eles olham para todo aquele continente e falam, olha, eles são negros, cara. Então, eles são diferentes. Eles começam a criar justificativas para... Por que eu preciso... Inferioridade para poder... Por que coisificar, que o Luther King fala num vídeo muito legal, cara. Coisificar? É, ele fala que eu preciso tirar a humanidade e por que as pessoas às vezes chutam cachorros e não sentem aquela comoção emocional? Porque ele acha que é uma coisa, tá ligado? Não precisava coisificar aquelas pessoas africanas, cara. Por isso que a escravidão não seriamente é sinônimo do que a gente chama hoje de racismo, tá ligado? O racismo é uma coisa que vem depois e aí sim, a escravidão não é criada pelos europeus. O racismo com pessoas negras, sim, porque você tem outras formas de racialismo que não acontecem, que foram criadas por outros povos também. Você vê, por exemplo, na Bíblia, os judeus e os samaritanos, que eram uma treta violenta. Então, por isso, eles se odiavam. Então, isso sempre aconteceu. Só que a questão biológica vai surgir no século XVIII com os europeus, tentando criar justificativas de, como o Ale bem disse, coisificar aquele povo. Estavam descobrindo terras enormes que precisavam ser cultivadas, exploradas e... É, e perpetuar, né? Tentaram os índios, né? No começo. Eles começaram a fazer os primeiros zoológicos humanos. O primeiro zoológico humano foi Cristóvão Colombo, que levou alguns índios lá para o papo e falou, olha, olha que bonitinho, gente diferente. Ah, é? Guarda aí para você ficar exibindo para as pessoas. Então, o Vaticano tinha vários zoológicos humanos, assim, cara. Vários zoológicos. Coisa de louco. Bizarro, cara. Coisa de louco. Então, aconteceram várias... É, tipo, com corrente, essas coisas, presos. Um jaula, né? Jaula. Um jaula mesmo. É, então, os zoológicos humanos eram, tipo, aconteceram não só com negros, mas com esquimós, com asiáticos. A galera levava eles lá para a Europa e tinha grandes posições universais, assim, onde todos eram exibidos. Venham ver a grande... como que é a savana africana. E aí tinha as pessoas lá, vivendo lá no zoológico, cara. Que doideira, cara. Então é isso, né? O ser humano é esse troço, né? E, claro, que isso foi assim. E não faz muito tempo isso, hein? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. É tudo muito recente, né? Tem uma história no meu livro, do Otabenga. Ele é uma história interessante porque mostra a origem de um estereótipo. O Otabenga, ele era um pigmeu, que é um povo que, originalmente, chamado de Mibuti, que foi sequestrado pelos franceses. Foi vendido para os Estados Unidos e foi colocado no zoológico no Brooklyn, em 1911, por aí. E, simplesmente, colocado em uma jaula com o macaco. Por quê? Porque a biologia, a antropologia, acreditava que negros eram mais próximos de macacos do que de seres humanos. Então, tinha toda uma ciência, planologia, muitas coisas que estudavam isso. E aí, eles queriam provar isso para as pessoas. Ele foi colocado lá com o macaco, serrava o dente dele para parecer mais afiado. Tem uma foto aí para você ver que é absurdo. E ele se matou. Uma história muito trágica, assim, que termina. Mas é uma história que mostra como que algumas visões da época da ciência tentavam fazer essa hierarquia de, tipo, o negro realmente é parecido com o macaco, o branco é o ápice da evolução humana e tal. E, quando a gente, algumas pessoas falam desse estereótipo, ah, por que chamar um branco de zebra não é racismo? É porque não teve esse histórico da ciência de tentar provar que brancos eram zebra e que negros não eram, tá ligado? E o que acontece também com o Hitler, né? Sim. Sim, o eugenia hitliana. Porque os negros também são perseguidos, assim como os judeus e tal, né? A raça aliena era a perfeita, né? Essa eugenia alemã, ela começou nos Estados Unidos, né? Não sabia. Os primeiros estudos de eugenia ali que começavam a tentar... Achar uma raça? Achar uma raça ali, da forma que foi levada para a Alemanha, foi dos Estados Unidos, cara. Caramba! E aí, depois, obviamente, os malucos eugenistas lá de Hitler pegam isso e extravasam e misturam com algumas ideias malucas também, porque uma coisa interessante sobre raças é que, às vezes, você vê pessoas utilizando termos como caucasianos, arianos, isso tudo não existe. Não é biológico isso, tá ligado? É só um mito. Não existe alguém que possa se dizer caucasiano. O que seria caucasiano? Caucasiano seria uma raça de branco, né? Eu não sei que vivem nessa região do Cáucas, eu acho que é lá por perto da Europa também, ou dos Estados Unidos ali, e você tinha os arianos, tá ligado? Tudo isso não passa de histórias, cara. Histórias que, às vezes, algumas pessoas insistem em continuar com elas, cara. Quando você... Não sei se isso já foi provado, mas a vida, pelas últimas coisas que eu vi, nasceu na África mesmo, né? Naquela região... Sim, a ciência diz que nasceu tudo lá, né? Tem a Lucy, né? Que é o primeiro ancestral encontrado lá e tal. Mas aí tem várias teorias de como, quando você vai olhar pra evolucionismo, né? Como que isso se evolui, como que isso se espalha e tal. Como se espalha pra cá, né? Aí que é treta. Não dá pra fechar o martelo, bater o martelo, né? Tem algumas lacunas aí. Tem algumas lacunas que são importantes. Mas é isso, assim. O que é importante da gente... E que eu sempre digo, assim... As pessoas, às vezes, me perguntam. Ah, por que que o continente africano foi dominado? Por que que ele não evoluiu? As pessoas perguntam. E aí, o que eu tento fazê-las compreender é que, assim... Não é que ele não evoluiu. Porque, em algum momento da história, ele foi grande. Foi grandioso. Tinha tecnologia. Como é que os caras construíram aquelas pirâmides? É, exatamente. Então, quer dizer... Não é um negócio assim... Irrigação. Exatamente. Não, não. Então, assim... Biblioteca. Não foi um negócio, assim, sempre daquele jeito. É que, no nosso tempo histórico, na nossa era, nós vivemos uma época em que o continente africano está daquele jeito. Isso não significa que ele foi sempre daquele jeito e que ele vai continuar sendo eternamente daquele jeito. Então, essa questão cronológica, analisar a história, quando você está fazendo parte dela, não é fácil. É complicado, né? Não é fácil. Então, as pessoas tendem a olhar o continente africano hoje e achar que ele está condenado a ser daquele jeito e parece que ele sempre foi assim. Por quê? Porque eu nasci há 46 anos e, para mim, ele sempre foi assim. Mas ele não foi sempre assim na história da humanidade. E também porque alguns... Assim, a escravidão interrompeu o desenvolvimento daquele continente. Então, sabe aquele lance de... O que seria do Brasil se a gente ainda fosse colônia? Era só extrair coisas e levar para Portugal. Extrair coisas e levar para Portugal. Então, o colonialismo começou... Tem países que se libertaram disso na década de 90. Na década de 90, ainda tinha a colônia de Portugal. Alguns países ainda tinham a moeda colonizada. Até eram dois anos atrás, aquele franco... O franco, se eu não me engano, do Congo, alguma coisa assim, que ainda estava comandado pela Casa da Moeda da França, cara. Então, são países que são muito jovens, que a democracia deles é muito, muito jovem. E frágil. Muito frágil também. Que ainda tem muitas forças incentivando, inclusive de algumas empresas querendo ocupar petróleo, ocupar as riquezas ali. Extração de diamante. Extraindo diamante. E começam a investir na guerrilha para desestabilizar o poder daquele lugar. Então, assim, é muito mais complexo do que uma resposta simples que as pessoas queiram dar sobre por que está o lugar desse jeito ou daquele outro jeito. É, mas o que mais me deixa cheio de perguntas é esse buraco que acontece por uma escravidão tão maciça e tão abrangente foi isso daí. O que isso reflete hoje em dia, né? Vamos falar de Brasil, por exemplo, né? Você tem essa população absurda de escravos que de uma hora para outra, tipo, você não é mais escravo, mas não tem nada. E aí? Como você absorve esse pessoal? Como foi esse processo aqui no Brasil? Não foi, né? Não foi? Não foi. Não foi absorvido. Não, mas como que aconteceu? Não, o fato é que... Eles voltaram a meio que trabalhar. Se fosse a abolição do Rebouças... Entendeu? Se fosse a abolição do Luiz Gama... Tinha umas outras ideias. Não dá para... Então, o problema é esse. As pessoas acham que não tinha. Ah, simplesmente foi lá, assinou e vai embora. Isso não é verdade. Então, quer dizer, o processo, o abolicionismo foi gestado, né? Devagar, claro, e a gente pode discutir se demorou muito ou não, e tudo bem, essa é uma discussão. Agora, que aqueles oito anos lá, entre 1880 e 1888, de trabalho intenso do movimento abolição, está organizado já, ele tinha muitos projetos para resolver o problema depois. Então, a disputa era entre os senhores de engenho queriam indenização e os abolicionistas falaram, não, a abolição tem que ser sem indenização. Se alguém tiver que ser indenizado, serão os ex-escravos e não os senhores. Ah, eles queriam indenização. Sabe que a primeira falência, a primeira falência histórica do Banco do Brasil foi por conta da abolição? Porque o que acontecia é que os bancos, eles emprestavam dinheiro para os fazendeiros e eles recebiam os documentos da escravidão como contrapartida, garantia de que eles iam pagar, tá ligado? Aí, de repente, vem a abolição, os documentos não valem nada. Exatamente. Então, assim, os caras criam indenização e, inclusive, no estatuto e tal, nas reivindicações dos abolicionistas falam, não pode ter indenização para senhor de engenho, porque isso é um absurdo, né? E quando a abolição acontece e que, inclusive, o Dom Pedro II se recusa a indenizar os ex-senhores de engenho, isso quem registra é o Rebouças, né? Ele escreve no seu diário, os diários do Rebouças são um documento histórico importantíssimo. Ele fala, olha, a gente fez a abolição e, passado um ano, os senhores de engenho, os ex-senhores de escravos, ainda estavam brigando por indenização, um ano depois. Então, ele fala, olha, no aniversário da abolição, eu caí numa tristeza terrível, porque os caras não pararam. Então, eles emperraram o processo do pós-abolição, tanto os republicanos que estavam querendo dar um golpe fazia tempo, quanto os ex-senhores de engenho, que se juntaram aos republicanos e transformaram a política do país numa confusão desgraçada, que não deixou andar nenhum projeto para resolver o problema dos ex-escravizados. Mas existia algum movimento de dar algum tipo de reparação em dinheiro para os escravos? O projeto do Rebouças, por exemplo... Tinha até reforma agrária, seria o que a gente chama de reforma agrária. É, o projeto do Rebouças tinha um desenho... O básico era o seguinte, olha, é pegar essas grandes propriedades de terra, essas grandes fazendas, e o seu dono, ele arrendar parte dessa terra para os seus escravos mesmo, os ex-escravos, e também para imigrantes. Então, vem imigrante, tá? Então, quer dizer, divide, fatia essa grande propriedade em algumas propriedades menores, e você faz produção em escala. Então, o que ele chamava de iniciativa individual e de espírito de associação. Então, cada pessoa vai ter um pedacinho de terra, e aí ela vai trabalhar, vai cultivar, vai fazer a sua parte ali, e esse, o que ela produzia ali, ela vai passar para o que ele chamava de fazenda central, então era engenho central, e a fazenda central processava e distribuía, e todo mundo ganhava dinheiro. Então, a ideia dele era essa. Como que você é escravizado por um cara e depois você está no mesmo lugar, agora em outra função? É, então, isso que é complicado, né? É isso que é complicado, porque na prática, como é que o Machado de Assis tem um conto dele clássico, né? Que é aquele conto que ele, eu acho que foi do ano da abolição mesmo, onde tem um senhor de escravo que vê que a abolição vai acontecer, e fala para o negro assim, olha, já que a abolição vai acontecer, eu vou ser mais benéfico do que a própria abolição, vou te libertar agora. Vou te libertar e ainda vou te dar uma grana, assim, para você continuar trabalhando para mim. Só que era um valor tão irrisório que, no final das contas, a escravidão não tinha continuado, porque ele não teria grana para se sustentar com o dinheiro que ele recebia. Aí, beleza, ele continuou trabalhando para aquele senhor, aí o senhor dá uma pancada na cara dele e fala, olha, tem algumas coisas que vai demorar para passar. Machado de Assis é genial, cara. Genial, cara. Genial, porque ele sabia que, o Nabuco também escreve sobre isso, que a sombra da escravidão iria perdurar na sociedade, se não tivesse um projeto de integração, se não tivesse um projeto que ensinasse as pessoas, olha, agora está todo mundo livre, vamos conviver, vamos fazer o país funcionar para todo mundo, o que não foi que aconteceu nos anos seguintes. E o que acontece de verdade? Já que esse projeto não passa, para onde vai essa mão de obra? Uma coisa que é interessante para ele lembrar, é que o próprio Joaquim Nabuco escreve no livro dele, é que qual era o projeto para acabar com a escravidão antes da abolição? A galera acreditava que os negros já morreram na senzala, e a cada vez o tráfico foi proibido, então só ia se retoalimentar aqui de dentro de um estado vendendo negro para outro estado, e o que aconteceria é que eles iam cada vez morrendo mais na senzala até não ter mais negro no país. Então, quando vira a república, uma parte dessa elite que assume o poder fala, beleza, vamos manter o nosso padrão aqui, vamos tentar formas a gente não precisar conviver, integrar essas pessoas negras que foram abandonadas, cara. E aí vem esse projeto eugenista no país, que é um projeto de embranquecimento, que é um projeto que tenta criar uma identidade nacional embranquecida, de importar pessoas, de trazer pessoas de fora e dar... Quem que lidera isso? Quem que dá essa ideia? O Brasil todo. O governo republicano. Eu costumo dizer que, assim, chamam a Ku Klux Klan de o governo invisível. O Brasil teve os eugenistas, que são os racistas, visíveis. Eles assumiram tudo. Tinha uma entidade, uma associação eugenista brasileira, que foi chamada. Foi a maior associação, é o Congresso Eugenista Brasileiro, foi uma associação da América Latina, liderada por Renato Kel, Monteiro Lobato e vários outros caras. Monteiro Lobato patrocinava. As primeiras publicações anais de eugenia foram bancadas pelo Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato olhou para o Renato Kel, que é o pai da eugenia, que dizia que a eugenia seria a religião, ciência de todo bom cidadão do Brasil. E falou, cara, eu tenho vergonha de não ter te conhecido antes. Você era genial, tá ligado? Renato Kel pegava obras de cientistas da Alemanha e publicava no Boletim da Eugenia. Entre 1920 e 1930, talvez o Brasil foi a época mais racista do Brasil. Por que eu digo mais racista? Porque se você entrar em qualquer universidade, qualquer hemeroteca e pesquisar saúde da raça, higiene da raça, isso estava em discussões. O Congresso Brasileiro estava discutindo esterilização. Os negros? É, de pessoas... Eles não chamavam diretamente negros. Era o que eles chamavam de degenerados. 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 Qualquer pessoa que tinha doenças congênitas e a negritude, a fé, a cultura negra, era uma das coisas que eles consideravam alguns problemas. Por exemplo, era uma crença de que o alcoolismo era um problema do sangue do negro. E uma barreta foi internado várias vezes por conta disso. Ele era propenso a isso? Alcoolismo. Alcoolismo. Não tinha branco bêbado, caramba. Então, tinha, mas... Tinha, mas... O que acontece? Até depois da abolição, não tinha trabalho, ninguém queria contratar as pessoas negras, elas ficavam pra rua, elas acabavam, tipo, bêbadas, violentas nos lugares. E a galera olhava pra isso e ao invés de falar, nossa, isso é uma condição social, falava isso é uma condição biológica. Então eles começavam... Ou moral, né? É, condição moral. O comportamento moral. O comportamento moral. Então eles tinham a psicologia brasileira, a liga de higiene mental, a Central de Eugenia Brasileira, que foi congresso de 1930 e tal. Eles realmente, discutido na Universidade do Rio de Janeiro, discutido no governo, discutido no congresso, apoiados pela imprensa. Essa pauta sobre a esterilização foi divulgada no Jornal Globo, cara. Então, o boletim da Eugenia, o Renato quer agradecer à imprensa por esse projeto de apoio à Eugenia no Brasil, tá ligado? É assim, era aberto, mano, era muito aberto. E aí, é esse movimento que eles querem trazer pessoas brancas. Eles tinham... Assim, o Brasil era um país que precisava desenvolver uma boa natalidade também, porque todo mundo morria, cara. Tipo, era uma... De doença, de... Não tinha um hospital, cara. É, e esse lance é interessante, porque quando eles falam de eugenia, esse termo eugenia era abrangente na época. Porque, por exemplo, o próprio Juliano Moreira, ele fez parte dessa associação eugênica aí do Renato Kell. No entanto, ele era negro, um médico psiquiatra negro, e ele combatia essa ideia de que o negro era inferior, de que existiam doenças associadas ao negro. Então, ele era... Ele acreditava na eugenia como... Limpeza de saúde. Higiene. É, a higiene. Então, por exemplo, o que era o... O Rebouças, de novo. Eu falei pra você. Ele tem uma série de artigos que ele chama de higiene alguma coisa, mas eram artigos sobre higiene. Porque era um problema, né? A falta de higiene, as pessoas não tomaram banho. Natalidade. Natalidade. Morria muita criança, morria muita gente de malária. Tinha muito casamento entre primos e pessoas do mesmo sangue. Então, isso também dava vários problemas assim. Então, eugenia tinha esse sentido abrangente também, de higiene. Então, dizia, nós temos que cuidar, tornar o país mais limpo, mais higiene. Sanitamento básico. O projeto sanitarista brasileiro era muito ligado ao eugenia. Então, assim, é um erro a pessoa associar diretamente ao eugenia a racismo. Entendi. Eugenia era várias outras tretas e outros pensamentos, inclusive alguns que foram bons. É por conta do movimento eugenista que teve uma lei que você não pode mais casar com seu primo, tá ligado? Porque o que estava dando é ruim no país. É, tipo, você está percebendo que está dando ruim, cara. O Brasil, naquela época, era bastante rural, né, cara? Mais de 70% do Brasil era rural. Então, você não tinha saneamento básico. As pessoas morriam de várias doenças. Quando tinha filho, sempre tinha muita morte de bebês. Então, o que a galera começou a fazer é traz os europeus, traz os imigrantes, dá um pedacinho de terra e, às vezes, você dá o básico para eles. Por exemplo, um trabalho e uma assistência odontológica. Só isso já garantiria mais sobrevivência para a galera, cara. Mas por que essa decisão de dar essa terra para os europeus e não para os negros? Ah, porque eles queriam branquear o branqueamento. É, eles queriam, porque assim, existia essa ideia racista, né, de achar que o negro era menos evoluído. Ela pegou, entendeu? No começo do século XX, ela pegou. Então, esse não é um negócio que vem da escravidão. Não é uma herança, quer dizer, é uma herança indireta. Mas ela, assim, no período do Império... Por exemplo, a gente encontrava não só esses negros que a gente disse, né, os célebres e tal, mas tinha muitas pessoas negras que eram importantes no Império, que eram políticos importantes, que eram artistas. O Dom Pedro II pagou bolsa de estudo para o Estevão Silva, que era um pintor negro, estudar fora. O próprio Carlos Gomes, que era mestiço, né, era miscigenado. Um monte de gente importante. Então, assim, esse ideal racista eugênico, ele foi ganhando corpo depois da abolição, porque os caras queriam... Eles tinham um ideal de país, e esse ideal de país, ele não incluía a população negra. Porque... Esses caras, eles são menos evoluídos, porque eles estavam bebendo naquela coisa alemã de eugenia que vinha da Alemanha. A ciência defendia isso. É interessante dizer que, inclusive, pessoas negras acreditavam que negros eram diferentes biologicamente. Então, teve um Congresso Universal das Raças, em 1911, que, tipo, o pessoal foi lá em Londres, reuniram todas as pessoas, reuniram os chineses, árabes, todo mundo, para falar, cara, o que que a gente vai fazer vivendo junto? E o William de Bois, pai da intelectualidade negra estadunidense, participou do Congresso Universal das Raças, aí foi onde já foi apresentado a tese do branqueamento do Brasil. Por quê? Porque uma sociedade... O Brasil, ele sempre teve esse olhar de eu quero ser uma Europa, tá ligado? É. Então, eu quero ser uma Europa, e na Europa não tem uma população mestiça e negra. Eu preciso vender a imagem de que a gente tem uma população branca. É interessante falar que o branqueamento, ele não existe biologicamente. Como assim? É, as pessoas, a população não vai ficar branca e os negros não vão desaparecer se todo mundo se miscigenar. Essa é uma visão muito da América Latina. Entendi. Tanto que na Alemanha nazista, a miscigenação era tida como enegrecer as pessoas, lá na Europa. Na América Latina, que queria fazer o inverso, queria vender a imagem do inverso, a galera acreditava que tinha uma conta de 100 anos do João Batista de Lacerda. Que bizarro! Ele fez uma conta, ele apresentou essa conta lá no Congresso Universal das Raças. Se continuar o processo de miscigenação assim, em 100 anos, não vão existir quase ninguém com traços negroides no país. E foi o contrário, né? Então hoje, se a gente fala que tem mais de 50% de negros no Brasil, é por causa da miscigenação, né? Quer dizer, produziu o efeito contrário do que os caras queriam. E assim, inversamente, muito, muito inversamente. Porque naquela época, a gente estava falando de 10 milhões de pessoas negras no país, que existiam naquela época. Hoje, só de pessoas negras retintas, são 10 milhões. E de pessoas negras não tinham nada, são quase 80 milhões, assim. Ou seja, os eugenistas, eles eram burros. Eles chutaram, eles não sabiam a porra nenhuma de genética. Eles só tinham sonhos de que o sangue branco vai obliterar o sangue negro e tal. Eles só tinham desejo. Por isso que o Renato Kiel diz, a ciência é religião. Porque ele sabia que aquilo era mais um desejo. À medida que as pessoas vão aprendendo sobre genética, sabe quando que a humanidade teve a certeza de que nós somos uma raça biológica? Foi agora há pouco. 2003. 2003, né? Com o projeto de enoma. 2003, projeto de enoma. Antes de 2003, todo mundo... Por isso que antes de 2003, na escola pública, você aprendia que negros são diferentes, que talvez tenham comportamentos diferentes, que a educação física brasileira, que tem a base antes de 2003, vai dizer que o negro é mais forte pra isso, que o negro é melhor pra aquilo. A maior parte dos paradigmas científicos, antes de 2003, tratam o negro como uma raça biológica diferente, cara. Caramba. Então, quer dizer, o Brasil se fundiu, depois da chamada proclamação da República, nesse paradigma. No paradigma do embranquecimento, do branqueamento da sociedade, do alijamento de oportunidades para as pessoas negras, não é à toa que o movimento abolicionista acabou numa ressaca desgraçada. O André Reboso vai embora com a família imperial, quando eles são expulsos do Brasil, logo depois do golpe republicano. O Zé do Patrocínio morre pobre. O Patrocínio cai em desgraça, vai preso, cai numa desgraça desgraçada, então morre pobre, o Nabuco vai embora. Então, o movimento se espalha. Então, a gente lê, por exemplo, cartas trocadas entre Nabuco, Rebouças e o Visconde Toné, que foi um cara importante também nesse processo. E assim, você vê a desilusão deles. O Nabuco falando para o senhor, olha, se você visse, ele mandou uma carta para o Rebouças, ele diz, se você visse, o que está acontecendo no Brasil? E o Rebouças morre triste, ele cai de um penhasco, se joga, nunca a gente vai saber, mas ele vai embora, então ele passa por vários lugares, ele vai para a África para tentar ajudar a acabar com a escravidão no continente africano, André Rebouças. E o Rebouças é herói, mano. E ele morre, ele vai ficando cada vez mais doente, cada vez mais pobre, sem dinheiro. O governo aqui, os caras aqui, os republicanos oferecem para ele emprego, não, volta para cá, a gente te arruma um emprego, ele não volta, cara. Ele fala, eu não vou trabalhar para esses caras, esses caras são golpistas, eles destruíram o país e ele não volta. Ele fica pobre, ele fica doente e ele é encontrado no pé de um penhasco, em umas rochas, que ele caiu lá de cima, ali na Ilha da Madeira, em Funchal, ele caiu lá de cima e alguns disseram que ele se jogou, outros disseram que ele caiu, porque ele estava doente. As últimas cartas dele são de cortar o coração, cara. Meu Deus. E é um negócio de cortar o coração, porque... O cara não estava vendo uma perspectiva. Não, não tinha, ele falou, acabou o Brasil, cara. Ele fala, para mim o Brasil é o país do passado, acabou. Caramba. E aí você começa a ver algumas leis, porque no Brasil, o Brasil tinha um contingente muito grande de negros. E isso, o Raimundo Nina Rodrigues, que é um dos maiores racistas, antes até mesmo do Eugenia, do projeto... Juliano Moreira bateu forte, né? O Raimundo Nina Rodrigues, ele é o pai da... Ciência criminal, né? Ciência criminal no Brasil, cara. Ele escreveu um livro onde ele dizia que tinha que ter um código penal para negros e para brancos, porque a moral deles é diferente. Olha o que é diferente, cara. A moral é diferente das raças. E que o cérebro de um negro era inferior ao de um branco. Esse é Brasil, tá ligado? Ciência. Os caras falavam que isso era ciência, Vilela. É um negócio impressionante, assim. Os caras falavam, é a ciência e tal. Então os caras abraçavam essas maluquias. E o próprio Raimundo Nina Rodrigues dizia, cara, não dá para resolver como os Estados Unidos resolveu. Porque os Estados Unidos faz barulho para a comunidade negra, mas são 16%. Então você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, que você tinha um contingente de 50% de negros, ou seja, você poderia ter mais de 100 mil pessoas negras lá em Senzala. Chega lá e liberta todo mundo e fala, agora a gente odeia vocês. Agora vocês não podem usar esse bebedouro. Não ia dar certo, cara. Ia ser uma revolta absurda. Então eles tentavam criar outras formas de dividir as pessoas. Por exemplo, só pode votar quem tem propriedade. Isso até em 1930. Quem que tinha propriedade? Negos não tinham propriedade. Então os negros não podiam votar. Obrigado? Agora, se você for pego sem uma carta de trabalho... Você não lembra disso? Quando o cidadão saía, os pais da gente falavam, leva a carteira de trabalho. É, cara. Porque lei da vadiagem. É a maiorança disso. Se você for pego sem carteira de trabalho, sem emprego, você pode ser preso. Mas quem que não tinha emprego? A maior parte da população? Pessoas negras. Pessoas negras. Entendeu? Então, assim... A criminalização da capoeira, né? A capoeira só foi descriminalizada em 1940. Só em 1940 que falaram, mano, não é crime ter capoeira. E, assim, a história é muito louca porque, inclusive, antes da criminalização, você tinha departamento de polícias que tinham a sua malta de capoeira para pegar os outros capoeiristas. Essa história é muito, muito louca, cara. Eu vi que no seu livro tem cyber capoeira. Tem. O que é o cyber capoeirista? O cyber capoeira... Não vou dar spoiler só para a galera que leu o Último Ancestral aí, mas eu trago um robôs que são baixados com a inteligência artificial de capoeiristas para quebrar tudo ali, mano. Caramba, mano. É como se em Matrix o New... É o Dão. Né, manja? Em vez de ele lutar com o Guifu lá... É com o Guifu que ele luta, né? É com o Guifu. Ele luta ali a capoeira. Eu trouxe essa ideia, os robôs são tudo quebrando os outros na capoeira. Imagina ele morfim, os lá... Caramba. Então você vê que o Brasil é muito mais complexo, cara. E por que não houve uma revolução mesmo, uma quebradeira e falar, caralho, a gente é maioria aqui, a gente é... Por que não houve revoluções, cara? Mas assim, muito regionalizadas e sempre terminaram em chacina, tipo a balaiada. Balaiada, ela termina lá no Maranhão com mais de 3 mil pessoas mortas ali, tá ligado? Qual que era o motivo da... A balaiada, ela foi até com... Não foi só com pessoas negras não, velho. Era com pessoas pobres ali, que parecia que o exército militar tava tipo estuprando, passando, fazendo violência e o povo tava muito pobre. E o pessoal lá não tava dando conta deles. Aí acontece que os balaios se juntam e falam, ah, aqui não, descer, tentar fazer violência aqui, a gente vai quebrar vocês. E aí eles mandam o... Como é que é o nome daquele? Duque de Caxias. Ele recebe o nome de... Ele recebe o título de duque por conta dessa... Dessa revolta, a supressão dessa revolta que acontece em Caxias lá. E foi nesse que o... Que o quilombo do negro Cosme se junta com os balaios. Só que todo mundo acaba morto, tá ligado? Então o Brasil tem histórias de revoltas. Entre 1810 e 1820 foram 30 revoltas na Bahia, assim, tá ligado? Claro. Teve várias outras inconfidências lideradas por pessoas negras. É, sempre acaba em morte, cara. É, sempre... Então, assim, talvez porque também a cultura que se criou no Brasil não foi uma cultura é que as pessoas tinham esse ímpeto, né? Então acho que é também meio da formação do povo brasileiro de não ser um povo, assim, revoltoso em larga escala, digamos assim. Sei lá, tô aqui chutando, tá? Não tenho nenhuma informação. E também, assim, no movimento eugenista eles não diziam, não criaram-se leis Jim Crow. Porque como eu te falei, se tem Jim Crow, eu moro numa cidade... Eu moro do lado de Cunha, uma cidade que séculos atrás tinha 3 mil habitantes, 1.800 eram escravizados, tá ligado? O que acontece se você cria eleberto, se a galera cria uma leis Jim Crow? Nossa. Aí vai ter etianismo, mano. A galera vai matar todos os brancos ali, mano. As coisas eram muito mais sutis, né? Tinha que ser sutil. Então a coisa é sutil. Então as pessoas iam... Aquela coisa do sapo dentro... É, o sapo dentro da panela, né? Eu descobri que é mentira essa história, sabia? É essa história? É mentira? Sempre contei essa história. É, sabe a história. Tem alguma pra gente substituir? Conta aí, cara. Tem uma história que o pessoal falava, que dava um exemplo pra várias coisas. Se você coloca um sapo numa panela com água e vai esquentando aos poucos, né? O sapo não percebe e uma hora ele morre. É diferente de você colocar um sapo já numa água fervendo, que ele já salta porque ele sente que tá fervendo. Mas ele fala que se você for aumentando a temperatura aos poucos e gradativamente, ele fica lá de boa até ele morrer. Mas é boa a imagem, né? É boa a imagem pra caramba. E não é verdade. Não é verdade. Duvido, mano. Deve doer pra caramba. Você acha que o sapo vai ficar de boa lá fora, velho? Tá acontecendo nada. Sava fria, a água agora tá quente. Você acha que eu sou burro? E no Brasil aconteceu um fenômeno que é muito importante pra entender um pouco a nossa sociedade. Nos Estados Unidos, sempre tinham os rangers, os guardiões das fronteiras, assim, que depois eles acabaram se tornando um pouco da Ku Klux Klan. Ah, é? Os caras que, quando começou a guerra civil, eles se juntavam ali nas gangues dele e falavam agora a gente vai proteger essa cidade, vai proteger a outra. O Brasil foi uma das únicas colônias que deu poder de polícia para os miscigenados, os filhos da galera, tá ligado? É a primeira vez que você começa a ver... O cara fala assim, ah, você não é tão negro assim, não. Toma esse poder aqui, você vai ser policial também, tá ligado? E aí você começa... Mas também eu acho que um pouco por falta de alternativa da galera, porque era muita gente, né? É, por alternativa. A gente tem que pegar alguns caras pra ficar do nosso lado, eu acho que era isso também, né? Então o que acontece é que o Brasil começa a oferecer algumas possibilidades pra algumas pessoas e de alguma maneira você começa a criar uma sociedade que é muito mais complexa do que só todas as pessoas negras de um lado, todas as pessoas brancas de outro, tá ligado? Acontece que você tinha muitas pessoas, por o Brasil ser muito grande também, muitas pessoas brancas pobres, vivendo nas mesmas regiões e algumas pessoas negras que conseguiam com o Machado, como algumas outras, como os jornalistas negros de São Paulo, começam a despontar ali pro que eles chamariam de uma elite negra nesse país, cara. Entendi. É muito mais complicado assim, cara. E aí a gente tá falando de que ano aí? É, a partir do golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Ele fala isso porque ele gosta de monarquia. Quando fala golpe republicano de 15 de novembro de 1889, tá tudo aí, né? É, ele fica achando que eu sou monarquista. Debate, começou agora, cara! Não, foi um golpe, assim, não tem, né? Fala golpe republicano de 15 de novembro de 1889, tá lá no Twitter, 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 aí depois ele vai lá no ar e fala que não é monarquista. Ué, mas foi golpe, né? Assim, não tem... Pera aí. Foi um golpe, os caras. Do you want to buy Cruzeiro? Os caras deram um golpe, não tem, né? Os caras deram um golpe, não tem, né? É história, né? Foi um golpe de Estado mesmo, não tem o que falar. Agora, e daí pra cá? Então, daí pra cá, a coisa vai se complicando, né? Porque, é claro que, assim... O Brasil entra nos governos militares também. Assim, rola um lance que quando acontece, quando o Brasil, quando o mundo começa a ver a merda que foi a Alemanha nazista, aí o Brasil olha pra... Começa a olhar, porque você tá ligado que o Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha. É, cara, que doido, velho. O Brasil, tipo... Curva de rio isso aqui, velho. Que título maluco aqui. O bagulho é louco. Tinha o caminho dos ratos que vários... Vários nazistas fodas, dos caras que mataram, tipo, 200 mil pessoas, estavam aqui. São Bernardo do Campo, tinha um cara lá, tá ligado dessa história? Não, eu morei lá até uns... Mano, você não conhece? Tinha um cara lá que é um dos... Se não me engano, um dos líderes do Campo de Sobrevá, alguma coisa assim. Nossa. Ele tava lá com o mesmo nome, cara. É, Frantz... Strang, alguma coisa assim, cara. Ele tava com o mesmo nome, ele só foi pego porque ele se separou de uma mulher e aí o irmão dessa mulher denunciou. Ele falou, olha, tá ligado aquele cara com aquele mesmo nome, trabalhando naquela fábrica lá, tá ligado? Cara, sempre ex-mulher é o problema. Ele tá lá com o mesmo nome nazista, ele é um nazista de verdade, não é um homônimo não, tá ligado? E ele se matou, cara. Então o Brasil é assim, acontece que o governo quer vender pro mundo, pra fora, que o Brasil é o país onde tá tudo resolvido, onde não tem diferença nenhuma, tá tudo muito tão miscigenado que não acontece nada. Só que eles começam a olhar pra esses caras nazistas, pros eugenistas traduzindo coisas da Alemanha nazista e eles começam a falar, a gente precisa de uma nova narrativa pra vender o Brasil. Aí a gente precisa falar de outra maneira, a gente... A gente quase se alinhou aos caras, não é? Teve uma onda que eu queria que a gente entrasse pro eixo aí, né? Pois é. Que doido, cara. Tinha várias leis, assim, contra a imigração. O Getúlio assinou lei que impedia a imigração de pessoas que queria favorecer a imigração de pessoas europeias pra branquear, pra favorecer o aspecto branco da raça brasileira, cara. Essas leis, assim, aconteceram de verdade nesse país, cara. A eugenia foi, se eu não me engano, foi a educação eugênica, a promoção da educação eugênica já esteve em constituição, cara. Caramba. Então a gente teve muita loucura aqui nesse país, cara. E o Brasil acabou se formando oligarquicamente, né? Aquela coisa do coronelismo e tal. Então o que que... Das famílias. É, das famílias, das oligarquias. Então ele se formou assim e ficou assim. Então a partir do... Os caras foram dividindo aí o poder depois, quando mudou o regime, eles foram reorganizando o país e essa reorganização passou por essa distribuição oligárquica do poder. Então quem era já poderoso ficou mais poderoso, quem tinha ficou cada vez com... E aqueles que não tinham nada ficaram com menos ainda, né? Então o país acabou se formando desse jeito. E até hoje é assim, o que é um negócio absolutamente desgraçado, né? Tem uma figura que o Paulo gosta de falar dela pra caramba, que é importante pro debate, que é o José Correa Leite. Porque acontece, depois da... Falei dele na minha aula de hoje, inclusive. Depois dessa abolição, o que acontece é que alguns movimentos negros começam a se formar. Tipo, a galera costuma dizer, ah, o Brasil importa a discussão do movimento negro. Não, já tinha lá em 1910. Eles diziam que eles brigavam, chamavam de falsa abolição. Esse lance da falsa abolição foi até 1980, que a galera, que os movimentos negros discutiam sobre essa falsa abolição, cara. E aí você tinha alguns grupos, mas o que é interessante nessa história é que não era um grupo só dividido, tipo, esquerda e direita, como a gente conhece hoje não, cara. Você tinha movimentos negros realmente monarquistas, você tinha integralistas, você tinha todo tipo de loucura, você tem uma parte desse movimento que é a Frente Negra Brasileira, que foi tipo, foram os panteras negras do país, cara. Mais de 100 mil pessoas negras cadastradas ali com crachazinho, cara. Você tinha carteirinha, se você tinha carteirinha da Frente Negra Brasileira, você era bem visto. Você conseguia emprego mais fácil. Eles tinham jornais, eles promoviam trampo, estavam construindo o que os outros caras estavam fazendo lá fora. Um cara chamado Arlindo Veiga dos Santos. Ele e o José Correia Leite foram os dois que criaram a Frente Negra, mas eles brigaram logo no começo, por quê? Porque o Arlindo Veiga era um católico, um intelectual católico tomista, tradutor de Tomás de Aquino, um cara formado no colégio São Bento, que deu aula no colégio São Bento, tal, então que era um intelectual mesmo, de altíssimo nível, né? E que, claro, caiu na desgraça aí dos movimentos depois, porque aí é chamado de fascista, não sei o quê, por quê? Porque, primeiro, ele era monarquista convicto, então ele achava que a república tinha sido um erro desgraçado e que precisava voltar, então ele pregava que, ele cria um movimento chamado patrianovismo, que era essa ideia de um terceiro reinado e coisa e tal, então ele fomentava isso, e ele tinha essa coisa da luta negra, que era uma coisa, inclusive o jornal Voz da Raça, da Frente Negra, era Deus, Pátria, Família e Raça, né? Deus, Pátria, Família era um lema integralista. Tinha vários jornais legais na época, tinha o Clarinha Alvorada. É, o Clarinha, então, é do José Correia Leite, porque aí eles brigam, porque o Correia Leite era um cara mais progressista, então eles brigam, porque eles achavam que o Arlindo Veiga era muito carola, muito católico, muito conservador e tal, então eles brigam. Inclusive um critica o outro e coisa e tal, não sei o quê, mas assim, era uma efervescência de gente, de ideias e de iniciativas que concorriam, mas que não era um negócio que um ficava tentando eliminar o outro, né? Então tinha um sentido comum. Por exemplo, a Frente Negra, os caras chegaram a ter, eles tinham escola de educação infantil e de, perdão, de alfabetização e eles chegaram a ter, por exemplo, um departamento de assessoria jurídica e assim, como é que eles enfrentavam os casos de racismo? Se você sofreu racismo em algum lugar, por exemplo, sei lá, tinha barbeiro, né, que não cortava cabelo de negro. Então você chegava lá, o cara falava na sua cara, não, aqui a gente não corta cabelo de preto não. Que nem nos Estados Unidos. É, não, aqui foi assim, o meu pai... Teve que ter uma lei, né, que foi a lei que impedia você de não atender uma pessoa negra no Brasil, foi década de 50. O meu pai chegou no clube Tietê, porque meu pai teve uma época que ele queria ser atleta, correr e tal, então ele foi lá porque ele queria fazer atletismo no clube recatado do Tietê, que não existe mais. E os caras falam pra ele, não, aqui a gente não aceita negro aqui, não tem, negro não entra aqui não. Na cara dele. Na cara, não deu outra desculpa. Lembra a história do futebol, também aconteceu isso, da seleção brasileira já ter sido ido pra um campeonato na Argentina e aí o presidente falou, ah, mas não manda as pessoas negras também não, tá ligado? Então assim, a história do Brasil é muito dessas palavras. Não precisava ter uma lei impedindo, porque o comportamento das pessoas já reproduzia isso. Os caras da frente negra, eles iam lá, juntavam um monte de advogado e apavoravam o lugar. Ô, 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 o que é que vocês estão fazendo ainda? Não, vamos processar você, vamos acabar com a sua vida e tal, entendeu? E tinha também consultoria financeira. Por quê? Porque eles achavam fundamental que as famílias negras tivessem propriedade. Então eles tinham um departamento que você ia lá e eles te ajudavam, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Te orientavam pra você poder comprar uma casa. Então assim, os caras fizeram um trabalho, assim, fantástico. Aqui em São Paulo também teve, e a frente negra era daqui, mas também teve uma outra iniciativa que eu considero genial, que foi o clube aristocrata, que ainda existe hoje, pequenininho e tal. Eu acho que existe ainda, né? Ainda existe, mas é só uma sede social e tal, e não tem mais... Mas teve grande relevância, porque os caras não podiam ser sócios de clube nenhum. Quando começa a surgir essa elite negra aqui em São Paulo, de profissionais liberais, de funcionários públicos e tal, os caras começam a ter uma grana. Eles queriam ser sócios do Corinthians, ser sócios dos clubes que tinham por aí, né? E não podiam. Eles não podiam entrar. Então eles falaram, ah, beleza, não podemos entrar, então vamos criar o nosso. Então eles criam o aristocrata, que primeiro tinha só uma sede social e tal, que tinha bailes, então ficou muito famoso, vinha artistas dos Estados Unidos pra cá, a Sara Voga vinha pra cá, o Simonal não saía daqui, o Jair Rodrigues e tal, então foi muito famoso e badalado, né? A famosa festa de debutante que eles fizeram, porque também as meninas negras não tinham festa de debutante, então eles fizeram uma festa grandiosa, tem uma foto bonita na internet sobre essa festa aí, e aí depois eles compraram um terreno, uma propriedade lá no Grajaú e fizeram um clube de campo, com piscina, com quadra, com não sei o que e tal, então assim, iniciativas que eu costumo dizer louváveis e liberais de brasileiros negros que não ficaram esperando ninguém fazer nada, o Abdias é a mesma coisa, né? Tem um teatro negro experimental. Pô, o que que o cara fez? O Abdias Nascimento vai, ele era um, e ele foi poeta e tal, e era um cara ligado à arte, e ele se junta com os poetas e vai viajar, vai viajar, porque tal, aquela coisa de poeta doido, e eles vão pro Chile, Peru, negocinho, esse país aqui, aí eles chegam lá, e vão ver uma peça de teatro, que era o Imperador Jones, do Eugene O'Neill, e esse Imperador Jones era um homem negro, só que nessa peça, o cara que faz o papel do Imperador Jones era um cara branco, o Abdias olha aquilo e fala assim, como assim, como assim, o cara era negro e o ator é branco, ele chega aqui no Brasil e fala, eu vou montar uma companhia de teatro só com atores negros, e ele monta, o teatro experimental do meio. A gente tinha um poder, assim, cultural, que tava se organizando no país, tudo isso acabou quando o governo militar impediu qualquer organização partidária. A frente negra acaba aí, né? É, e também porque os militares... O Getúlio impede qualquer outro partido político, e aí a frente negra, que tinha dado um passo adiante de ser um partido político, eles são proibidos de atuar, e eles decidem, e eles, sei lá porque, ironia do destino, eles não continuam. Eles poderiam ter continuado como uma organização social e tal, mas eles simplesmente fecham as portas e acabam. E aí o que acontece também é que esse governo, ele tem essa narrativa de somos todos brasileiros se você não pode falar de negritude. Falou de negritude é comunista, eles começam a ter uma perseguição. Se você falar que, até hoje na internet, tem aí o pessoal no comentário, ó, você tá querendo dividir o Brasil, tá ligado? Essa narrativa já vem de anos. Minha Cor é o Brasil, esse Minha Cor é o Brasil, que tem uns e outros que falam aí, é herdeiro desse pensamento. E aí você não podia falar da existência de qualquer... Não pode ter teatro negro porque isso é coisa de comunista, não pode ter, tipo, negro falando de partido só pra eles, porque é todo mundo junto. Curiosamente, eles não faziam o mesmo com todo mundo em festas e... Você fica ali, a gente fica aqui. Curiosamente, eles não faziam o mesmo com festas italianas que tinham em tudo quanto é lugar, né, cara? Imagina a gente chegar na Oktoberfest, para com essa porra de ser alemão, é todo mundo brasileiro. Pode crer, né? Chega lá... É, a quiropita. Quiropita, eu vi a gente chutando a menina, cheia de pizza voando. Chega lá o Paulo lá, negão lá, me dá esse chucrute, para com essa porra que é todo mundo brasileiro. Aqui todo mundo é brasileiro, caramba! Pois é, mas não é curioso isso, né? É, é verdade. Então, assim, tem... O Brasil é esse troço louco, né? É esse troço maluco. Então, no primeiro curso que eu fiz, no primeiro curso online que eu fiz, eu falo desses três iniciativas, que é o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra Brasileira e o Aristocrata, que eu acho que são iniciativas geniais, assim, de gente que falou assim, os caras não vão fazer nada por nós. Se a gente não fizer, esses caras não vão fazer. Então, vamos fazer nós. E os caras faziam. O José Correale era bastante crítico a qualquer manifestação política, assim, né, mano? O Teatro Experimental do Negro, e aí você pensa que ele montou um grupo de atores, a Lea Garcia e a Ruth de Souza saíram do Teatro Experimental. Pô, mas não era só peça de negro. Eles faziam Shakespeare. O Nelson Rodrigues escreveu peça para o Abdias. Caramba. O Nelson Rodrigues falava que o único negro no Brasil é o Abdias. Ele amava o Abdias Nascimento, cara. Se amava. Então, assim, tanta coisa que... Tantas iniciativas, tanta coisa interessante que aconteceu, mas é aquele negócio, cara. Era... Os caras tinham que meter o peito. Então, mas é uma... Por mais que aconteciam, era uma coisa pequena pelo tamanho do Brasil, né? Sim, sim. Obviamente. Porque não chegava lá no interior. Exatamente. No interior, o que que acontece? As organizações religiosas. Por exemplo, aqui em São Paulo, tem a famosa festa de Tietê. Ainda tem? Não sei. Tietê. Na cidade de Tietê tinha uma festa lá de São Benedito, se eu não estou enganado. Ah, isso tem pra caramba lá no interior, cara. Então, as organizações religiosas reuniram muita gente, grupos negros, assim. Então, tem muito grupo católico negro. O Jongo, a Congada, as manifestações negras que começam a acontecer ali. É tudo nessa base da religiosidade, cara. É. Então, essa festa de Tietê é tradicional aqui no interior de São Paulo. É uma festa negra, assim. Não é uma festa negra, é uma festa religiosa, mas que virou uma festa negra. Então, assim, a gente saia daqui. Eu fui pra lá. Ónibus, excursão, aquele monte de negrada, assim. A gente chegava, dominava. Então, quer dizer, ninguém queria saber de procissão, nada. Ia lá pra tirar uma onda, tocar um samba. A festa ao Benedito lá na minha cidade, minha cidade é Guaratinguetá, 120 mil habitantes ali. Ela para o trânsito da cidade, cara. Começa a vir a galera de cavalo pra tudo quanto é lado lá, cara. Independente de onde você tá, de carro você não volta, você não chega na sua casa até a festa acabar. Entendeu? Então, tem essa, assim, as organizações religiosas no interior de São Paulo foram muito fortes no sentido de criar e de preservar uma identidade negra, assim, importante e tal. Aqui em São Paulo, você pega a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? A Igreja da Santa Ifigênia também, né? Que Santa Ifigênia é uma santa africana, né? E, então, tem esses núcleos de resistência negra muito fortes dentro das comunidades católicas, né? Religiosas. Isso é uma coisa... Eu ia dizer que é pouco explorada, mas pode ser que eu que não tenha ido atrás o suficiente. O que ainda não é tão conectado ou não tão popularizado. É, não é tão popularizado. Você percebe, ouve lá, que tipo, o discurso político sobre... que toma conta da internet sobre racismo, é uma bosta, né? Porque tanta coisa que a gente falou aqui, os caras ficam... Não, é cota racial, é... que mais? Ah, e agora essas coisas novas aí, né? O racismo estrutural, o lugar de fato, não sei o quê. Mas é isso que eu queria entender. Eu queria entender uma coisa. A gente tem um problema real e a gente tem várias alternativas e pessoas pensando de formas diferentes. E o que eu vejo, às vezes, é uma tentativa de algumas pessoas. Não, a gente tem que pensar igual e outros falam, calma, somos negros, mas pensamos diferentes. O que vocês acham sobre isso? Tem formas diferentes ou tem que ter uma união e todo mundo caminhar para o mesmo... O objetivo, eu acho que é o mesmo, né? Todo mundo quer uma vida melhor para todo mundo, que não tenha racismo e tudo mais, mas... Eu acho impossível a gente pensar igual, cara. É, eu também acho impossível. Não existe igualdade, mano, nesse nível. Mas não tem um movimento de que, cara, calma, eu sei que estamos pensando diferente, mas todo mundo tem que... Sabe qual que eu acho que é a treta? A gente tem no Brasil, depois da redemocratização, os movimentos negros foram lá e fecharam bastante com a esquerda. Porque é a única que queria ouvir. Porque a direita brasileira, até hoje, você vê no poder, não existe racismo, não para de falar de negro que divide. Eu acho que eles apontam muito para essa questão do marxismo, sabe? Porque o marxismo, se eu não me engano, ele fala sobre divisão de classes e tal, mas não necessariamente o estudo da negritude, o estudo do racismo, parte dessa divisão proposta por Marx, tá ligado? Às vezes uma divisão que foi orgânica da sociedade. A gente contou todo esse histórico de como a sociedade subalternizou as pessoas negras. Não quer dizer que você falar da subalternização das pessoas negras, você falar dos estereótipos, significa que você está falando a partir de um viés da esquerda marxista, tá ligado? Mas aí o que acontece é que qualquer um que fala na internet, qualquer coisa, já é colocado na caixa da esquerda marxista. Como aconteceu comigo pra caramba, até começo a contar as threads no Twitter, eu estava lá só feliz, contando história, ganhando público. Os caras já, porra, você é comunista, por que eu sou comunista? Só porque eu estou falando que existe racismo, tá ligado? E aí você tem essa direita maluca, esquizofrênica, que não, não é todo mundo miscigenado, para de falar que existe desigualdade, está tudo resolvido no Brasil, é só seguir assim adiante. E você tem uma... e isso faz com que a esquerda, só ela esteja, eu acho, propondo hoje um debate sobre isso, na política partidária. Enquanto intelectuais, eu acho que existem algumas pessoas, inclusive o Paulo é um desses que estão propondo isso. Mas enquanto partidos, você não vê partidos da direita propondo soluções para racismo, cara. Não tem, mesmo porque não tem assim, no Brasil, os partidos que falam, ah, somos um partido de direita, você pega, sei lá, republicanos, hoje se consideram um partido de direita. Aí você pensa assim, tá, eles são um partido de direita em que sentido? Se você pega um partido de esquerda, ele é um partido de esquerda porque ele está pautado por alguns ideais que, tradicionalmente, a esquerda tem. Se você pega um partido que se considera um partido de direita, é só moralismo. Ele acha que ser de direita é ser a favor da família, é ser a favor da religião, e não é isso. Então, o ser de direita aí, que é um negócio que... É, ser conservador, ser liberal e tal, pressupõe que você compreenda alguns conselhos. Direitos que te colocam nesse lugar, né? E essas pessoas não entendem isso, eles acham que ser de direita é ser cristão, patriota, da família, tradicional, né? A favor da arma. A favor de arma e tal, é só isso, e não é verdade. Então, nós não temos no Brasil uma direita articulada politicamente nesse sentido, né? E o bolsonarismo veio pra escangaçar com tudo, então aquilo que já não existia agora, que não existe mesmo, porque eles tomaram conta de tudo. Então, se fala hoje de direita no Brasil, eles conseguiram transformar a incipiente direita brasileira na caricatura que a esquerda sempre fez da direita. Então, quer dizer, complicou tudo de novo. Então, eu sempre tenho dito, a direita, que já quase não existia, morreu, acabou. Vai ter que começar tudo de novo. Então, não tem mais. E aí, a dificuldade é exatamente essa, porque os caras que são a caricatura estão no poder agora e estão reproduzindo aquele discurso caricato. Minha cor é o Brasil, vamos parar de falar disso porque somos todos irmãos, aqui não sei o que e tal, tal, tal. Cara, não é assim, a coisa não é assim. Aí você tinha, na época da eleição, acho que todo mundo estava sentindo o bolsonarismo, a galera da direita, e estava abraçando um pouco dessas pautas. Você tinha a moeda falando, ah, eu não tenho interesse em acabar com a desigualdade, e nesse sentido, tem que só acabar com a pobreza. Então, você tem uma direita, e a gente discutiu isso no episódio com o Holiday, porque o Holiday é um cara que é só, não, eu sou contra cotas, aí o Magazine Luiza vai fazer treino negro, vou processar o Magazine Luiza, aí não sei quem vai querer propor uma pauta negra, não, vou acabar com a pauta negra. Mas aí, o que você está propondo em substituição? Você tem só uma ideia, ou você só tem crítica, ou você só quer que acabe com a música da festa, porque o problema do racismo está aí, ele ainda faz com que pessoas negras sejam estereotipadas, que algumas pessoas negras possam morrer porque estão segurando guarda-chuva na sua casa. Ontem, se eu não me engano, era para ter sido o aniversário de sete anos do João Miguel, um garotinho que foi morto, pela polícia que foi confundido, com bala perdida, em um caso muito complicado. E você tem o racismo fazendo isso acontecer. E aí, o que você tem para propor? O que a direita propõe? Nada, cara. Ela só critica. Então, eu entendo que aí você tem alguns discursos mais acalorados, principalmente de uma galera mais da internet, da esquerda, que parece que tenta criar caricaturas da polícia, que tenta às vezes atropelar o discurso e tal, mas a verdade é que só os partidos de esquerda hoje estão conversando e propondo coisas para a população negra, cara. E aí a gente chega numa situação que algumas propostas, porque a esquerda, por exemplo, não gosta de propor coisas econômicas para a população negra. E aí a esquerda nunca vai propor o black money, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. O que é o black money? O black money é o desenvolvimento econômico da população negra. Inclusive, tá ligado que isso era bloqueado no meu Twitter por conta disso, né, o Salvador? Era bloqueado no meu Twitter por conta disso. Eu vou te contar, cara. É que história é essa? Eu vou contar. Conta aí, conta aí. Uma vez eu fiz um tweet, porque eu tinha pegado uma cerveja, falei, porra, essa cerveja provavelmente estava na época da escravidão, então eu não vou comprar mais ela. Como assim? Essa cerveja estava na época? Ela foi criada na época da escravidão, provavelmente ela foi criada por pessoas que foram escravizadas. Aí uma galera, os comediantes começaram a pegar meu tweet, começaram a me encher o saco. Ah, é? E se ela, você estava nesse bolo, tá ligado? Nossa, mano. É, uma vacilão. Falei para o Paulo aí. É mesmo? Mas a gente nem discutiu, eu só bloqueei porque eu não queria saber de treta nenhuma, não. Essa é a hora de discutir. É claro, cara. Vamos discutir em inglês. Pois é, vamos discutir em inglês, cara. What's your joke, man? What's your joke? Como que diz anão em inglês? É dwarf. Eu sabia na hora e eu não quis falar, porque eu achei que ia apimentar ainda mais. Então, mas porque, por exemplo, Luther King, que era um cara... Então, mas isso você fez como piada? Ou você acredita mesmo que se uma cerveja foi feita na época, não tem que tomar ela? Não, não acho que a gente não tem que tomar. Acho que a gente tem que pressionar ela a, de alguma maneira, tomar alguma medida, ou para contratar mais pessoas negras, ou para ressarcir a população, ou para, pelo menos, criar uma consciência de que se ela não está valorizando ainda as pessoas negras, ela não merece a nossa atenção. Mas porque ela foi criada com trabalho escravo, é isso? É, com trabalho escravo. Como aconteceu com um cachaça nos Estados Unidos, já que depois descobriram que uma cachaça famosa lá e tal, que depois descobriram que a fórmula dela foi criada por uma pessoa negra e tal. Foi criada para a pessoa negra? Por uma pessoa negra e tal. E ela nunca foi... E só foi descoberta isso mais de... Depois de 30, 40 anos, assim, em seguida. Então, acho que, assim, o black money é a gente utilizar a sociedade de consumo para pressionar as marcas. E isso estava no último discurso do Luther King, cara. E isso, o último discurso que ele fez, eu estive na montanha antes dele morrer, ele falou sobre isso. Eu separei um trecho para ler, porque, cara, eu amo esse discurso e é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, cara. E ouvi-lo falando, inclusive, da vontade de jogar. Mas qual é o contexto desse discurso? Ele fala isso... Ele estava falando com os ativistas sobre uma greve que estava acontecendo de alguns trabalhadores também. e ele estava falando sobre que ele já esteve no topo da montanha. Ele diz assim... Não temos que discutir com ninguém. Não temos que ir para a igreja e sair agindo mal com nossas palavras. Não precisamos de tijolos e garrafas. Não precisamos de nenhum coquetel molotov. Precisamos apenas ir a essas lojas e a essas indústrias enormes em nosso país e dizer... Deus nos enviou por aqui para dizer a vocês que vocês não estão tratando bem os filhos dele. E viemos aqui para pedir que tornem o primeiro item da sua agenda o tratamento justo. No que diz respeito aos filhos de Deus, se você não está preparado para fazer isso, temos uma agenda que devemos seguir. E a nossa agenda pede a retirada do seu apoio econômico. Isso é o último... O Luther King cita as marcas. Ele fala... Não comprem Coca-Cola se ela não estiver contratando vocês. Não entre. Se você entrar em uma loja e você vê que eles não estão valorizando pessoas negras, você não precisa colocar o seu dinheiro lá. Mas esse é o problema de tweet, né? Tweet, ele não explica tudo isso. Ele é uma coisa reduzida. Sim. Que parece um absurdo, né? Não vou comprar mais cerveja porque foi feito na época da escravidão. Você fala... Ah, porra! Aí quando você dá esse contexto, concorda? Não, isso que eu sinto falta. E esse negócio é emblemático, porque o Malcolm X também falava isso, tá? Então era uma coisa comum, porque o Malcolm falava... Que eram duas abordagens diferentes, né? Eram duas abordagens diferentes que horas se encontram e horas se separam, né? Que é natural. É, o Malcolm também falava isso, né? Então ele falava que... É que ele tinha uma perspectiva... Por muito tempo ele teve uma perspectiva mais separatista. Então quer dizer... Inclusive, né? A nação do Islã, ele se junta com os nazistas. A maior vergonha do Malcolm X é que ele participou de um evento da Clã uma vez, cara. Pra quê? Porque ele já acreditava que... Porque a nação do Islã pegava isso, que tinha que separar. Isso tá na última biografia dele, né? É do Mini Marvel, né? É, muito foda. Que é a maior vergonha dele, porque assim, já que ele acreditava que tá cada um no seu lugar, ele chegou a ser homenageado num evento da Clã. O cara falou, Ah, esse aqui é o negro que a gente gosta, porque ele sabe cada um no seu lugar. É isso aí, é isso aí. Não, tem uma foto famosa de uma reunião da nação do Islã que o Malcolm X foi o palestrante e tinha o líder do partido nazista americano lá. Esqueci o nome do fulano. Os caras sentados na frente com o bracelete nazista aqui, com a suástica e tal, numa reunião da nação do Islã, que é o... O dia seja feita que o Malcolm, depois ele saiu da nação e inclusive foi um dos motivos dele ter sido morto, porque ele foi de uma peregrinação em Meca de verdade. Quando ele voltou, ele descobriu, porra, então quer dizer que essa história que me contaram não é exatamente o Islã, tá ligado? Aí ele começa a se distanciar, tenta uma aproximação, porque o Malcolm percebe no final de sua vida que a luta contra o racismo não precisa estar conectado exatamente a uma religião, porque era a crença dele. Ele pensava isso no começo. No começo ele pensava. É, a nação do Islã, né? A nação do Islã é uma religião que, aliás, foi criada por um branco, que assume... Não, mas a nação do Islã é uma religião específica, né? É outro Islã. Ah, é? Eu acho que agora ele está no Islã, Islã. É, mas é assim, naquela época... Nasceu de um sujeito, um profeta americano, branco, que cria uma religião que ele fala, essa é a religião dos negros. Ah... E aí, nos Estados Unidos, eles são fortíssimos ainda lá. Então, é um tipo de religião muçulmana que só tem negros. Então, os líderes são negros e tal. Mas é separatista ainda ou não? Não, agora não. É, agora não, mas, por exemplo, eles tinham essa coisa de que o branco, ele era uma criatura demoníaca. A profecia da nação do Islã, quando o Malcolm entrou, era que pessoas brancas eram demônios no mundo, literalmente assim. Demônio é assim, eram criaturas criadas em laboratório pra matar. Pra matar. Degeneradas, né? Porque tem toda uma mitologia. Imagina a cabeça dele quando ele vai pra Meca e aí ele vê, inclusive, pessoas brancas, porque ele conta isso no texto da biografia. Ele, porra, eu chamei um cara branco dormindo do meu lado de irmão. O Malcolm fala isso. E aí ele volta, começa a romper com a nação do Islã, os caras ficam muito putos com ele e tal, e aí tem toda essa treta que leva à morte dele. Mas, enfim, a questão é que é por isso dessa sociedade de consumo que eu não acredito e que eu acho que quando algumas personalidades da direita falam de politicamente correto no mercado, eles estão viajando pra caramba, cara. Mas é um exemplo. Por exemplo, por que que a DC está investindo em narrativas, está querendo colocar um Superman gay lá? Pra mim é muito claro. Quer que eu fale a minha opinião? Fala a sua primeira ou você quer que eu fale a minha opinião? Porque o mercado gay é um dos mais da grana no mundo, cara. Isso é uma coisa, mas sabe a outra? Como criador, cara, quanto tempo os caras estão escrevendo histórias, as mesmas histórias. Sim. Cara, como criador, você está vendo o seu universo do lado e usa como inspiração. A coisa vai se expandir. Você também vai expandindo. Esse tema eu vou trazer pra cá. Quanta história eu vou conseguir, histórias novas sobre isso. Ah, agora a pauta é inteligência artificial? Vou trazer um super-homem totalmente controlado por uma máquina. Sei lá, sabe? É uma demanda, né? É, uma demanda e uma inspiração pra novas ideias. De uma coisa que já está cansado de... É porque a gente vê, galera, assim, a Netflix está investindo em mais narrativas negras, eles estão se rendendo ao politicamente correto. Não é, cara. Eles estão se rendendo à sociedade de consumo. Aquele garoto que eu fui lá atrás que gostava do Spaw e que falou, nossa, agora eu quero o Spaw e agora eu quero o Super Choque. Agora eu quero o Spaw, o Super Choque, T'Challa e agora eu quero o todo. A gente vai querendo mais. A gente vai querendo mais, cara. Eu fico irritado tanto com o cara que fala que tudo é mimimi com o cara que fala que tudo é que tudo é lacração, né? Ou o inverso também, que... Que tudo é problema. Tudo é problema, sabe? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, cara. Você vê claramente quando é uma coisa vazia e é só panfletária. Você vê. Não vejo problema, só que esse produto pode ser que não dê certo e depois vão jogar com o pra falar ah, o público é machista, o público é racista, não. A sua história que é ruim, cara. É, então. Não é? Mas é, eu acho que o debate político atropela a galera a gente entender se uma história é boa ou ruim, né? Por exemplo... Não, mas não tem que... Mas é aí que tá. Eu queria saber até a sua opinião sobre isso. Eu acho que a discussão não tem que ser. Antes de tudo, se é feita pra negro, se é feita pra gays, a história é boa, cara. Eu acho que isso é a cerne do negócio. A história é boa. É sobre isso que a gente tá falando. Eu não quero que você leia o meu último ancestral porque eu tô militando no último ancestral. Tá ligado? Sabe por quê? Porque senão eu vou ler e vou... Ah, é tipo café com leite. Não, é... Não, mas eu tenho que dar um desconto porque... Não, então não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu não acredito nisso como criador. Que é o que me perguntaram no meu Instagram ontem. O que eu achava do termo literatura negra. Eu falei, olha, eu acho que esse termo não faz sentido porque... Não tem literatura branca. É, mas quando a gente fala literatura alemã, literatura japonesa, então você fala porque geograficamente é um lugar e talvez a visão de mundo do escritor dali influencia na sua literatura e tal. Agora, e você falar ah, é literatura nigeriana. Você fala ah, literatura angolana. Claro. Tá bom. E aí você tá contextualizando num lugar geográfico e talvez com uma visão de mundo e tal. Mas literatura negra é o quê? É livro escrito por negro ou é literatura negra? O que é isso? É igual a um escritor negro... Mas tem um ponto que é importante marcar. E assim, eu não gosto de... Quando eu fui finalista de Jabuti, eu dei várias entrevistas e de repente as manchetes escritor negro e tal. eu falei, caralho, não quero que todo mundo fique falando que eu sou escritor negro porque eu só queria ser um escritor. Mas assim, aí tem um outro ponto que pode ser trazido pra esse debate. O mercado de literatura é um mercado majoritariamente branco. 97% dos escritores contratados são brancos. E no passado já foi também muito homem só. Então, às vezes, quando você marca é pra discutir o mercado. Eu não gosto quando discute o indivíduo, mas quando é pra discutir a posição desse mercado de como a literatura negra precisa crescer, é importante. Mas você acha importante falar escritor negro hoje em dia ou não? Cara, eu acho que... É complicado isso. É complicado. Se quiserem me chamar de escritor negro pra me comparar, pra aparecer com o Machado, eu vou curtir pra caramba. agora se for só pra não me comparar com um escritor branco, aí eu pego mal, entendeu? Então, porque esse negócio da literatura... Então, você pensa assim... Porque se você estiver falando... Ah, não. Filósofo negro. Faz sentido, né, cara? É, eles querem discutir o mercado. Então, criar um termo literatura negra que vai incluir lá o quê? Escritores negros que escrevem qualquer coisa. É. Ficção científica. A poesia. É. Então, eu acho esquisito isso aí. É complicado. Você vai ter uma prateleira na livraria, escritores negros, não faz sentido. Então, isso não faz sentido. Literatura negra. Isso daqui é ficção científica, certo? Ficção afoturista também. Então, é... Tá na prateleira. Assim como o cyberpunk pode ser entendido como uma parte de apropriação asiática também, o cyberpunk asiático, o afoturismo é um recorte de ficção científica. Vai estar lá em literatura nacional. É um subgênero, vai. É. Mas vai estar lá em literatura nacional e ficção científica. Entendi. Mas é uma... Não é... Então, aí, voltando um pouco, então, sim. Mas qual a opinião de vocês sobre isso que a gente está falando, sobre essa... Essa discussão cultural e... Vilela, eu acho o seguinte. Como é que eu cheguei nessa conversa? Quer dizer, como é que eu voltei para essa conversa? Exatamente porque eu percebi que a discussão que se estava fazendo a respeito do racismo no Brasil, ela estava num diapasão único. e esse diapasão único, ele era... Ele tinha uma referência diferente das referências que eu tive. Então, eu percebi isso. Eu falei, ué, mas por que esses caras estão fazendo... Tipo, vivência? Porque, não só da vivência, mas de tudo que eu tinha lido, de tudo que eu já tinha... Todo dia eu descubro uma coisa nova desse maluco lá no programa. Todo dia, cara. E parece que ele me enviou 45 mil vidas, cara. Aí, tipo, um dia a gente vai gravar, ele... Dançou break no circo. É real. Tocou violino na... Dançou break no circo. Dançou break no circo, mano. E aí, ele vai gravar no outro dia, desculpa que... Não que eu era uma atração, né? Porque eu achava que eu era um... É. Um... Né? E agora com vocês? É, não. Era um concurso, porque... Não pode ser, cara. Quantas vidas esse maluco teve, mano. É, mas lembra da novela Partido Alto? Que era a capa da novela, eram os caras dançando break, porque o break chegou no Brasil no começo dos anos 80, e foi uma febre, né? Nesse foi, eu dançava. É, então, Black Junior, viu, caramba. E nessa época o circo... Caramba, só eu não dança e break aqui nessa conversa, mas... É. Você é jovem, né? Você é jovem do interior, que eu sou pessoal... Dançava samba, tá? É. Então, assim, o... Eu fiz uma porra de coisa, mas... Mas voltando, eu... Eu li um monte de coisa quando eu era adolescente, eu li... A autobiografia do Malcolm X eu li no década de 90, né? Quando eu comecei a me aproximar desse assunto, li biografia do Luther King, li biografia do Stephen Bickle, li um monte de coisa, li raízes, li um monte de coisa, fiquei revoltado e tal, tive minha fase de revolta, né? Bom, tem também o meu background... Você usa a fase do Monarque. É. Exatamente. Aí tem o meu background familiar, meu pai, minha mãe e tal, tudo aquilo que eu aprendi em casa e tal, tudo bem, isso formou a minha maneira de ver o mundo e tal. Só que, assim, essa minha maneira de ver o mundo não era só minha, porque eu andava, teve longos anos da minha vida em que eu andava só com negros. A gente tinha uma turma grande de negros, a gente saía junto, ia pra tudo quanto é canto, os bailes, não sei o que e tal, todo mundo preto e tal, e todo mundo pensava mais ou menos do mesmo jeito, assim, não tinha muita diferença de pensamento político e tal. Todo mundo sabia que era o seguinte, nós temos que ir pra cima e temos que fazer acontecer e pronto, mete o pé na porta, entra e vamos que vamos. E é isso, né? De repente eu tô vendo um outro jeito de lutar, digamos assim. E aí eu olho pra isso, acho estranho, acho violento, acho contraproducente e tal, e eu falo, pô, mas peraí, caramba, será que só tem esse jeito? O que esses caras tão falando? E aí eu vou querer entender de onde que tá vindo isso. Então, essa ligação, por exemplo, com a esquerda, que é uma coisa real e que, na verdade, ganha fôlego, assim, né? E ganha uma legitimidade com o Movimento Negro Unificado aqui em São Paulo, que o MNU nasce de esquerda já. É. É, nasce de esquerda. Meio da ditadura militar. É, e a reclamação do José Correa Leite, que é um dos fundadores da Frente Negra, é essa, é que naquele momento os negros estavam se dispersando em partidos políticos. Ele reclama disso. Ele fala, ó, peraí, a luta do negro é a luta do negro. Não tem nada a ver, não tem que ter negro dividido em partido político. Ele pode até ter como pessoa as suas opiniões políticas, mas, no sentido de buscar um progresso para a população negra, ele não pode se dividir em partido político. E ele fala isso claramente numa entrevista de um livro importante que tem, na verdade, o único livro que tem artigos dele e entrevistas e tal, que é um livro organizado pelo CUT. É, então ele fala isso. A preocupação dele naquele momento era essa. E o Correa Leite é um cara da década de 20 e 30 e que estava agora vendo nascer esse movimento negro mais à esquerda e mais partidarizado na década de 80, final da década de 70, início da década de 80. Então, ele vê isso com maus olhos. Ele fala, ó, isso não é bom, isso que está acontecendo. E, de fato, foi isso que aconteceu. Então, você encontra atualmente a imensa maioria dos movimentos negros, pelo menos aqueles mais conhecidos e os ativistas mais conhecidos, todos alinhados à esquerda, todos. Quando não são lulistas e lulistas mesmo, eles são todos à esquerda e tal. E isso, eu como nunca fui uma pessoa de esquerda na vida, nunca fui, assim, porque, primeiro que eu era, eu não me ligava para isso, né, e eu nunca fui preocupado com isso, apesar de ter lido autores que me deram uma perspectiva mais à esquerda, eu nunca me declarei uma pessoa de esquerda porque eu também não entendia disso, né, nunca foi uma coisa que me apeteceu. E eu me descobri um cara conservador, por exemplo, de direita e tal, não sei o quê, depois que eu me converti ao cristianismo. Então, aí que eu fui estudar filosofia, aí eu, ah, pô, quando eu descobri essa coisa de conservadorismo e direita e esquerda, não sei o quê, ah, bom, então eu sou isso aqui. Então, eu me, né, me achei assim. Mas os caras estão todos à esquerda. E aí, quando você vê como é que os caras discutem as coisas hoje e olha para como os caras discutem, antigamente, você vê um contraste. Só que quando eu quis trazer esse contraste para o debate, os caras, ah, capitão do mato, ah, negro da casa, cala sua boca, você não sabe nada. Essa redução que me irrita. Entendeu? Então, os caras quiseram me silenciar. Tem que calar, é. Quiseram me silenciar. Ainda querem me silenciar, ainda hoje, mas hoje eu não ligo. Então, assim, os caras não querem discutir. Eu até falei isso na minha aula agora há pouco, porque é o seguinte, na rede social é aquela coisa que a gente conhece bem, uma vez me convidaram para ir em um debate na PUC aqui de São Paulo, que era um evento de psicologia e o assunto racial ia ter uma mesa sobre a questão do racismo e tal, e eu fui convidado. E eu olhei lá as pessoas que iam participar, eu era a única pessoa que não era de esquerda mesmo, porque aí fui atrás das pessoas e vi que todo mundo era de esquerda. e eu fiquei naquela, vou ou não vou? Eu falei, putz, vou lá para quê? Putz, os caras vão me enxotar do negócio. E eu decidi ir, e eu fui na moita, não conversar, falei nem para os meus amigos que eu ia. Falei, eu vou porque eu quero testar aquilo que eu tenho para dizer num ambiente totalmente... Constituição. É, então assim, eu quero saber como é que eles vão reagir. Ou seja, foi loucão, foi loucão. Meti o louco. Meti o louco. Meti o louco. Fui. E os caras falaram tudo, é aquele papo todo. Mal conheço no meio e aquele papo colonialismo e tal, e não sei o que, porque o Marx, porque não sei o que, pá, 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 pá. Aí chegou a minha vez de falar, e eu, olha, eu ouvi o que vocês disseram, fiz um contraponto ao que eles tinham dito, apresentei meus argumentos, falei do Rebouças, falei, trouxe as minhas referências todas, e aí assim, os caras no final vieram falar comigo, falaram assim, olha, apesar de eu não concordar com o modo como você vê as coisas, eu considero importante o modo como você vê. que foi o Ale, quando a gente se conheceu, que é, pô, eu entendo que você não é um cara que só está querendo polemizar, você é um cara que está querendo trazer uma outra visão da discussão. Então, a gente pode sentar e pode discutir, a gente pode convergir, divergir, e a gente pode caminhar no sentido de encontrar caminhos para ajudar a população negra brasileira. É isso. É porque eu vejo isso, vocês querem a mesma coisa. Exatamente. Eu quero a mesma coisa que vocês. Por que tem tanto atrito, né? É, nesse encontro... Por conta de uns canária que ganha eleição e joga tipo trash talk na porra toda, tá ligado? E assume lá a Fundação Palmares e só fica... Mas isso era antes, né, Ale? Eu tomo paulada antes do Bolsonaro existir. Então assim, eu não apareci agora nessa discussão. Então assim, em 2014, eu estava falando... Tem um artigo meu num blog antigo meu que chama Repensando o Dia da Consciência Negra que é de 2012, esse artigo. Quem era Bolsonaro em 2012? Era o cara que era no Luciano Gimenez lá. Ninguém estava nem aí. Então eu estou nessa discussão já faz tempo. E os caras estão querendo me calar faz tempo já. Porque eles não querem discutir. Não tem discussão. Eles não aceitam. Assim, eles não aceitam na internet. Porque eu falei, cheguei lá, os caras falaram. Pode ser que eles tenham ido embora e falaram assim, pô, aquele negrão está viajando. A internet é... A galera pega aquele negócio na internet, sabe? E quer, tipo, te confrontar, quer te zoar, quer te cancelar na internet. Quer pegar aquele seu tweet e te ferrar, tá ligado? Não, eu vou repetir isso eternamente. E as pessoas... Ah, porque você sentiu? Senti, claro. Porque na entrevista com o Silvio Almeida no Roda Viva, que eu fui convidado para ser um dos entrevistadores, e eu era o único lá que não tinha ido só para enaltecer e tal, cara, eu fui assim, eu fui massacrado de um jeito que eu nunca vi na vida, no Twitter. Eu tive que ficar uns dias sem olhar, porque ia me fazer... Eu falei, eu não quero nem ver. Eu fiquei sabendo porque vieram me falar. Falei, eu não vou olhar. Do nada, eu não estava fazendo nada, eu tratei super bem, eu fui super respeitoso, falei que admirava o Silvio como intelectual e continuo admirando ele. Eu posso discordar dele em tudo, mas ele é um intelectual importante brasileiro, eu não posso menosprezar isso. E eu não fiz isso lá. Eu só fiz um contraponto àquilo que ele escreveu, porque eu li o livro e falei sobre as coisas que eu tinha entendido lá e que eu discordava. Para quê? Não pode. O cara foi massacrado de um jeito. E é importante que essa galera que foi atacar e criticar o Paulo, não necessariamente eles estavam correspondendo ao pensamento do Silvio, porque o Silvio não respondeu ele também de uma maneira super... Super tranquilo. É, super tranquilo. Mas aí você tem uma galera na internet que você não pode falar nada que é diferente do que eles pensam que é assim, cara. Parece que é uma cartilha, assim. Vota no Lula. Pá, pá, pá. Você é de esquerda. Você não pode ter nada que não bata nisso daqui que você é o capitão do mato. É, aquele papá negro de direita. Ah, pobre de direita. Então eles criaram essas rótulos, né? E ficam carimbando a testa dos outros com essas coisas. Então assim, é uma coisa que... Daqui a pouco a pessoa vai te falar, mas você é de direita, então você é contra a vacina. Você cria uma lista de coisas também por outro lado, entendeu? É, vai... Vai colocando as pessoas dentro de caixinha. Tem galera que pega mal de eu fazer programa com o Paulo, cara. É claro. Agora nós estamos enfrentando essa. Imagina, né? Imagina, né? Imagina que sim, cara. Não posso conversar com o Paulo, não. Tá ligado? É porque a galera quer que a gente limite a nossa negritude a ser de direito ou a ser de esquerda. Então a gente... Ou é porque você é de um partido ou é de outro. Então a gente tá aqui falando de várias coisas que você viu que as nossas ideias às vezes convergem. A gente gosta de alguma das mesmas ideias. Porque isso é anterior a uma escolha de um partido ou de uma ideologia. Exatamente. Não é? Exatamente. A sua condição como ser humano, a sua vivência, o que você falou de experiências e das suas leituras, elas vêm antes, cara. É, exatamente. Você vai escolher o time que você torce, você vai escolher a sua religião, você vai escolher a sua ideologia e isso pode mudar também. Ninguém é obrigado a escolher uma ideologia. Eu já fui mais à esquerda, eu já fui mais à direita. Essas pessoas, elas não percebem que elas estão se tornando zumbis do algoritmo. É. Porque o... Opa! Você falou alguma coisa que o Zuckerberg não gostou. O Zuckerberg pegou fogo. Onde veio isso? Veio do metaverso. Veio do metaverso. Foi de trás? Por favor. Já viu o filme de terror, né? Você é o cara que vai investigar. Se ele não voltar, ninguém vai investigar. Já sabe que ele morreu. Se fosse uma virgem, era, seria ela. Mas agora eu... Essa galera está presa, não sabe que o algoritmo, ele é feito para dar treta, né? Então aí você tem pessoas que querem viver do algoritmo, porque é onde elas conseguem destaque. É o palco que tem para ter todo dia. E o algoritmo, ele quer que todo dia você vá à ponte para alguém, você vá diga a alguém, tipo, todo dia você fale de racismo, que todo dia você fale de machismo. Não que isso não seja um verdadeiro, tá ligado? Mas viver apontando isso constantemente é emocionalmente devastador. Não tem uma pessoa que está lá no Twitter... Adoece, cara. E o Paulo sabe porque a gente fala com alguns dos bastidores. Não tem um cara que está lá todo dia falando sobre isso que não está fazendo terapia. Não tem uma pessoa. Adoece. porque é difícil para caramba. Só que aí você tem pessoas que, sei lá por quê, por insegurança criativa, acham que ser, estar no algoritmo, que corresponder ao algoritmo é o ideal para a vida delas, tá ligado? Então está todo dia lá como se fosse uma profissão apontar, criticar, atacar, buscar o próximo, agir um pouco como a MBL agia no começo, cara. Tipo, vou achar a próxima mitada, vou achar a próxima lacrada, vou confrontar, vou fazer tumba aqui, tá ligado? Eles fazem isso, mano. Mas isso, né? A esquerda também sempre fez, né? Sim, exatamente. É, mas é que eu entendo o que o Alei está dizendo porque o fenômeno é novo, né? É que eles são nascidos nesse ambiente virtual. Exatamente. Então eles sabem, você entendeu? Os caras estão se adaptando ainda. Eu imagino que essa próxima eleição, o Boulos teve aqui, eu mostrei as coisas, ele já está safo. Você viu que a parte virtual dele, a parte, porra, funcionou para caramba. A esquerda aprendeu, entendeu? Que tem que correr também porque a direita na última eleição surfou absurdo nisso aí. A direita mundial domina a comunicação política na internet, né, cara? Tipo, porque ela nasce assim, o que a gente chama de alt-right, essa direita maluca, ela já nasce no ambiente digital. Então você pega, por exemplo, o Brasil. A última vez, a primeira vez que o PT foi eleito, a gente discutia no SMS, mano. Então eles passam... Que ano que foi? 2002, não foi? 2002. SMS? Ah, eu sou ruim de data. Não tinha, não tinha, eu acho que era a época do Orkut, aí, eu não lembro. Não, foi depois. Mas assim, você não tinha todas essas discussões de como o digital estava impactando exatamente... Não, não tinha. Na verdade, as discussões eram como a foto no Jornal Nacional impactava a eleição, tá ligado? Então eles passaram muitos anos sem entender tudo isso. O Boulos é um dos caras que está entendendo a internet. Mas a direita brasileira, essa nova direita que já nasce, inclusive com a MBL, inclusive com o bolsonarismo, eles já dominam, eles surfam nessa prática. Então a esquerda, nas próximas eleições, vai ter que suar um pouquinho para se entender. Não, não, nessa última eleição já estava pau a pau, cara. Já estava pau a pau. Até a guerra de narrativa. Porque guerra de narrativa... Esse sempre existiu. Sempre existiu, né? Contar a minha versão e eu vou aqui e o outro aqui. Só que uma coisa é você fazer isso em comício, fazer no... Na panfletagem. Na panfletagem, fazer isso no programa. E uma coisa é você disparar para milhões de pessoas. É muito mais... Cara, é muito mais fácil. E a galera não sacou isso. Quer dizer, sacou agora, né? Estados Unidos aconteceu isso e aqui também. Mas eu não queria nem ir para esse lado. Eu queria voltar para essa coisa da produção cultural mesmo. que eu acho importantíssima para esse combate ao racismo, né? Para as crianças negras se verem nas coisas que eu vi uma vez um filme, não sei se vocês viram, que era o contrário, né? Era uma distopia... Uma distopia, não. Era uma fábula, né? Que era o contrário. Era um mundo... Utopia, utópico. É utópico, né? Não, não sei... Vê a palavra. Acho que... Não sei qual seria a palavra, mas o mundo era negro e os brancos sofreram racismo. Então, a criança recebia um boneco negro e já achava... Pô, não tem boneco da minha cor, entendeu? Sabe essas coisas? Era para mostrar... Eita, tem um filme assim? Tem, cara. O filme é meio antigo. Que era para mostrar... Olha o branco numa posição de racismo como seria, entendeu? Tipo, o cara era humilhado na empresa, o policial dava batida nele, chegava no Natal, ganhava a filha, o moleque ganhava uma... O nome disso é fantasia. É, eu acho que seria isso, né? Uma fábula. Uma fábula, é. É que fábula... Tecnicamente, tem que ter bicho que fala, né? É, então... Seria uma... Uma fantasia mesmo. Eu não sei. É, eu não sei. Mas, enfim. Mas eu acho importante, cara. Sabe que... Quando a galera discute... Por exemplo, dizem que... Do politicamente correto. Por que que Hollywood precisa reforçar as narrativas negras? Por que que elas estão atingindo esses pontos? Mas não é porque também tem mais negros em posições de decisão também? Exatamente. Exatamente por isso. Porque tá chegando lá, cara. Porque se é só uns velhos brancos tão decidindo, é uma coisa. Se tem mulher, se tem negro, se tem gay, se tem não sei o quê, os caras falam, não, vamos contar... Os caras estão aprovando as paradas. Exatamente, cara. Então, assim, tem uma série chamada Hollywood, não sei se assistiu, que mostra a desproporção de distribuição de narrativas negras no cinema. É nova? Não, já tá em uns dois anos ali. Hollywood? É, Hollywood. E, por exemplo, lá em 1911, que nasce aquele filme Nascimento de uma Nação. Esse filme foi importante porque, além de ser o primeiro marco de Hollywood, foi um dos marcos da Ku Klux Klan, a segunda geração dela, né? Esse filme foi distribuído por 200... Não, por 20 mil salas de cinema nos Estados Unidos. É uma desgraça, porque o filme é muito bem feito, né? É, o Griffith, né, cara? O Griffith, ele manjava dessas paradas. Um filme bem feito e um filme racista até o tutano. Até o tutano. O negócio de você ficar com ódio de assistir aquele negócio. Cara, eu acho que não assisti esse filme ainda. Cara, é odioso. Ele foi um dos primeiros... Ele foi o filme que distribuiu aquele estereótipo do negro estuprador. É? É, porque todos os negros no filme são degenerados, assim. São estupradores. E ela fez e tal também. Então, tipo, é um filme que distribuiu aquele medo de uma menina branca ser estuprada por um cara negro, tá ligado? E isso deu força para a segunda criação dela. Mas, enfim, ele foi distribuído por 20 mil salas. E aí a galera fala assim, putz, e os negros? Por que eles não fazem filme? Lá tinha negros fazendo filme. Tinha o cinema negro. Oscar bichou. Oscar bichou. Escrevi sobre ele na minha coluna. E escreveu uma conta narrativa que é nos portões de alguma coisa assim. Within your gates, né? Só que o que aconteceu? Esse filme dele só foi distribuído em 200 salas nos Estados Unidos. Enquanto o Nascimento de Uma Nação, que foi o propulsor da Ku Klux Klan, foi distribuído em 20 mil salas, teve... O governo subsidiou, inclusive, o ingresso para que os estadunidenses pudessem entrar por um dólar para assistir essa porra. Os negros estavam lá tentando, Oscar bichou fazendo cinema e ninguém distribuindo. Então, quando a gente fala de empoderamento no cinema negro, na arte negra, a gente estava falando de distribuição. Não adianta... Não, de tudo, né? Não existe uma lei que diz assim, negros não podem escrever, mas quem está ganhando dinheiro e sobrevivendo o suficiente para poder ter uma carreira com isso. Essa é a grande questão. E aí tem aquela coisa, então, quer dizer, as visões aqui, por exemplo, eu e a Ale, nesse sentido, a gente vai divergir em quê? Ah, porque o Ale acha importante ação afirmativa. Então, quer dizer, não, você tem que criar lá um lugar onde você vai facilitar para que as pessoas negras sejam incluídas nesses espaços. Cotas? É, a sua afirma é cota. Eu não acho que cotas para cinema, essas coisas, não acho que funcionam. Acho que cotas só funcionam para a educação, mas eu acho que no cinema acaba sendo um pouco orgânico, sabe? Tipo, eu posso falar de alguma coisa que eu estou vendo acontecer. Vários streamings estão chegando no Brasil e esses streamings estão querendo reproduzir os sucessos estadunidenses e aí eles estão olhando para cá e falando, cara, quem que tem para fazer coisas parecidas? E aí eles estão abrindo várias salas de roteiro de pessoas negras, tá ligado? Então, eu não acho que precisa de uma lei para forçar a galera a acessar essa indústria de detenimento, mas eu acho que precisa ter talvez uma campanha como a Netflix fez do Black Storytelling já há vários anos, estimulando o debate da falta desses profissionais. Então, a questão é você aumentar as oportunidades, quer dizer, vem chegando um monte de streaming e aí os caras querem disputar o espaço, né? Então, pô, como é que eu vou disputar espaço com o Netflix? Como que eu consigo mais diretores negros? Como que eu consigo mais atores negros? Como que eu posso formar? É, como que eu formo? É o que você falou, não tem regras que falam, não, esse filme tem que ser dirigido por um branco ou por uma mulher, mas por que que tá sendo dirigido por um tipo de pessoa, entendeu? Porque que a maior parte dos filmes que são lançados no Brasil são sempre de diretores brancos, é isso que precisa ser questionado, mano, e aí a gente precisa talvez dessa campanha, dessa discussão pra que quem tem o poder, porque se depender da galera que tá aí há muitos anos, as narrativas vão ser as mesmas, cara, é preto com chicote nas costas, fazendo escravo na novela. Porque tem aquela coisa também assim, igual eu, a minha visão sobre, sobre, vai, um diretor cérebre negro que é o Spike Lee. Então, eu, na minha visão, né, o Spike Lee piorou como diretor. Também acho. Você pega o Spike Lee do Faça a Coisa Certo, cara, aquele filme é uma obra-prima. Cara, ele é muito, tava muito afiado. Malcolm X é uma obra-prima, né, e aí você pega o, e aí é o que eu sempre falo, então o Spike Lee era um diretor, era um diretor negro, depois ele se tornou um negro diretor e agora ele é só negro, assim, no sentido que ele só faz militância e o cinema dele, eu acho que diminuiu nesse sentido, né, então essa é uma discussão, então essa é uma opinião pessoal. Mas o, o espaço pra explorar talento de diretores negros, né, é que tem que ser discutido. Porque, claro, também não é só porque é negro, porque tem muita gente ruim, né, que não vale a pena. O cara é ruim ser tipo um Jordan Peele, cara. Então você pega um cara como Jordan Peele, você fala, ah, peraí, né, você pega o Denzel Washington dirigindo um filme, mas é o que a gente tava falando, se alguém quer produzir uma história porque é uma história negra, eu acho esse pensamento errado, tá ligado? Você tem que produzir uma história porque ela é boa. Quando eu li Sonhos dos Anéis, quando eu li Tolkien, é porque a história é boa pra caramba, tem gente que não gosta, se for de Harry Potter, for de ser eles, não tô brincando. Mas tipo, é uma história boa, cara, então eu não quero que as pessoas leiam uma história enquanto criador negro que eu sou, como se isso me definisse, a negritude não é o que me define, é o meu ponto de partida pra contar novas histórias. Pô, James Baldwin, caramba, James Baldwin escreveu só sobre negro. Carlson Whitehead, conhece Carlson Whitehead? Ele, cara, é o primeiro negro a ganhar dois Pulitzers e ele ganhou nos anos consecutivos, assim, com Reformatório Níquel e Underground Railroad que virou série também ali na Amazon, muito, o cara tá revolucionando, o que o Jordan Peele tá fazendo no cinema, ele tá fazendo na literatura, o Reformatório Níquel é foda, cara. não é porque o cara é preto que foram lá, ah, vem aqui e tal, é claro que assim, por detrás disso tem aquele ar de que, putz, aquela vontade de fazer acontecer. sim, e também ele pode ter chegado até esse espaço porque alguém viu, deu uma oportunidade pra ele, e o cara foi lá e pá, então tá bom, agarra e detona, né, porque é o que a gente tá falando, tem muita gente que é ruim, e a gente sabe que aqueles que são bons, eles vão acontecer, eles vão prevalecer, se tiver oportunidade pra pessoa aparecer, o problema é esse, no Brasil, por exemplo, não tem, então se não tem, você tem que começar lá de trás, tem muita gente talentosa que nunca vai aparecer, ou nunca apareceria, porque não tem oportunidade, porque não, desde a escola, colocar coisa de teatro, de música, de dança, não sei o que, e aí você vai, caralho, esse moleque é bom, esse daqui, não sei o que, fala, cara, continua nisso, entendeu? Mas você vê, tem aquela série que a gente curte pra caramba, o Richman Flow, que fala sobre hip hop, você vê que em Chicago, tem ensino de rap com piano, nas bibliotecas, tá ligado? Aquela série é demais, é isso que a gente precisa ter, o acesso, mas aí como você vai dar? Cara, como eu chorei com essa série, é uma série de reality de hip hop, é uma série de hip hop, quem não viu o Richman Flow, tem que assistir, eu escrevi um artigo, cara, o último episódio, eu chorei quase o episódio todo, porque é um negócio tão impressionante, aliás, aliás, o meu, o The Smoke é, mano, o The Smoke é o cara que ganhou, quem não assistiu, e tipo, tomou spoiler, é porque já faz muito tempo, já, 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 tinha que ter visto, mas, cara, assim, por quê? Porque primeiro, é, é um reality de rap, então são, são, é o, a Cardi B, o, o, Chance the Rapper, Chance the Rapper e o TI, e aí eles vão em vários estados diferentes, e aí fazem lá os times e tal, e é uma competição de hip hop, mas o que é comovente, é a história dos moleques, e não é só preto, não, tem moleque branco, pô, tem um mano lá que canta como Eminem, cara, mano, e aquele moleque assim, ele conta a história dele, cara, você quer chorar, porque é uma desgraça atrás da outra, assim, um moleque branco lá dos Estados Unidos, tipo, um cara ganhou, mas toda a indústria do hip hop ganhou com aquele reality, porque tem vários talentos que estão aqui, chegavam ali, cara, que já estão chegando na billboard, foda, você vê a história dos caras, e assim, o que eles são capazes de fazer com grana, então os caras falavam assim, então no reality, chega uma hora lá, ó, vocês têm, toma aqui o produtor tal, um dos maiores produtores do hip hop, não sei o que, você tem 24 horas para produzir uma música, então dava o melhor produtor para você, você tinha que escrever uma letra, tinha que fazer o beat, tinha que levar para o cara, e vocês construíram isso em 24 horas, e você via as coisas que saem, cara, era de, eu chorava de ver, cara, é muito bom, chorava de ver, e escrevi, tem um artigo mesmo na gaveta sobre isso, eu já toquei ideia com um dos finalistas já, já, pelo Twitter, o Flowers Real Talk, esse cara é bom, então é, sim, mas, por que a gente está falando tudo isso? Porque, cara, grana, certo? Porque é um negócio que os caras despejaram, uma grana violenta, e, e aí você vê o talento dos moleques que não tinham, que assim, venderam almoço para comprar, o Flowers Real Talk, que esse cara aí, cara, ele é um descendente de latino, ele é muito emocionante, e quando ele canta, cara, a emoção, parece que sangra naquela música dele da final, cara, os caras vão sair desse podcast, vão assistir a temporada inteira, mano, não, e casado, com filho, no Netflix, casado, com filho pequeno, tal, trabalhando assim, se matando para poder pagar as contas, cara, tu viu, pode ter um negro conservador e um progressista, e curtir rap junto, não, então, o meu artigo da semana agora, eu coloquei no mesmo artigo, Racionais e Chesterton, o cara reclamou na Gazeta do Povo lá, como é que você pode colocar Chesterton e Bando Brown no mesmo lugar? Tá doido, mano, aqui no Brasil a galera do rap tá tentando, tá produzindo, tá começando a caminhar pra esse pensamento também, cara, de formação, de apoiar a galera, de construir a sua rede pra dominar esse mercado e também dar oportunidade pra outras pessoas, tem várias caras de gravadoras aí que estão construindo as novas gerações, cara. Então, mas aí você falou uma coisa que é importante, né, que uma coisa é a educação, outra coisa é a produção cultural, né? Cara, você pega a Ava do Varney, cara, eu, Olhos que Condenam, também tem a Netflix, então, cara, eu, eu, eu assisto aquilo ali, eu, eu não gosto do resultado, eu não gosto do, do modo como ela conta, mas ela é muito talentosa, é muito bom, conservador, tá ligado? Não, é muito bom, Olhos que Condenam, é muito bem feito, eu não concordo com o modo como ela conta a história, porque tem toda uma questão política envolvida ali, mas é muito bem feito, mano, é muito bom, é muito bom, aquele outro que eu, que eu gosto menos ainda, o décima terceira emenda, né, que eu ainda gosto menos ainda, mas, mas é muito bem feito, então você vê que ela, ela é muito talentosa. Ela é muito boa na forma de contar a história, Misha Green, que fez o Lovecraft Count, fantástico, também, cara. Você gostou de Lovecraft Country? Eu não gostei muito. Cara, eu achei um pouco apressado a narrativa. Eu me desinteressei, eu acho que no terceiro ou quarto, se eu não ouvir. Sim. Ele vai por tanto lugar louco assim. então, eu acho que a narrativa é um pouco apressada, assim, e não constrói, e de repente joga alguns, aquele personagem do tio, por exemplo, eu achei que dava pra ter mais tempo trabalhando com ele, tem bons personagens, mas eu acho que a narrativa, não, não, sei lá, não conta totalmente a história. Enquanto The Watchmen... Ah, sim. O Batman é uma porrada, já chega o primeiro episódio ali, os primeiros minutos, já é uma porrada na sua cara. O primeiro já é sobre aquele massacre? É o primeiro? O primeiro do Batman é o do garotinho tocando piano e tal, naquela cena. Então, do massacre? Sim, sim, cara. Pesadaço. É, não sentiu? Mano, assiste o Batman, vai assistir o Batman. Assiste o Batman, cara, no HBO. Mano, você é louco. Ou formas alternativas, né, eu assisti em formas alternativas. Então, assim, e o que que essa indústria cultural promove? É, o extermínio dos estereótipos que existem por aí, cara, porque o racismo, assim, a gente falou do movimento eugenia, a gente falou da ciência, mas o povo não ia fazer faculdade de racismo. Claro que não. Então, como que distribuía-se o racismo na sociedade? Por estereótipos, por, inclusive, tem um estudo que fala dos cartunistas da década de 30, que é do Brasil, que faziam as piadinhas de, ah, essa negra tá fedida e tal, essas coisas que viraram, essas paradas de estereótipos, das novelas, isso é o que tá, dos programas que tá todo dia mostrando, preto sendo prendido. A novela formou o imaginário do brasileiro, certo? Na década de 80, 90, foi muito, as novelas da Globo e tal, e eu não consigo me lembrar de um personagem negro que não fosse subalterno. Protagonista. Então, daquela mesma maneira que você tinha uma competição lá nos Estados Unidos, do nascimento de uma nação, em 20 mil salas de cinema, e o Oscar Michaux com menos de 200 salas de cinema, a gente tem uma televisão aberta que produzia milhares e milhares de imagens de negros em situações ruins, e você não tem uma produção na mesma escala de negros, sendo empresários, de mulheres negras que têm sucesso, e sucesso não precisa ser relacionado ao dinheiro, mas que tem uma família, que sobrevive, que faz coisas legais, de garotos que saem da periferia e se tornam pessoas que estudam, que fazem a vida acontecer, a gente precisa que são super-heróis, você como criador sabe como os heróis imaginarem a vida da galera, então a gente precisa de muito mais produção, de muito mais figuras. Então, a gente precisa disso, e como fazer isso? Grana, né, cara? Dinheiro? É Estado? Ninguém quer... Não, eu não acho que seja Estado. Como que a gente resolve isso? Tem que ter gente disposta a gastar dinheiro com isso, e não tem. É. Entendeu? Esse é o negócio. Cara, eu estava em algumas coisas de Estado que podem funcionar, mas não para isso, não como resultado, tá ligado? Por exemplo, o Estado investindo em educação e levando arte para a galera. É o que eu falei aqui, né? Ter teatro. Isso pode acontecer. Isso ajuda. Tem uma discussão real sobre a cotas, não raciais, mas cotas de sala de cinema de produções brasileiras, tá ligado? Inclusive para stream. Se eu não me engano, quando o stream vem para o Brasil, 25% precisa ser produção nacional. Porque senão, eles não vão produzir. É claro que não. O negócio já está pago para o mundo inteiro. Por que eles vão gastar? Tem que ter. Mas aí a gente cai em uma coisa de regularização em que o Estado pode fazer para promover a cultura nacional, tá ligado? E aí, abarcando essa cultura nacional, você vai junto com os novos produtores, as novas pessoas que vão chegando nessas posições, tá ligado? Eu acho que é muito sobre isso. Esses dias eu estava vendo um programa do Beat. Então, quer dizer, nos Estados Unidos, os caras têm um canal de televisão negro, o Black Entertainment Television. E eu estava vendo um programa lá, era o BT Awards. E assim, cara, era uma apresentação musical e uma série de comerciais sobre séries, de séries negras e tal. Então, os caras têm um canal e os caras produzem conteúdo 24 horas por dia, só com personagens negros, séries com tal e tal. E agora sim, essa coisa, essa cultura negra americana, que é uma coisa poderosíssima, não é um negócio que nasceu só dos caras. Então, você vê, por exemplo, a história do Apollo Theater, que era de um judeu. Um cara que tinha grana, ele compra o Apollo e ele olha para Ella Fitzgerald lá e fala, isso aqui é bom, hein? eu vou botar aqui dentro desse negócio aqui e vai fazer sucesso. E ele começa a enxergar os talentos negros e começa a investir. Então, assim, a forma, e é um negócio que deve ter estudo sobre isso, mas eu nunca fui atrás, mas a maneira como os judeus, por exemplo, ajudaram a população negra americana a formar cultura, a prosperar e tal, porque também eles tinham aquela ideia de, pô, nós somos um povo perseguido também, a gente sabe o que esses caras passaram. Eu acho que só que, tipo, a galera não pode, talvez só nivelar com é Estado ou é mercado como se fosse duas coisas simples. Eu acho que o Estado sempre vai fazer pior do que uma iniciativa privada. Eu acho que o Estado vai, ele pode fazer e efetivamente faz, mas eu acho que ele não vai fazer igual uma iniciativa privada. O Estado não faz igual a Disney, né, Paulo? É. Entendeu? Mas eu acho que, tipo, as soluções devem ser colaborativas, quer dizer, não precisa ser totalmente Estado, vão deixar toda a grana... Não, é, eu também acredito que essa coisa não tem mercado que gula. Mas negros escreverem livros assim. Cara, precisa de... Teve várias discussões, porque os últimos prêmios nacionais que tinham no Brasil não tinham pessoas negras. Teve boicote de autores, que falam assim, ah, não tem nenhum negro aí, a gente vai criticar e vai questionar você pra caramba. tem editoras que chegam lá e não são só editoras negras, a minha editora é a Raquel Cozer, eu adoro, eu trabalho, eu tenho que falar da Raquel e da Malu, que são pessoas que trabalham no meu livro e que tem uma sensibilidade absurda pra reconhecer novos autores e elas estão chegando nesse lugar, porque quando Luther King falava, quando a B. Dias Nascimento falava, não tava só atingindo pessoas negras, pessoas brancas também estavam falando, caramba, então quer dizer que eu posso ajudar nesse rolê também? Também eu posso ajudar? Então essas pessoas que estão se sensibilizando, estão atingindo, estão abrindo as portas e obviamente que as pessoas negras que chegam lá tem que chegar com esse pensamento que o Paulo falou, cara, abrir uma janela pra mim, eu vou atravessar ela e vou criar uma porta pra novas pessoas como eu, tá ligado? Pra que outros garotos possam escrever também, então não é só, não vai existir uma só via, cara. Não, eu sou professor de escola pública, Vilhena, mano, assim, e se a gente assume e é verdade que a população negra é a mais pobre no Brasil, então quer dizer, infelizmente a pobreza tem cor, então a imensa maioria dos alunos de escola pública é negra. Com a educação que eles têm lá, cara, você precisa ser assim muito talentoso e muito consciente do seu talento pra você não ser reduzido a uma zêmula lá dentro. E a foda é ser consciente do talento quando você não tem reflexo. Exatamente. Não tinha ninguém na minha família, no meu bairro, na minha região, que era o escritor também, entendeu? Então tem muito disso, às vezes o talento não floresce porque a pessoa não consegue enxergar que ela é capaz de fazer alguma coisa. porque ela nem tem referência nenhuma, né? E aí nesse momento às vezes ser considerado um escritor negro faz a diferença pro garoto negro. Sim, toda. Como às vezes porque daí aquele garoto fala nossa, então eu sou negro, aquele cara também é negro, às vezes eu posso chegar nesse lugar também. As referências são importantes, né? E assim, elas não existem e o ensino brasileiro que é feito pra dar errado como é que você vai como é que resolve isso? Então é um problema que tá lá na base tá lá no comecinho o problema é lá que tá a treta é lá que tem que resolver é lá que as pessoas negras tem que se enxergar capazes é lá aquele moleque de 12, 13 de 10 é lá que ele tem que olhar e ver e falar caramba eu posso ser isso aqui eu posso ser médico eu posso ser artista eu posso ser escritor cara, hoje a molecada odeia a língua portuguesa entendeu? como é que vai ser bom escritor se você odeia a língua? não dá, né? quando eu falei que o Ale escreve bem porque escreve bem porque ele ama o idioma porque ele lê porque ele aprendeu porque sabe que sabe que faz diferença em escrever bem tem muita gente que tem fama e dinheiro e que escreve mal então assim ou não escreve, né? ou são ghostwriters também tem essa então assim o problema é nesse sentido aí sim eu diria que ele é um problema estrutural porque é um problema que está na estrutura da educação brasileira porque é feito para não funcionar desde a constituição até aqueles montes de pedagogias que vão inventando e não sei o que cara, aquilo lá nunca resolve nada porque a intenção não é essa não é levar para esse lugar de desenvolvimento de talento por exemplo não é então cara é muito difícil é muito difícil mas vocês veem um futuro mais animador ou desolador em relação não, eu vejo animador sim enquanto ficcionista eu sou eu sou pessimista eu acho que vai dar tudo merda e os robôs vão dominar e a internet eu também acho eu já fiz várias declarações aqui para os robôs porque eu sei que um dia eles vão ter que escolher mas cara uma vez eu sempre conto essa história porque eu gosto de referenciar as pessoas que merecem eu conheci uma historiadora chamada Mundinha Araújo lá no Maranhão uma senhorinha de 70 anos de idade e ela me disse uma frase que marcou minha vida ela falou nada foi pior que o cativeiro e eu não estou no cativeiro olha para quantas pessoas eu estou podendo falar aqui com você e com o Paulo então as coisas estão melhores é, se tinha um inferno aqui a pior coisa do mundo e tudo claro que tudo que vier depois vai melhorar não é só isso aproximadamente 130 anos atrás as pessoas estavam escravizadas nesse país então as coisas estão melhorando não posso negar que as coisas estão melhorando hoje eu posso viver da minha arte fazer as coisas obviamente ainda tem muita discussão pela frente ainda tem muita violência que pessoas negras sofrem mas eu acho que a gente está no caminho que a gente está no caminho para fazer isso acontecer a gente falou para caramba do cabelo como a gente fala isso bastante no ar como que o cabelo era estereótipo e há dois anos atrás cabelo cachado foi a primeira vez na história que foi mais buscado no google do que cabelo leso ou seja a gente está percebendo hoje quando eu ando com os meus dreads a galera fala assim parece o kimonger não parece um mendigo claro então a galera as imagens estão mudando mas eu ainda acho que a gente precisa continuar progredindo mas eu entendo que o caminho é esse é muito louco isso que você falou que o cara olha você parece o killmonger sim porque aquele negócio antigamente o negro era o mussum era o buiu era o saci era o estereótipo porque não tinha não tinha tinha poucas poucas referências não tinha quem que era a referência fala uma referência negra brasileira que não era estereotipada o mais antigo que eu lembro é o Milton Milton Gonçalves sim mas ele era um ator e que fazia papéis subalternos na novela Pelé é que era um jogador de futebol que desapareceu faz tempo ele deixou de ser uma referência negra porque ele saiu do futebol e sumiu eu não lembro mais não tem não tem então assim por isso que a gente foi encontrar as referências nos Estados Unidos e aí eu vou agora eu acho que vai esquentar um pouco mais essa discussão aí quando a gente fala de racismo estrutural ou sou um racista em desconstrução vocês acham que todo branco é um racista em desconstrução e que a gente só tem que melhorar ou dá pra dividir assim tem uns caras que são filhos da puta eu queria entender isso daí quando essa campanha eu não gosto eu não concordo muito e eu não acho que é que é um consenso mundial de que todas as pessoas brancas são racistas eu não me considero um racista porque isso é porque isso isso é uma parada meio da galera mais brasileira que tá surgindo isso tá ligado ah não é uma coisa não não é então se tem um documentário da Chelsea e seus e seus privilégios lá com Kevin Hart e quando alguém pergunta pra ele sobre ah se os brancos são todos racistas ele também fala olha a gente tá falando de brancos tipo meio que generalizando né porque nem todo mundo é então e eu acho que eu acho isso um perigo porque dizer que todos os brancos naturalmente são racistas é quase que conectar condição moral a biologia é então eu não eu não sou eu sei que muita gente da esquerda gosta desse 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 discurso eu não eu não profilo esse discurso até porque minha família é miscigenada e eu não vou acordar todo dia olhar pra um primo meu e uma tia e falar é só racista como é que você tá tá ligado eu não acho isso uma solução apaziguadora e tem uma psicóloga negra estadunidense Janet Helm que ela fala que existem alguns estágios de branquitude de um branco pra ele se tornar uma pessoa antirracista que são três estágios rapidinho ele fala que a primeira estágia é quando uma pessoa branca nunca viu uma pessoa negra ou não convive com ela aí a primeira vez que você convive no seu trabalho você reproduz estereótipo porque é o que tinha na sua cabeça nesse momento você começa a perceber do convívio que você que essa pessoa negra sofre uma diferenciação e é nessa hora que essa pessoa branca ou vai depositar nessa pessoa negra falar que ela não tem força que ela devia se lutar mais que ela não devia se vitimizar ou ela vai entender o seu lado nessa luta e vai se caminhar pra uma pra uma pro que seria o antirracismo tá ligado então existem várias teorias sobre isso eu não acho que é conclusivo dizer que toda pessoa negra toda pessoa branca é racista eu entendo tem uma diferença entre racismo e atitude racista uma pessoa é capaz de uma atitude racista e não ser racista não sei se você está entendendo o que eu estou falando ou por racismo não é sentimento racismo as pessoas não acordam assim nossa como eu estou racista hoje tem gente que acorda muito pouco ah você falou que um dia do nada ah não eu estou racista muito pouco assim eu acho que essas pessoas são supremacistas esses que deliberadamente falam assim eu não quero negros do meu lado eu acho que eles são supremacistas mas eu acho que o racismo quando a gente vai estudar psicologia e tal a gente vê que antes do sentimento existem os arquétipos eu falo antes dos arquétipos ainda existem os esquemas mentais o racismo às vezes ele está nesses arquétipos nesses esquemas mentais acredito nisso então você às vezes tem medo de uma pessoa negra por conta de uma figura que está na sua cabeça você não está conscientemente se emocionando ou odiando aquelas pessoas sabe você tem um alguma coisa foi programada talvez porque está espalhado na sociedade essas figuras é porque toda vez você liga o cidade alerta e eles estão prendendo o bandido é um negro que está lá preso você tem medo de dois caras numa moto não quer dizer que todo moto acontece comigo eu entro às vezes em alguns lugares em São Paulo e eu percebo que as pessoas têm medo de mim entro numa padariazinha estou sozinho eu entro sozinho lá e eu vejo que as pessoas vão me atender do nada desenvolvem medo de mim esses dias o cara do Uber eu estava no graval no ar o cara do Uber parou o Uber no meio do caminho falou cara desce aí porque eu não vou te levar no meio do caminho vilela falou o que? desce aí porque eu não vou te levar eu confundi aqui mas eu percebi pelo espelho que ele estava com medo de mim parou a corrida no meio ele ficava me olhando e tentando entender o que eu estava fazendo lá atrás no meu celular então existe esse medo de algumas pessoas negras em situação e esse medo é espalhado pela sociedade então as novas gerações inclusive de pessoas brancas estão se tocando disso estão entendendo a sua posição mas esse é o racismo estrutural ou não? então a questão é conceitual a questão é conceitual porque o conceito de racismo estrutural ele parte de uma visão de mundo e essa visão de mundo assim grosso modo claro que é um negócio complexo pra caramba mas é a ideia de que as estruturas sociais e aí por exemplo o Silvio Amida fala das estruturas políticas jurídicas econômicas e sociais então ele fala de quatro estruturas em que o racismo nas quais o racismo está impregnado e ele funciona quase que autonomamente então ele funciona independente da vontade das pessoas então por exemplo ele vai falar olha o capitalismo é racista porque a estrutura do sistema capitalista exclui as pessoas negras então faz parte da tese isso aí então o capitalismo é intrinsecamente racista então a estrutura econômica do capitalismo é racista porque exclui as pessoas negras eu discordo frontalmente disso mas é isso que diz então a estrutura jurídica é racista por quê porque se você vai num julgamento e vai julgar um cara negro e um cara branco o cara negro geralmente e tem estudos que apontam isso o negro recebe penas maiores né com menos droga recebe condenação maior do que um branco com mais droga então tem essas coisas então quer dizer o sistema jurídico é racista por isso porque independente do juiz que esteja lá ele funciona desse jeito então a ideia é que as estruturas sociais condicionam a a consciência individual então independente daquilo que você pensa você reproduz porque isso está na própria estrutura da sociedade eu discordo disso porque eu não acredito que as estruturas sejam capazes de sejam mais fortes do que a consciência individual e do que meus pais ensinaram minha convivência com os amigos e eu separo e eu separo o Ale e falo é isso aí é só você só muda o nome eu costumo dizer eu acho que por exemplo a gente estava falando sobre essas figuras na nossa cabeça que ficam e tal eu acho que como ele falou o racismo funciona antes mesmo que você não tenha a intenção tá ligado eu acho que discutir a terminologia é interessante para quem está nesse campo de estudo como Silvio como o Paulo e tal mas eu gosto de discutir a solução de como a gente pode trabalhar para evitar isso de acontecer eu entendo o que o Paulo fala eu entendo a discordância dele com a questão do racismo estrutural mas como eu também entendo que a proposição dele é para o mesmo objetivo eu não faço eu não sei se eu entendi direito mas porque talvez isso dilua a culpa como uma coisa incontrolável e tira a responsabilidade do indivíduo eu acho que assim mesmo mesmo que a intenção não seja essa porque não é essa mas é para isso é para esse lugar que vai não é? então assim a consequência da teoria ela se torna perdão se torna incontrolável e vai parar nesse lugar é a mesma coisa por exemplo você falar que lugar de fala não é censura não não é censura lugar de fala é você saber que cada pessoa fala de um lugar social diferente ok todo mundo concorda é assim na teoria é isso mas lá na ponta como isso vai chegar é censura então o problema para mim é assim você não tem controle das consequências da sua teoria então esse é um problema para mim e aí eu tenho feito um esforço de discernir as coisas então para mim existe uma coisa no Brasil que é o racismo que é a discriminação que é o preconceito para com as pessoas negras e pobres em geral e tal e tem uma coisa que eu chamo de cultura de subalternização do negro que é um negócio que aí é dessa herança histórica dessa herança escravista dessa coisa da eugenia e tal na prática acaba indo para o mesmo caminho do racismo estrutural é que criou um imaginário não porque assim eu acho que porque assim a solução vou dizer a solução para a teoria do racismo estrutural é a revolução não tem outra assim ninguém fala isso na cara dura teve um entrevistado do Silvio Almeida que é um professor amigo dele que falou então assim porque como é que você resolve de uma estrutura como é que você tem uma casa que você constrói a casa num alicerce que está estragado tem que derrubar você tem que derrubar e fazer de novo então eu assim a consequência lógica disso e aqui eu estou falando de filosofia mesmo a consequência lógica do argumento filosófico a respeito disso é não tem como consertar você falar não com educação conserta ah se você começar a colocar pessoas negras conserta não acho que a gente vai conseguir destruir construir eu também acho que espero que não mas eu digo que essa coisa que eu chamo de cultura de subalternização ela resolve com educação e com cultura com tudo o que a gente falou antes aqui com exemplos você vai mudando por isso que eu que eu dou tanta ênfase no meu trabalho a figuras negras importantes da história brasileira porque elas precisam ser conhecidas porque quando o último ancestral do alê estourar aí o molequinho negro que vai morar lá entendeu aí o cara olha pra mim e fala você parece o killmonger e não parece um mendigo então é isso você muda a a o imaginário moral da sociedade então você você passa deixa de ver o estereótipo ruim é que a gente falou então quer dizer eu cresci vendo novela da globo e não tinha um personagem na novela da globo que era um negro protagonista protagonista ou mesmo não precisa ser protagonista mas uma família negra por exemplo rica tudo bem que isso é absoluta minoria na sociedade mas se tivesse reforçaria um imaginário não tão estereotipado como se criou então esse é o problema é que a gente tem uma sociedade que adora figura de negros correndo fugindo roubando pegando em armas tá ligado então a gente precisa de imaginar de negros fazendo coisas legais cara em sendo tendo uma família bacana com narrativas que as vezes só parem de amor só então mas não é porque é uma coisa forçada é porque faz parte da realidade exatamente a gente não está inventando uma coisa exatamente porque negros consomem negros tem família bacana como ficava puto também com o Brasil que era cara eram as mesmas histórias de favela ou ou cangaço que se fala cara o Brasil não é só isso não e na década de 80 que era só porno chanchada exatamente cinema era só porno chanchada só aquelas coisas escrachadas e tal então assim é é complicado porque é aquilo que a gente por exemplo entrevistou o Ângelo Fernandes lá no Noir que ele fez o o Doutorzinho Gama é o Doutor ele fez o filme do Jefferson D sobre o Luiz Gama que é o Doutor Gama ele fez o Luiz Gama jovem mas a gente discutiu isso lá no nosso programa assim cara nós estamos em 2021 agora em 2021 saiu um filme sobre uma figura negra importante que é o Luiz Gama em 2021 imagina o tempo que vai levar até eu conseguir fazer o Luiz Gama Caçador de Vampiros caramba entendeu tem o Ablanin com a Caçador de Vampiros que ela fazia o Luiz Gama Caçador de Lobisomens cara e assim o filme do Jefferson D um belo filme inclusive mas eu achei o filme muito curto pra imensidão que é o Luiz Gama achei o filme uma hora e meia curtíssimo assim mas é mas é é muito melhor ele do que nada e não tinha nada como é que pode cara não ter não tem imagina pra fazer o do Rebouças o Rebouças série ele quer ser consultor do filme do Rebouças eu já estou falando o tempo porque assim querendo fazer o filme do Rebouças contrata aí o nosso parceiro você pega você pega a família dele cara que trajeto é coisa louca você pega uma o cara que sai lá de Itaparica lá de não sei o que não tem nada o cara vai estudo e vira o que virou é uma série é uma série é uma saga de uma família brasileira negra que no contexto da escravidão chega onde chegou imagina você fazer isso numa Globo da Vida e botar essa série no horário nobre imagina um molequinho negro da periferia vendo isso entendeu imagina vendo a vida do José do Patrocínio um cara que que quando vê ele mesmo chega bate num num escravo né e depois ele se arrepende então você vê a história do José do Patrocínio a história do Francisco de Paula Brito cara o primeiro editor brasileiro editor de livros que não eram livros técnicos o primeiro editor de livros de romance e tal foi um negro Francisco de Paula Brito que publicou o primeiro romance brasileiro escrito por um escritor negro que foi o Teixeira e Souza o filho do pescador o primeiro romance brasileiro e o Paula Brito foi o primeiro empregador primeiro patrão de ninguém menos que Machado de Assis velho com 15 anos o Machado foi empregado do Paula Brito na tipografia dele o Paula Brito publicou o primeiro poema do Machado os dois primeiros romances do Machado foi o Paula Brito que publicou e o Paula Brito tinha uma sociedade de intelectuais lá no Rio de Janeiro chamada Sociedade Petalógica que reunia intelectuais médicos e jornalistas e tal na casa dele cara fazia umas reuniões intelectuais e tal e não sei o que cara na primeira metade do século XIX entende como é que é o negócio que um dos dos sócios dele na tipografia dele 2 de dezembro era o próprio Dom Pedro II que cara olha que um cara negro que morreu e o enterro dele foi um acontecimento no Rio de Janeiro ninguém conhece o cara ninguém sabe quem é ninguém sabe quem é o cara e não só as históricas mas as figuras fantásticas também que a gente pode construir de mulheres pretas dirigindo naves espaciais a gente precisa construir essas histórias porque é isso que vai fazer a galera sonhar o Isaac Asmove que diz a ficção hoje é o fato científico da manhã então quando a gente constrói ficção fantasia a gente faz aquele garoto sonhar e se eu um dia estudar engenharia e tentar materializar e construir essa parada chamada robô então é sobre isso é sobre a gente dar a oportunidade de alimentar o imaginário das pessoas e aí sim eu acho que através do imaginário uma vez quem falou isso para mim foi a Micida antes de eu escrever meu primeiro livro é no imaginário que a gente vai reconstruir a mente das pessoas que a gente vai fazer a nossa disputa a nossa criação ali é isso é isso esses dias eu escrevi sobre Ernesto Carneiro Ribeiro que foi um professor baiano professor de escola médico também negro médico e aí só que ele se formou em medicina mas no meio do caminho descobriu que ele era professor então se tornou professor e deu aula por mais de 60 anos e ele foi professor de Clóvis Bevilacqua o autor do primeiro código civil brasileiro foi professor do Rui Barbosa foi professor do Castro Alves cara ninguém sabe quem é eu escrevi um artigo sobre ele e escrevi assim o Ernesto Carneiro Ribeiro o verdadeiro patrono da educação brasileira então em vez de ficar tentando jogar pedra no Paulo Freire eu estou propondo um outro cara vamos saber quem é esse aqui e vamos discutir se vale a pena a gente mudar é uma provocação obviamente mas é uma provocação propositiva isso eu concordo isso eu concordo mas um cara como Lázaro Ramos quem tem poder porque não adianta esperar aqui é você que tem que levantar essa parada é você vão fazer chamar os caras e falar cara olha que foda essa história vão fazer e aí fazer acontecer não é? pois é não é o governo que vai fazer isso é que o debate também da historiografia agora está começando a se aproximar com o debate do entretenimento porque você sabe que as vezes essa galera que tem essas narrativas na academia vivem no mundo e não sabem contar histórias é fica aquela coisa chata concordo ou as vezes só estão longe mesmo não estão nas mesmas equipes criativas criando histórias claro não é o Paulo que vai ser o diretor ele vai assessorar o cara que vai fazer essa parada nós dois vamos fazer essa parada porra porque não quero estar nessa daí diretor de arte tem um filme um documentário na verdade é é um documentário do Kevin Hart no Netflix ah eu vi que é o Guide to Black History muito bom ah não eu vi o outro dele então é isso que eu vi isso é da carreira dele esse é bom que é o Don't Fuck This Up isso bom pra caramba isso daí eu não vi não esse é um filme mesmo que começa uma menininha que é a filha dele vendo 12 anos de escravidão e chorando aí ele fala pô o que você está fazendo aí ah eu estou vendo esse filme calma aí calma aí a vida negra não é só isso aí não e aí ele conta várias histórias de pessoas negras importantíssimas da história americana mas ele contando e corta pra cenas né esquete 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 é esquete é mais ou menos aquele já assistiu aquele América Latina pra idiotas já 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 é mais ou menos aquele esquema é esquete cara muito bem feito muito bem feito o cara que inventou a batata chips que era um cara negro é a primeira astronauta americana ou o cara que o médico lá que que ele faz tudo né que até ele com o braço enfiado você vê que por exemplo pra chegar num desse dessa produtora do Kevin Hart que é do mês da da história negra estadunidense você teria que ter uma direita propositiva não uma que fica vamos acabar a consciência negra todo mundo consciência humana tá ligado entendeu você precisa ao invés de destruir falar qual que é a sua visão dessa parada então mas mas não sei quem falou aqui acho que foi a Tabata quando você coloca cotas pra dentro dos partidos inclusive os partidos de direita vão ser obrigados a ter negros mulheres e tudo mais isso vai acabar mudando de dentro pra fora não muda ou não é besteira isso depende cara porque se você pega um maluco afetado ali com as ideias erradas também se for todo partido você entendeu acaba mudando talvez não mude a curto prazo talvez a curto prazo a gente pegue uns lunáticos mas em 10 anos você vai colocar Afonso porque isso aconteça vai então você tem obrigatoriedade de cota tá bom tá bom tá que tipo de político que vai se produzir nesse sentido esse é o negócio então assim a pessoa não não é porque ela é negra ela tem que ter vontade ela de se candidatar e mudar né um dos maiores clássicos da literatura contra o racismo mundial que é o livro da Harper Lee né o como é que é o nome é o To Kill a Monkey Bird lá como é que é o nome em português o Só É Para Todos tá a autora é branca então assim não é porque a pessoa é negra que ela vai fazer alguma coisa que preste em prol do negro então não é muito assim eu acho que esse discurso não é sobre o indivíduo é porque se inclusive partidos da esquerda se você não tiver essa cota os caras continuam elegendo pessoa branca constantemente mano não eu acho assim então a cota por si só não pra mim não vai resolver porque exatamente isso assim quem é que vai pra lá então eu acho que não é só isso não é só tem que ter bota aí e vamos ver o que acontece tem que ter gente boa preparada a gente capaz de fazer alguma coisa então a gente fica reproduzindo essa política tosca que a gente tem a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos políticos né e aí a gente pode até discutir mas acho que a política ela é tosca porque os partidos são toscos porque se não se você não se você deixar na mão deles é estranho né pra que tanto partido tem partido que se diz mega progressista que é esquerda raiz que se você vai pro interior é só gente branca sendo eleita em todas as cidadezinhas cara e aí se você fala assim mano você não tem nenhum preto os próprios partidos começam a te afastar mano então você precisa de um chacoalhão neles porque ninguém tá adepto assim obviamente os partidos de direita eles estão um pouco eu acho que eles tem os partidos mais tem pessoas brancas o novo por exemplo acho que tem menos diversidade mas o de esquerda historicamente não tão por aí não a gente ainda tá falando de Lula a gente ainda tá 20 anos depois tá ligado você vê você pode eu não concordo sei lá nada com ele mas eu tive uma conversa com o Orlando Silva por exemplo né que é um quadro político relevante do Brasil posso discordar de tudo como eu falei posso ter né eu não tô fazendo juiz de valor né mas tô dizendo de um político negro brasileiro que já tá aí faz tempo e tal mas que tá ali né num canto ali e tal e que não não cresce não tem relevância e tal então e também tem aquele negócio né parece que é é é tudo detonado mas parece que aquele cara é mais detonado do que os outros né então pega é parece que pega mais pro cara né pega mais pra Benedita da Silva pega mais pra Alessi Brandão e eu eu discordo de todos eles você vê que o próprio o próprio pessoal teve um um candidato do movimento negro que era o Douglas que saiu por discordância porque ele já tava criticando pra caramba o pessoal e não oferecer oportunidades ou tipo não debater de não apoiar tanto as candidaturas negras dessa maneira e ele acabou saindo desse eu acho que foi os últimos no último mês foi em 2016 né ele fez ele já fez algumas crises então eu tô falando que essa questão das cotas para partidos ela é boa pra toda a sociedade porque infelizmente por eles já estarem acostumados o ser humano é muito puto de se acostumar a qualquer coisa tá ligado a gente se acostuma e se você se acostuma alguém precisa te dizer cara apesar de você ter boas intenções olha o resultado disso a superioridade a supremacia numérica branca em um partido de esquerda é exatamente a mesma supremacia numérica branca que a gente critica de uma empresa eu não posso olhar pro board de uma empresa e falar olha a sua empresa tem 90% branco aí eu olho pra um partido e falo seu partido tem 90% branco mas você é progressista não pode ser assim claro que não você tem que ter tipo esse ideal de ser coerço e ser justo na sua crítica a todas as estruturas aí sim você vai poder ajudar eu acho que as cotas quando a gente leva pra política não é pra discutir o indivíduo geralmente a galera mais da direita vai utilizar essa argumentação de que a cota questiona o indivíduo eu acho que quando a gente propõe cota pra alguma estrutura como a educação e como o partido é mais pra gente questionar a estrutura que não tá sendo mobilizada cara que não tá se movendo então de repente tendo e principalmente quando a gente vai olhar pra cidade do interior pra aquelas cidadezinhas pra cidades mais afastadas aqui do sudeste aqui do Rio de Janeiro de São Paulo a gente vê que as estruturas lá são as mesmas são as mesmas há muitos anos muitos anos é oligárquico tudo isso daqui total tem uma coisa assim então você pensa assim vamos supor que não que não houvesse cota mas que houvesse plena oportunidade vai todo mundo que quiser consegue e tal vamos supor é uma situação hipotética isso aumentaria a quantidade de negros e mulheres por exemplo dentro dos partidos políticos eu não sei eu não tenho essa resposta não é eu também não tenho eu também não tenho mas eu vou vem da necessidade da pessoa querer isso mas eu vou dizer porque que eu não tenho essa resposta também porque de novo o problema tá lá na base né então assim pode ser que porque assim veja se você tem uma sociedade como a brasileira em que as pessoas negras ainda na sua maioria estão em cargos subalternos estão estudando nas piores escolas e tal então quer dizer a pessoa nem se desenvolve ela nem desenvolve a capacidade dela se enxergar como um político né então a pessoa não tem vontade de ir pra esse lugar porque ela nem sabe que ela é capaz de chegar ali né então também tem essa né porque a pessoa não ela passa a vida inteira sem nem então se você não tem né no desenvolvimento do país né num país como o Brasil num país que né cuja população é é majoritariamente é preta e parda né como se faz a classificação de negro hoje e você não tem negros né ou você não proporciona a essa população mais pobre avançar no sentido de de melhorar de vida socioeconomicamente e você conseguir mesclar mais a sociedade uma classe média consistente e tal com essas pessoas então esses lugares pra serem ocupados por pessoas negras vai ser muito mais difícil porque essas pessoas nem chegam ali né quantas pessoas que chegam naquele lugar em que ela consegue disputar uma vaga num lugar de destaque pouquíssimas né então esse é o problema se você tivesse vamos supor aí sei lá é sei lá dois mil negros juntos unidos né pra formar um partido político por exemplo né seria uma possibilidade mas você não consegue aí quando você consegue aí a gente já teve uma experiência recente disso você junta lá trezentos negros num grupo de whatsapp pra falar ó vamos pensar em candidaturas para pessoas negras e você põe lá trezentos negros que pensam de frente o negócio não sai do lugar os caras não conseguem olhar pro mesmo ponto não conseguem e eu julgo que isso é uma coisa que foi que foi feita pra gente se se matar entendeu os caras dentro de um grupo de whatsapp que eu estava por exemplo os caras me chamaram de preto fascista dentro do grupo de whatsapp que era pra fomentar a candidatura negra os caras xingaram o Fernando Holliday dentro do grupo que ele tava cara você fala meu Deus o que você tá falando uma coisa dessa cara assim esse lugar não é disso pra onde se avança a discussão entendeu então assim a gente se mata enquanto os caras tão dominando os partidos e vai continuar a mesma coisa porque quando a gente se junta pra tentar fazer alguma coisa os caras programaram a gente pra se matar programaram a gente pra brigar programaram a gente pra discordar visceralmente um do outro enquanto os caras tão tomando um cafezinho velho você sabe como é que é lá Brasília os caras brigam ali na frente a noite tá tudo mundo no mesmo jantar entendeu tava lá você vê as festas lá os caras tão tudo junto entendeu entre eles eles brigam na frente lá atrás eles tão fazendo tudo junto e a gente não tem condição de fazer isso velho não conseguimos fazer um negócio desse como que avança eu acho que tá lá na base eu também acho que tá lá na base o problema é o tempo pra estabelecer uma base é demora cara mas os caras demoraram pra eles se estabelecerem também né então eu acho que demora porque consistência demora a gente tem que começar a plantar agora pra daqui a gente nem vai ver esse envio sei lá é claro que dói falar isso né mas eu acredito que não tem outro jeito eu acho que qualquer situação diferente disso é ficar remediando até que a coisa se resolva mas assim pra mim a única maneira de resolver é o tempo claro investindo e dando tempo da coisa se consolidar porque não tem se não se consolidar vai se desfazer então pra ser uma coisa consolidada pra ser firme tem que se estabelecer pelo e o teste do tempo o investimento em educação quanto tempo demorou pra Coreia do Sul se tornar o que é Samsung Hyundai anos e anos investindo em educação básica é mas se for depender de uma vontade política não é então essa que é a questão eu acho que algumas propostas progressistas mais à esquerda são exatamente pra quebrar essa questão do tempo sabe uma vez o CDE mas não te parece que a maioria dos partidos progressistas quer falar assim cara relaxa faz nada não vota em mim eu sou seu porta-voz eu vou fazer não é isso esse é um problema não é assim eu vou te preparar pra você fazer a mudança é por isso que a gente quando progressista tem que fazer essa crítica eu falei aqui que 20 anos a gente ainda tá pensando no Lula como candidato da esquerda porque se a gente tivesse formado e não só o Lula mas todos os outros partidos da esquerda que tentam que tentam candidaturas não tem pessoas negras nem como vice e nem como os candidatos mesmo sabe pra governador pra deputado a gente precisa ter essas pessoas então e se a gente não tiver essa crítica inclusive dentro da esquerda vai passar 20 anos a gente vai estar discutindo um outro cara aí que não tem nada a ver que tá utilizando que tá querendo se vender como o representante de todo mundo mas que no final das contas ainda não é é nunca acaba nunca 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 acaba esse assunto nunca acaba o que o pessoal do chat tá falando pequeno mandíbulas tem gente no chat comendo pizza aí eu não sei nem que horas da pizza chegar a gente tava batendo rangão o chat cara o chat começou até discussões bem produtivas geralmente não temos aqui no chat mas hoje temos muito o que é verdade sabemos que é verdade mas por exemplo naquela hora que você falou do racismo não do racismo estrutural mas do racista em desconstrução perguntaram aqui se vocês acham que existe ex-racista eita eu acho que existe uma pessoa que cresceu achando que era superior e um dia ela tava com tem aquele filme do Edward Edward Norton é muito legal aquele filme aquele é um ex-racismo fica aquele filme pra ele é outra história americana a outra história americana prova que existe racismo em desconstrução esse filme é bom esse filme é bom mas é na marra também aquela cena da guia é foda a crise racista existe foi legal o Edward Norton mostrou com propriedade outra história americana assista eu mandei algumas pra você também no seu asus mas enquanto isso o daniel daniel 2 e deixa eu ver que eles fizeram uma pergunta parecida aqui e o asaf perguntaram aqui você inventou esse nome do asaf não é verdade eles falaram eu vou só porque é asus aqui ele fala asaf não mas é verdade o daniel perguntou qual livro para aprender história africana qual livro vocês recomendam e o asaf falou quais livros vocês indicam para conhecer mais sobre grandes reinos africanos o cara fala com história africana como se a África fosse um país pois é é muito difícil assim tem assim aquela história geral da África da Unesco é muito bom você conhece a história desse livro não foram 30 anos por isso que os caras amam o Lula o Lula fez esse negócio acontecer foi o Haddad que trouxe pra cá foi o Haddad sabe só esse livro eles pegaram 300 historiadores a Unesco pegou 300 historiadores e durante 3 décadas estava tudo revisitando a história da África tentando tirar um pouco a visão racista de algumas de alguns historiadores do passado e recontar todos o que não foi contado é um volume assim são 8 livros 8 8 livros 9 você vai passar a vida e lendo aquele livro que é muito gigantesco e aí o que o Haddad fez quando ele foi ministro da educação foi trazer um resumo de um livro só não resumiu em um livro ou tu resumiu a coleção mas tem de graça tem de graça tem de graça em pdf tem site da Unesco assim eu acho eu o pouco que li eu achei que é muito carregado daquele viés do pós-colonial então é muito marcadamente com essa visão assim mas é importante agora Alberto da Costa Silva africano que é o Joseph Kizerbo esse cara é bom esse cara é bom e tem um livro dele muito bom que é Para Quando a África Livraço é um livro fininho mas é muito bom de entrevista com ele eu tenho agora o Alberto da Costa Silva que é um autor brasileiro diplomata e um dos maiores africanistas brasileiros que tem A Enxá de Alança Manilho Libambo são livros de mil páginas que ele conta a história da África antes da colonização então Alberto da Costa Silva se quiser conhecer da formação dos estados dos países é dos reinos africanos é tem vários a África não é a África não é um país é não mas ele fala dos reinos fala do reino achante fala do reino de Cuxi fala dos reinados é legal cara é legal ele morou muitos anos lá então ele é um é um pesquisador muito importante assim da da ele não é historiador né para os puristas e tal ele é um diplomata e tal mas é é muito bom vale a pena o Fladimar Júnior está perguntando aqui em relação a questão racial nos Estados Unidos principalmente as leis Jim Crow Jim Crow ou Crow? Crow como os partidos republicano e democrata viam essa questão ouviu falar de uma leniência do democrata Woodrow Wilson sobre isso meu o Du Bois detona esse maluco aí racista pra caramba é nossa um dos piores Woodrow Wilson um dos piores ele ele foi um dos caras que quando ele ele entrou pra Casa Branca ele acabou com com eles tinham feito um esquema lá de desegregar o serviço público né então incluir mais pessoas negras ele acabou com isso uma das coisas que ele fez ele acabou com isso o o Du Bois mandou uma carta pra ele mais esculachando Woodrow Wilson um dos presidentes mais racistas que os Estados Unidos já teve é porque é interessante lembrar que mesmo no século passado quase todo mundo tinha um pensamento meio racial mesmo as pessoas mesmo a Abraham Lincoln tinha um pensamento a Abraham Lincoln tinha uma carta dele dizendo ah beleza libertamos todo mundo só que o negro tem a sua posição e a sua posição é guiada por uma pessoa branca tem umas discussões então eu acho complicado olhar pro passado com a visão atual do que a gente discute racismo porque no passado era todo mundo acreditava nessa diferença biológica era racista mesmo racista de verdade de não gostar é de não gostar mesmo não só essa coisa de querer separar e tal mas eu disse o Araújo qual a opinião de vocês sobre David Chappell vocês viram o último especial dele cara o último especial dele é uma porrada o David Chappell é a figura do show business mais importante da atualidade porra que foda é isso que ele é ponto ponto final ele discute as questões é ao mesmo tempo leve e agudo né cara porque a discussão eu não vi o especial dele é cara ele compra uma briga com não é que compra uma briga ele tá comprando uma briga por liberdade de expressão na verdade e essa coisa do bater pra baixo né que falam pra ele né quando ele faz piada com com o LGBT a comunidade trans que odeia ele porque porque ele tirou onda os caras não gostaram ele fala se não gostar então vou zoar mais ainda então ele vai dobrar a aposta tal então só que agora nesse último ele tá discutindo o seguinte ele fala o seguinte ele fala ó escuta nós estamos aqui né nós os negros ele fala nós estamos há 500 anos lutando vocês chegaram agora se organizaram agora e tão querendo mandar em nós também vocês também vocês também agora vocês também é isso vocês são muito mais poderosos que nós e eu não vou permitir que vocês nos massacrem é isso é sobre isso que eu tô falando mano o bagulho é louco ele fala assim agora agora eles acusam ele de tá batendo pra baixo batendo pra baixo eu considero vocês no mesmo nível que eu vocês que tão batendo pra baixo porque vocês fazem negro perder emprego vocês querem destruir a vida de emprego do negro por causa de uma piada mano o bagulho é louco cara ele faz uma agora quer entender a importância dele lá no netflix também tem o mark twain prize que é a entrega a entrega do prêmio o maior prêmio de comédia lá americana pra ele ali você entende o tamanho do homem é incrível e hoje ele é e é um cara que abriu mão de um contrato milionário foi pra áfrica largou tudo e voltou e voltou agora arregaçando né cara que loucura é muito foda esse cara eu acho ele a figura mais importante do showbiz da atualidade ele subiu de um patamar eu acho maior que o que a gente falou agora mesmo do outro documentário Kevin Hart ah sim porque Kevin Hart é mais pop né mas ele como discussão como pensador o chapéu ele é muito inteligente cara ele faz o stand up com uma facilidade que é incrível Alessandro Santana Oficial pergunta pra eles o que eles acham do continente africano se desenvolver muito daqui uns 50 anos só que 100 africanos pois a China tá dominando lá como assim 100 africanos é então não entendi os chineses vão mudar pra África é isso é então o que eles acham do continente africano se desenvolver mas onde que os africanos vão morar então é então daqui 50 anos só que 100 africanos pois a China tá dominando lá será que é culturalmente eu não entendi eu acho que tipo tem uma narrativa bolsonarista sobre só uma coisa de que a China tá dominando comunistas dominando o mundo se ele puder mandar outra explicando outra mensagem explicando melhor a China tá dominando o mundo inteiro em questão econômica como os Estados Unidos dominou os caras estão com medo achando que a China vai dominar o mundo transformar todo mundo em comunista e tal é esse bagulho não faz sentido porque pode pode no máximo acontecer com outro país mas a África é gigantesca e tem muitas outras iniciativas ali é eu não sei se a pergunta da Mariana a Mariana Bonfim aqui a gente já meio que discutiu aqui mandíbula aquela pergunta assim pergunta para os dois se eles se sentem cansados discutir com conservadores que negam ou não acreditam no racismo estrutural da sociedade brasileira eu não acredito no racismo estrutural e eu não sou colocou a posição e o Ale também mas eu tenho uma posição filosófica a respeito disso é o que eu falo então você quer discutir vamos discutir mas eu quero discutir o conceito você quer implodir tudo não eu quero discutir por exemplo o que é estrutura se a pessoa acha que o racismo se você quer discutir a etimologia ou o que significa racismo estrutural você não pode se furtar de discutir o que é o racismo em si porque a maior parte das pessoas que tentam a gente não falou isso o que é o racismo vamos definir o Ale gosta de explicar o que é é difícil eu acho que não tem uma definição exata do que é o racismo porque são várias ideologias a construção histórica é de várias ideologias às vezes alguns malucos que criaram teologias às vezes algumas pessoas que criaram ciência mas o racismo é essa construção imagética de uma raça inferior é de uma raça inferior e não só negros é porque assim o primeiro cara o que é como a gente definiu que era racismo era um cara chamado Samuel Morton que ele pegou o estudo dos cinco crânios lá e falou esse é o crânio do negro que é o último estágio da evolução humana que é mais próximo ao macaco esse é o crânio do mongol esse é o crânio do asiático esse é o crânio do branco então ali a gente poderia dizer que é o início da ciência da raça mas antes tinha outras ideias deterministas outras formas de construir mitologias sobre inferioridade superioridade então assim eu acho que não temos uma definição exata eu costumo definir como uma ficção compartilhada do Yuval Harari que legal isso é uma história que foi contada sobre Yuval Harari do Sapiens ele chama de realidade imaginada não é ficção compartilhada é uma ficção que foi compartilhada e que impactou a nossa sociedade impactou a construção da estrutura da nossa sociedade entendi agora o que aconteceu por exemplo no último BBB transportando isso para a gente aqui dessa coisa de a gente contra eles você é um preto você tem que comportar como eu estou te falando toda essa discussão que teve nesse último BBB como vocês viram isso isso ajudou a discussão ou meio que atrapalhou eu não acompanhei mas você viu eu também não acompanhei eu só vi a repercussão sobre sobre isso cara eu acho que tipo coisas sérias coisas que ficam para a sociedade não se discutem num reality show dessa maneira eu acho que gera uma gera entretenimento de redes sociais eu não sei eu não sei avaliar até que ponto esse entretenimento essas discussões ficam na sociedade ou se a sua garotada de twitter fazendo se envolvendo em mais uma treta chegou a ver direito o que que era cara eu vi assim por cima até escrevi sobre isso eu acho que tem um monte de coisa misturada ali é muito então assim é um ambiente controlado todo mundo está descontrolado dentro desse ambiente controlado então nada daquilo é real o fato é isso nada daquilo é real é um exagero do que a parte da pessoa não é real é não é nada aquela discussão aquelas discussões não são reais aqueles comportamentos não são reais muito provavelmente você não se comportaria daquele jeito se não tivesse enclausurado numa casa durante meses sabendo que tem milhões de pessoas assistindo é entendeu e tem e tem todo e acho que a questão da da como é que se fala da sensibilidade aflorada né então tem essa coisa então todo mundo hoje quer é o que a Rede Globo quer com reality show ou o que a Record quer com a fazenda é que a gente fique preso ali nós estamos aí estamos comentando o assunto quanto tempo faz que acabou isso aí então eles conseguem isso aí porque é isso vamos falar de uma coisa mais recente então que foi essa discussão do Monarch que vocês devem estar por dentro a relação de vocês é a mesma dos outros podcasts lá do Flow vocês estão embaixo do guarda-chuva sim sim tá entendi e essa discussão do Monarch eles vieram aqui semana passada na quinta se não me engano a gente falou sobre isso também liberdade de expressão e aquele tweet que ele explicou bem o contexto de opinião racista é crime ou não vocês estão por dentro disso como diz o Igor a gente toca ideia com o Monarch lá nos baixos direto assim é como diz o Igor ele o Monarch mordeu uma isca os caras jogaram ele não mordeu o tweet de bosta que ele fez cara ele não vai entender mas foi porque eu falei também que o Ambien não era a melhor plataforma pra ele discutir aquilo né e nem a melhor forma de discutir nem o melhor jeito de dizer aquilo e também poucas pessoas tem essa preocupação do Monarch eu acho que as vezes ele se universaliza ele tá achando que todos os garotos do Brasil tão mega preocupados com a liberdade de opinião a gente tá vivendo num país que a gasolina tá 8 reais é cara tem que pagar o boleto aqui quem tá lá tipo falando nossa tão cerceando minha liberdade de discutir no Youtube são pessoas como ele então eu não acho que que ele é eu tenho certeza que ele não é mal intencionado tá ligado a gente como tá achando ele de racista a gente se tromba lá nos bastidores a gente conversa bastante sobre isso e aí eu acho que ele ele só esquece que a liberdade de opinião tem que vir junto com a discussão sobre o impacto de uma mensagem pro comunicador e pra quem tá no meio de entretenimento da publicidade sabe disso que a gente tem que estudar qual o impacto da sua mensagem que as vezes não importa o sentido da sua frase importa como as pessoas vão perceber ela mas você tem controle sobre isso essa é minha dúvida mas tem que você tem controle sobre o que você vai entender da minha frase por mais clara que ela seja mas você tem controle de saber de editar essa frase eu sou professor é imagina se eu se eu chego lá e vou falando de qualquer jeito entendeu então quer dizer ah não aliás todo mundo aqui conhece e deve ter tido na vida professor que não tinha didática como a gente falava entendeu então quer dizer o cara vai lá fala 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 ninguém entende nada por quê porque ele não tem preocupação com se fazer entender um dos princípios da publicidade do texto publicitário é que não pode ter dubidade então você estuda redação publicitária tá lá mano você não pode escrever um texto dúbio porque se você escrever um texto dúbio vai dar merda exatamente é isso é publicidade propaganda por isso que às vezes eu falo pô essa galera da direita que se diz liberal eles realmente entendem mercado como eles estão falando cara porque olha só isso é coisa de publicitário mas o problema então foi a forma e a não preocupação que ele tem com isso ele quer jogar qualquer coisa e as pessoas eu não lembro como que a frase exatamente uma ideia racista é crime uma opinião racista é crime mas isso não veio solto o iFood começou com uma discussão anterior sobre liberdade de expressão aí o Augusto Botelho se não me engano entrou na discussão e ele perguntou pro advogado isso entendeu o iFood o iFood já é uma empresa criticada por questões raciais porque a gente sabe que todo mundo tipo que 90% dos integradores são negros e aí tem uma discussão sobre eles não tratar muito bem essas pessoas então eles tem várias medidas que eles estão tentando tomar pra mitigar esses danos de imagem e imagem importante pras empresas então assim o Monarch tem que entender que tem todo esse contexto cara que se acontecer se seu tweet parecer racista e a empresa já tiver um pé numa polêmica ela vai se afastar cara e isso é a regra do jogo é a regra do mercado porque o mercado e eu sempre falo isso pro Paulo as marcas não querem se mover em polêmica seja pra direita ou seja pra esquerda então os influenciadores da esquerda que falam sobre pautas mega polêmicas não conseguem fechar publica editoriais não fecham patrocínio você sabe que no youtube os youtubers inclusive da direita e da esquerda falam que a política não tá sendo monetizado no youtube por quê? porque as marcas querem good vibes cara então não entram em polêmica porque isso é do jogo mano o cara o good vibes é você falou porque você leu na minha camisa não, não o cara é isso é a mensagem subliminar um aluno meu me fez essa provocação hoje ontem na escola ele falou assim e aí professor ter opinião racista é crime? eu falei não aí ele falou não aí eu falei o que que tá no código penal? aí ele falou eu não sei falei então depois que você lê você volta pra conversar comigo acabou a conversa agora no twitter não dá pra fazer isso é né entendeu? é aí que tá a parada porque no código penal é claro que isso não tá lá você ter uma opinião e tal não é assim que funciona mas no twitter é então eu falei não é aí ele falou ah não é ele tentou se indignar comigo meteu o louco o que que tá no código penal? ah eu não sei então você tá querendo discutir o que é comigo você não sabe você não sabe nem a lei você quer discutir o que é comigo quer me fazer pegadinha tá me tirando existe muito sentimento e aí professor você tá dando palco pra aqueles caras do MBL falei eu tenho que perguntar pra você quem que eu vou chamar no meu programa toma não pra quem que eu tenho que pedir pra não você não tem que pedir pra ninguém então o que você tá falando é não eu gosto do seu programa então você tem que entender que tem hora que eu vou levar a gente que você gosta então no dia que você não gostar você não assiste cara é tão simples isso né mas eu tô lá na frente dele entendeu? no twitter é o cara 2446002 esse cara ele não tem nada a perder ele é o chan ele pega doido tá de cuecão na casa dele os caras perseguem a gente assim tem um cara maluco que começou a me seguir e todo o tweet ele tá lá querendo falar a bosta tá ligado eu falo mano por que que ele simplesmente não para de me seguir mas não ele tá lá realmente querendo são os maiores fãs é esses caras eu falei isso pro Monarca lá nos bastidores cara o racismo qualquer um desses temas machismo LGBT fobia essas coisas assim gera muita dor dor real por mais que algumas pessoas manipulem essa dor de forma política que tão usando pra debate existe essa dor então imagina tipo um cara que perdeu um trampo foi lá numa entrevista de emprego perdeu um trampo sentiu que é por conta de racismo ou porque ele sentiu que alguém tava com medo dele entra no Twitter vê aquele tweet do Monarca não vai gerar ódio na galera porque não tem como conversar então assim você precisa ele entendeu isso ou não? acho que não mas que maravilhoso eu discordo não é? eu falo pra isso aí ele mete essa ele mete essa eu discordo não entendo você mas eu discordo eu entendo você mas eu discordo você discordo você tá errado tudo bem você pode ser que nem minha mãe você tá certo mas vai apanhar do mesmo jeito mas mãe eu falei pra você que eu não sei o que mas vai apanhar do mesmo jeito eu falei então é isso cara tipo a liberdade de opinião não pode ser discutida sem o impacto disso porque inclusive eu falei pra ele porque tem caras que você sabe na Deep Web que pode pegar aquele tweet dele e levantar com bandeira os verdadeiros racistas falando ah alguém levantou uma bandeirinha que é um espaço uma porta pra gente aparecer também ali no debate ele tentou sair pela tangente falando que não porque uma opinião não necessariamente é uma opinião proferida eu posso ter uma opinião dentro da minha cabeça e não falar pra ninguém é um pensamento ah tá bom lá no Twitter você vem meter essa não mano entendeu não é isso super macista mesmo do Chance olhando e falando nossa então quer dizer que a gente pode dizer que a gente pode questionar se ter opinião racista é crime então aqueles caras vão pegar aquela mesma frase dúbia e aparecer no debate por isso tem que entender o impacto da sua mensagem é porque o cara quando vai crucificar ele não vai pegar todo o thread do histórico da conversa vai pegar só uma frase se um cara fala o seguinte um negro todo negro é menos inteligente que o branco o que? alguém escravista tá falando no Twitter? é, se alguém diz uma coisa como essa todo negro o negro é menos inteligente que o branco aí você fala pro cara assim pô, mas como assim? não, isso aí não é verdade não, é a minha opinião o que ele tá falando ali é uma coisa racista certo? com certeza certo? é crime se ele tá falando se o que ele tá proferindo ali é racismo é crime então assim não é tão simples assim entendeu? então não é você ah não mas a minha intenção não importa a intenção que você teve o que importa é o que saiu ali entendi então assim nem sempre ter opinião racista não é crime às vezes é dependendo da opinião que você tem se a opinião for uma porcaria é então não é uma discussão simples ele caiu como o Igor falou ele caiu na conversa e se ferrou porque falou quem como é que é que fala o ditado quem fala muito dá bom dia a cavalo é isso aí e às vezes nem sei o que que é isso mas é isso aí dá bom dia a cavalo é, não sei também as pessoas mas serve pra ele porque é negócio de maconha imagina ele dando bom dia pro cavalo e aí cavalo beleza e às vezes você não tem uma opinião racista mas você tem uma opinião que suja o debate ou às vezes você profere uma frase que dá palco pra maluco ficar aparecendo no debate também porque a galera porque tem pessoas mais intencionadas você não pode ser dúbio é o que mais tem porque às vezes você tem dúbio e eles aparecem eles aparecem mas vocês já sentiram isso de tirar é porque faz pouco tempo vocês estão com o podcast mas já tiraram coisa do contexto pra tempo todo é Twitter cara é 240 caracteres agora então é uma bosta 240 chances de você se foder é de você se errar o Matheus tava lá com a gente lá no último programa falou isso também que ele fez um tweet sobre o Lázaro Ramos e a esposa dele são tipo a Beyoncé e o Jay-Z sabe e aí a galera já começou ah mas você tá querendo comparar os brasileiros com os estadunidenses vai pra outro lado você não consegue prever né cara algumas coisas e o lance da ah uma coisa uma coisa polêmica agora palmitagem tá ligado o que que é é cara o o vocês são a favor disso ah não pode não eu acho que tipo casar com o branco namorar com o branco eu acho que você precisa eu acho que aí é isso a palmitagem né é eu acho que tipo cada um vai na sua consciência deveria ser né é eu entendo que existe uma discussão sobre é sobre estereótipos de mulheres pretas que precisam ser combatidas tá ligado claro é que impedem que as pessoas desejem mulheres negras de alguma maneira que criam estereótipos mesmo o negro sim mesmo o negro tem o estereótipo de que a mulher branca é a melhor pra casar é a mais bonita e esse tipo de coisa então existe alguns estereótipos que devem ser combatidos mas eu acho que isso não impede a gente é querer controlar o coração né pra uma por uma ideologia por uma regra sei lá é que geralmente quem assume essa narrativa assume por por questões políticas com certeza é uma decisão totalmente política não pode ser que é uma que é uma decisão emocional ou uma decisão psíquica porque ninguém consegue nenhum neurocientista é capaz de definir exatamente o que é o amor né tipo o que é o relacionamento como é que a pessoa se apaixona então é uma questão política você é apaixonado por mim você me ama como como cara não um amor sexual sim sim você me ama como um amigo sim com certeza é você faria amor comigo não meu Deus é muito rápido cara passou da minha noite é começou caramba o que que tá virando isso aqui agora meu Deus do céu tô começando a ficar preocupado o Vilela vez ou outra vem com esses papos louco mano eu venho só com os papos assim nunca já vou ligar pra polícia eu quero sair daqui passou da minha noite os caras realmente você bateu aqui na ponta é a hora eu quero sair ileso daqui será que eu vou conseguir sair daqui ileso eu também tô com medo eu vou com vocês caramba mano já tá vamos pro chat então tem mais alguma coisa você me passou tudo aqui cara eu passei ah você passou mais eu passei mais uma aí mas pode ler o Everton Soares ele fez uma pergunta pra gente que é uma pergunta muito interessante cara eu achei aqui ele falou pessoal da mesa eu vi que nos 150 programas nos últimos 150 programas do Inteligência Limitada apenas 6 convidados eram negros aqui vocês acreditam isso é uma pergunta interessante o pessoal fala a mesma coisa às vezes com mulher também ficam fazendo essa e cara todo mundo que faz podcast sente dificuldade agora a gente tá sentindo essa dificuldade agora de convidar mulheres é difícil que ó só tem homens até agora no nosso foi o sétimo programa e a nossa produtora a Vanessa ela contatou acho que mais de 30 e dessas 30 acho que só 3 ou 4 aceitaram porque elas tem medo tem aquela ideia de que podcast é coisa de homem então quem aguenta ficar todo esse meme mulher já mandou a mensagem aqui ó vou dormir vou dormir meu bem beijo pra você tô quase isso é gravado nesse momento ele não tá aqui então tem isso não depende só da gente são coisas que a gente precisa questionar pra que a gente sei lá só vai colocando na cabeça só mas é é de de se ligar é de até mesmo tem essa dificuldade de quem que eu vou chamar pra determinada pauta tem uma questão também de as vezes podcasts são mais do youtube são mais ligados a galera da direita assim sabe então as vezes algumas pessoas se afastam então mas quem que é da direita assim o flow talvez é mais a direita eu vejo pode pá mais a esquerda não é pelo menos eu vejo assim eu não sei mas eu não acho que é só isso pode pá eu vou entrevistar o Lula acabou não indo mas vai mas eu acho complicado colocar numa caixa assim né o podcast é mais de direito cara eu não acho não geralmente quem mais participa por conta das polêmicas de ah sim isso sim quem mais aceita a vir quem mais aceita a vir estão mais acostumados a vir isso sim porque por exemplo agora se você se você convida mais a galera do rap aí ocasionalmente vai vir cada vez mais pessoas negras só que agora que eles estão começando a querer aparecer nos podcasts também um tempo atrás eles não estavam indo daqui a pouco você tem de rock indo para um lugar indo para o outro os de rock vem mais estamos tentando gente para caramba assim cara então não sei não eu acho que tem tem essa dificuldade assim também tem um o pessoal que é muito arredio ainda isso né então como o país está nessa loucura também então o cara acha que porque tem um negócio da jovem panização de tudo então o cara acha que ele vai que é o que aconteceu com a gente né levaram a gente achando que a gente acabou não contando essa história vamos lá volta lá para o morning show voltamos duas horas do podcast aí tipo a gente estava o pessoal que vai fazer o corte tem que juntar essa boa parte depois e aí a gente a galera sumonando um para tentar estar no twitter do outro só que eu curti o conteúdo dele falei pô ele não é um cara que vai chegar discutindo na briga e tal a gente começou a conversar na dm no twitter depois a gente começou a conversar no whatsapp ali aí eu já tinha sido convidado para o morning show quando o bolsonaro foi eleito era uma uma péssima hora para um progressista aí no programa total porque era só lunático zumbi nos comentários e ia ser muito ofendido então eu não tinha aceitado aí passaram-se uns oito meses a Paulinha me chamou de novo quando eu falei você vai discutir com o Paulo Cruz ah esse aqui eu já discuto com ele no whatsapp não falei nada para elas e quando eu cheguei lá no morning show e o nos bastidores e o Paulo chegou também a gente começou a conversar aí os caras já viram que não ia sair treta que não ia sair tanto que a gente nunca mais foi convidado sério a gente nunca mais foi convidado então a Paulinha Carvalho vai estar com a gente lá no Noir nós vamos perguntar para ela por que se não chamaram mais nunca mais nunca mais chamaram a gente para nada nem separados chamaram o Paulo para ir no pânico com o Yuri Marçal mas não chamaram a gente aquele dia foi estranho hein velho foi bem estranho eu não sei se eu quero falar disso a gente já falou quando você veio aqui a gente já falou é então mas chamaram ele com outro cara mas não me chamaram mais para não me chamaram outras vezes assim mas eu não fui não nunca mais me chamaram então mas é isso mas é isso não depende só da gente o pessoal não sabe como é difícil fazer uma agenda de podcast vocês estão começando agora cara a gente quer muita gente às vezes não bate o dia às vezes o cara não tem São Paulo é bem complicado não é fácil o mandíbula é uma das pessoas que faz agenda também né complicado cara para responder quando responde já passou a data que você mandou aí o cara pede uma data você passa a 10 ele responde depois das 10 as 10 já passaram é bem complicado então a gente chama bastante mulher não é falta de vontade às vezes é porque a coisa acaba não acontecendo acaba não rolando mas eu sinceramente eu não fico medindo mesmo olho para lá falo tem tantas mulheres tem tantos pretos tem tantos asiáticos eu não vejo assim eu vejo gente que eu quero conversar né e isso cara eu quero conversar com todo mundo todo mundo é todo mundo mesmo menos bom eu não vou nem falar aqui eu falo no link off aqui mas a gente já falou no ar você não sabe você sabe mas eu não vou falar no ar eu vou te falar depois não é aquela profissão específica não ah tá eu achei que você estava falando de coach não gente que se convidou para vir para cá você está ligado tem a política clara de não chamar coach também essa é a nossa política eu já até pergunto para a pessoa quando ele vai convidar você não é coach mesmo porque as vezes a pessoa não é coach mas parece muito coach então eu tenho que perguntar você não é coach você convidar coach é dar um palco para o cara você vai perguntar você gosta de jujuba ele fala a jujuba é como o sucesso e o sucesso aí o cara começa a falar 20 minutos sobre o que é o sucesso e ele esquece da jujuba aí eu falo tá bom você não falou de jujuba então eu falo como você era na infância cara a infância me deu uma lição de vida que eu uso até hoje ele aciona lá para o slide 10 da cabeça dele e vai só veio um coach aqui para nunca mais velho nossa é muito chato e ele pergunta para você e não aceita o que você fala fala assim Paulo o que é felicidade para você aí você fala não é não foi assim exatamente porque ele não quer saber ele quer saber ele quer vender o lance dele que legal então o conselho o único conselho que eu dou de um cara que está no 331 para vocês que estão no programa a gente está indo para o oitavo oitavo é não chamem coach combinado tá bom beleza mandíbula é isso meu então é o seguinte o Paulo já veio aqui então já fiz as três perguntas finais para ele para você não então vamos nessa falamos da sua carreira da sua história de vida olhando para trás Zalê qual você acha que foi o momento mais difícil na sua vida ou da sua carreira o mais difícil foi um ano atrás quando a minha mãe morreu foi o ano que eu realmente tipo perdi muita das minhas referências de tudo assim sabe eu não sabia o que eu queria mais fazer sei lá às vezes até perdi a vontade de continuar vivendo assim caramba porque eu era muito muito próximo da minha mãe assim então reconstruir uma vontade de continuar e de de seguir em frente assim quando você perde alguém tão tão importante assim para a sua vida é complicado né mano nem posso falar isso porque ainda não perdi meu pai nem minha mãe mas eu imagino que seja a segunda pergunta também é um pouco com isso né a gente vai morrer um dia espero que demore muito tempo e a gente tenha uma produção cultural muitos livros publicados até isso mas quando isso acontecer daqui vai passar mais uns 147 anos nesse mundo dominado pelos robôs talvez e as pessoas vêm aqui nesse vídeo queriam saber quais são suas últimas palavras minhas últimas palavras desliguem as máquinas ele que está falando eu sou pro máquinas eu sou time time robô eu estou do lado de vocês não me escravizem e a terceira a terceira pergunta é se você tem uma dúvida imagino que tenha várias né você é um escritor eu tenho dúvidas sobre tudo cara sobre a vida em si escolhe uma delas pra dividir com a gente uma questão que você pensa nossa assim uma dúvida de última hora assim é complicado religião religião tu já estava falando disso é eu tenho dúvida qual é a sua crença eu acho que eu não consigo me conectar com religiões mais mas e a ideia de Deus de um criador você tem ou não eu tenho eu acho que eu não consigo entender qual é a forma dele como ele se manifesta mas assim na verdade eu acho que eu consigo entender como eu acho que as histórias que todas as religiões contam tumultuam a imagem de Deus que pra você é mais o que é mais uma narrativa então Deus existe mas tem tantas versões dele que a gente se perde no meio do rolê caramba como diz o teólogo que maravilhoso isso como diz o teólogo Karl Barth Deus é o totalmente outro caramba é isso aí que ele falou ele tem a dúvida e você respondeu valeu gente obrigado o no ar podcast no ar podcast escreve n o i r isso no ar podcast por favor se inscrevam lá no nosso canal clica no sininho aquela coisa que vocês conhecem bem então por favor segue a gente também nas redes sociais exatamente você tá como a Lê eu tô como arroba savage fiction ah é é sofisticado no instagram e no twitter não é qualquer coisa tô falando porra savage fiction e o meu é paulocruz.phi no twitter e lá no instagram também sigam lá inscrevam-se no nosso canal ajuda a gente a crescer o nosso podcast tá rolando uns papos super legais porque aí rola esse contraste da gente com o contraste do convidado e tem tido umas entrevistas muito legais então vale a pena tamo esperando vocês lá no nosso canal do no ar podcast é isso aí vilé lá caramba brigadão demais muito da hora a gente falou aqui durante uma hora e meia uma hora e meia o que? o papo durou uma hora e meia uma hora e meia? é olha lá caramba que legal nossa o susto é muito legal quando a galera se liga nossa por isso minha mulher falou só vendo os cancelamentos dos recortes 3 horas muito recorte pelo que eu vi aqui não vai ter nenhum cancelamento a gente não sabe a gente não sabe a gente não sabe a gente falou em inglês falou uma hora falamos também falou teve discussão dedo na cara é cara muito bom viu vilé lá obrigado mais uma vez de vocês deu certo aqui deu certo a sua live eu fui conversando aqui com a Leandes descobri que ele tinha me bloqueado já estou feliz que me desbloqueou ainda não que você saiba não já vi que está me seguindo está tudo certo está tudo certo claro depois de hoje ele vai bloquear de novo mas valeu gente se inscreve torne-se membro e vamos lá né tchau tchau tchau